A Lenda de Ruff Gunnor Vol. 3 O Melhor Amigo do Homem De Leonel Caldela Para Emília, por ser minha casa em qualquer lugar do mundo. E para a equipe do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, por cuidar bem de um escritor com uma bala no peito. Prefácio Detesto clérigos. Nunca gostei deles. Clérigos são personagens artificiais. Eles nasceram na década de 70, a partir de uma ideia de Gary Gygax, um dos criadores de Dungeons & Dragons. Conforme relata o jornalista David M. Ewald, em seu livro Dados e Homens, um dos jogadores queria fazer um vampiro, e outro resolveu montar um caçador de vampiros. Para equilibrar os dois, Gygax deu poderes curativos ao caçador, e este se tornou a base para os futuros clérigos. Fatos são fatos. O conceito de um guerreiro com armadura pesada, capaz de conjurar raios, ressuscitar pessoas e invocar seres de outros planos, não encontra paralelo com nada que já tenha aparecido na história, na mitologia ou na literatura. Talvez eu estivesse um tanto radical, porque no fundo sentia falta de uma obra, isto é, de alguém que me fizesse acreditar nos clérigos. Então, surgiu o Leonel. Mais do que um criador de mundos, Leonel Caldela é um recriador de universos, tarefa, eu diria, ainda mais complicada. Desde o magnífico trabalho que ele fez ao reinterpretar o planeta de Yarton, cenário base do RPG Tormenta, passando pela urbis cyberpunk de Ozob até o cenário de fantasia épica que o leitor tem em mãos, Leonel sempre cumpre a missão sob quaisquer circunstâncias. Do mesmo modo que ele, Ruff Gunnard também tem, agora, sua própria demanda a cumprir. Ruff, conforme retratado por Leonel, não é apenas um guerreiro capaz de conjurar raios. É um personagem repleto de vida, com seus conflitos, suas dúvidas, seus medos, seus defeitos e suas qualidades. Conhecer a trajetória de Ruff desde a infância, acompanhar seu treinamento e suas primeiras batalhas, me fez, enfim, acreditar que os clérigos existiam, ou melhor, que podiam existir em um ambiente fantástico. Leonel reconfigurou minha mente. Por que é isso que ele faz? Ruff Gunnard é um clérigo de verdade. Por que ele foi imaginado por um escritor de verdade? Eduardo Spor, agosto de 2018. O rei solitário O mundo condenado recebeu uma segunda chance. A incontáveis eras, a confraria ancestral dos deuses, moldara uma criação. Céus, terra, mares, montanhas e todas as coisas vivas que lá habitavam. Tudo era verde e bom, e os deuses estavam satisfeitos com sua obra. Os anjos cantavam seus louvores, e os demônios eram poucos e fracos, escondidos nas sombras do inferno, passando fome e medo. Mas os mortais tinham um livre arbítrio, e bastou que os demônios aguardassem para que houvesse um banquete. Aos poucos, ganância, traição e loucura tomaram as terras. As raças mortais guerrearam umas contra as outras, mataram, saquearam e escravizaram seus semelhantes. O mundo verde e bom foi tomado por fogo e aço. Os deuses observavam aquilo com nojo. Arrependeram-se de ter criado o mundo, e decidiram que ele precisava ser destruído. Foi assim que nasceu o primeiro devorador de mundos, uma imensa fera irracional que avançava sem hesitar e sem que nada pudesse detê-la. Ele devastou o que encontrou em seu caminho. As nações foram dilaceradas ante seu apetite horrendo. Nenhum exército podia fazer frente à sua fúria. Os mortais gritaram aos céus pela misericórdia de seus criadores. Mas os deuses deram de ombros. A punição do mundo era justa, e eles não conheciam nenhuma das minúsculas criaturas que estavam sendo massacradas por seu monstro devorador. Os deuses não queriam ajudar os mortais. Mas os demônios, sim. A depravação dos mortais significava a fartura para os demônios. Eles, que se alimentavam da maldade, do ódio e do pecado, morreriam a míngua se o devorador não fosse detido. Assim, os demônios invocaram uma horda de dragões para combater o monstro. Batalhas titânicas sacudiram aquela terra, causando ainda mais devastação. Por fim, o devorador de mundos tombou no deserto. Os mortais gritaram de alegria por sobreviver e os demônios gargalharam já saboreando as iguarias que estavam por vir. E os deuses planejaram sua próxima investida. Inúmeras gerações se passaram e surgiu um segundo devorador. Em vez de um monstro irracional, agora um humano. Uma criança destinada a ser rei, amada por todos a seu redor. um mortal com o poder de fazer a terra tremer e se despedaçar, que era alimentado pela destruição. Incentivado pelos truques dos deuses por um anjo protetor, o garoto derrotou o último dos dragões e acendeu ao poder entre os mortais. Assim como o primeiro devorador de mundos, parecia que nada podia detê-lo. Mas, ao saber de seu destino, o segundo devorador entrou em desespero. Ele foi até um local sagrado onde podia falar com os deuses e ouvir sua resposta. Suplicou para que não fosse obrigado a destruir o mundo. Implorou pelas vidas de todos os mortais. O devorador propôs um pacto. Se pudesse tornar o mundo mais uma vez verde e bom, a criação seria poupada. Se pudesse redimir os pecados de seus semelhantes e impedi-los de pecar de novo, eles poderiam sobreviver. Os deuses escutaram e aceitaram. Assim, começou a estranha jornada do segundo devorador, destinado a destruir o mundo, determinado a salvá-lo. O mundo condenado recebeu uma segunda chance na forma da barganha de seu algoce. O devorador acreditava na bondade dos mortais e tentou reuni-los numa confraria de heróis para que os poderosos protegessem os mais fracos. Sua ingenuidade foi exposta quando o pacto se transformou numa disputa de poder e, então, num massacre. Atacado por uma antiga inimiga, o devorador foi acusado pelos mortais de traição. Foi desprezado e aprisionado por anos numa masmorra. Mas seus seguidores, que o amavam, acreditavam nele e erguiam alto seu estandarte, resgataram o algoce salvador de sua prisão. Libertado, o devorador deixou fluir de sua fúria, destruiu toda uma cidade. Percebeu que não podia contar apenas com a boa índole dos mortais. Era preciso controlá-los. O devorador de mundos abraçou sua linhagem nobre e começou a jornada rumo à realeza. No caminho, foi desafiado pelos demônios que não desejavam que seu banquete acabasse. Lutou contra Baal, o avatar do inferno que continha em si o poder reunido de milhares de abissais. O devorador tornou-se amante do anjo que o guiava e protegia desde o início. Levado por sua alma mortal, cheia de falhas, traiu esse amor. Em sua sede de poder mundano, afastou todos que estavam à sua volta ou os viu morrer para realizar seu objetivo. Por fim, ele se ergueu, vitorioso, mas sozinho. Derrotou Baal, ascendeu ao trono de seu reino, ouviu seu nome nas gargantas de milhares e milhares de súditos fiéis. Estava pronto para forçar os mortais a serem bons. O mundo condenado ganhou uma segunda chance quando começou o reinado soturno e amargo do devorador de mundos, rei Ruff Gunnor I. 1. Natividade Infernal O vento gelado entrou dolorido por suas narinas trazendo o fedor de demônios. Ruff Gunnor soube que estava no caminho certo. Ele avançou pelo caminho pedregoso sempre subindo em meio aos vales eternamente envoltos em sombra, entre paredões escarpados e cheios de gelo antigo. Não havia um metro de chão regular naquela região. Tudo era colinas íngremes, montanhas inclementes e montes de rochas instáveis, resultado de desabamentos ancestrais. Ruff seguia o cheiro da maldade dos abissais, cada vez mais para cima, transpondo colina após colina, montanha após montanha. Anoitecia cedo no inverno. Era início da tarde e o sol já estava começando a se pôr. Por um truque topográfico, o sol quase não tocava aquele caminho. As montanhas se inclinavam e se juntavam, nunca deixando que seus raios tocassem aquelas pedras. Assim, o gelo quase não derretia. As superfícies eram todas escorregadias, cheias de um frio antigo, arraigado. Ruff tinha a impressão de que aquelas rochas, por passar tanto tempo no escuro, já tinham perdido a cor. Ele conseguia captar um pouco de luz pálida e fugidia atrás de si, escapando por alguns minutos no espaço entre os paredões, mas não era suficiente para iluminar o caminho. Na mão esquerda, levava uma tocha, a chama sempre sob risco pelo vento que encanava nos corredores estreitos que a rocha formava. O fogo oferecia iluminação parca, poucos metros à frente, suficiente apenas para avisar dos perigos mais próximos. Não era sua visão que revelava o caminho, ele não tinha mapa. Seguia seu faro, o fedor dos demônios, e a certeza no fundo de seu estômago de que o ritual estava prestes a acontecer. Era difícil seguir de armadura. Embora o arcânion fosse um metal leve, o corpo reclamava por precisar carregá-lo em cada passo daquela perseguição. As placas largas limitavam os movimentos. O elmo restringia a visão. As grevas metálicas que ele trazia nos pés não eram apropriadas para andar sobre terreno traiçoeiro, pedras soltas e gelo escorregadio. A armadura também pouco protegia contra o frio, e Ruff Gunner vestia uma pele de urso negro, algo que o acompanhava há anos. Mas ele não ousava descartar aquela proteção. Seus inimigos estavam perto, muito perto. À noite, quando se entregava a poucas horas de sono, seus sonhos eram acossados por demônios. Ele não conseguia descansar direito. Seu espírito de clérigo de São Arnaldo era atormentado pela proximidade dos abissais. Mas não era dos demônios que Ruff tinha medo. Ele sabia que podia vencer demônios. E, por mais cheios de artimanhas que fossem, Ruff sabia não se deixar enredar por seus truques. Ruff Gunner trajava armadura para se proteger de um inimigo muito pior e rezava para que sua mente não estivesse vulnerável. O cansaço fazia seu coração bater forte, retumbando nos ouvidos dentro do elmo abafado. E cada batida trazia o nome que ele mais temia. Axia. Sozinho no escuro, Ruff era acompanhado apenas pela lembrança de seu antigo amor. Axia que crescera com ele. Axia que o traíra, que traíra todos ao redor dos dois, aliando-se ao dragão Zamir. Axia que se transformara na dama de ferro, uma bruxa profana e assassina. Axia com quem ele se entregara a um arrobo de desejo, mesmo depois de tudo que ela fizera, traindo o amor de um anjo. Axia que agora carregava seus filhos e segundo os cálculos de Ruff devia estar prestes a dar à luz. O sol se escondeu de vez, aumentando ainda mais as trevas e ele se embrenhou num caminho estreito entre dois paredões que se uniam em um só. O vento parou de soprar e o cheiro dos abissais de repente se tornou muito mais forte. Aquele corredor iria desembocar numa caverna, num túnel por dentro da rocha. Ele já tinha se metido em subterrâneos suficientes durante suas aventuras para perceber isso. Sua cabeça começou a latejar. Os olhos lacrimejaram com o fedor acre do inferno. Estava perto dos demônios e isso significava que estava perto de Axia. Ruff não fazia ideia de onde Axia iria parir. Ele sabia que o acontecimento não seria simples. Nada com Axia era simples. Mesmo o ato mais mundano, quando dois antigos amantes cediam e deitavam juntos de novo, com ela tinha implicações sinistras. Ela havia estado com ele para conceber as crianças. Ruff tinha certeza. Avisara-o da gravidez para torturá-lo por algum resquício de amor distorcido ou para atraí-lo para uma armadilha. Não importava. Ruff não deixaria que seus filhos ficassem nas mãos de Axia e seu mestre, seu amante, o dragão caído Zamir. Por isso, sentir o cheiro dos demônios era repugnante, mas era necessário. Ruff pesquisara um antigo ritual divino que tornava um clérigo tão sensível à presença demoníaca quanto um anjo. Então, ele foi guiado por seu faro, por pesadelos, por um instinto de cão de caça que lhe mostrava onde estava a maior concentração dos abissais. A jornada levara-o a alguns caminhos falsos. Chegou a exorcizar 23 demônios do corpo de uma jovem que vivia isolada com sua família numa fazenda, mas procurou evitar distrações. Precisava chegar à Axia antes que o ritual acontecesse. O túnel escuro foi tomado por uma lufada de ar quente com cheiro de enxofre. O coração de Ruff Gunnor bateu mais rápido. Apressou o passo. Deixou a tocha cair. O escuro ainda era total, mas ele não precisava mais enxergar. O cheiro era tão forte que revelava texturas, sutilezas, formas. Um sexto sentido que penetrava fundo em sua alma completava uma percepção muito mais sensível que a mera visão mortal. Os demônios estavam perto. Axia estava perto. Ruff começou a correr pela passagem estreita e serpenteante, sua armadura fazendo o barulho metálico que reverberava na pedra. Puxou o martelo e o escudo. O calor se intensificou fazendo-o suar. Sentiu a boca seca, então tomada pelo gosto amargo do medo. Axia disse para si mesmo sem perceber que falara em voz alta. Uma gargalhada demoníaca abafou o clangor da armadura. Então, o rugido de chamas engolfou tudo. Um brilho alaranjado devolveu a Ruff a visão. O barulho de correntes e uma cantoria lúgubre se uniram àquilo numa cacofonia macabra. Ruff correu e um novo cheiro tomou seus sentidos. Não era cheiro de demônio, mas era tão maligno que podia ser captado pelo faro aguçado por magia. Era uma maldade muito específica que ele conhecia como um aperto na garganta, como um arrependimento que o acompanhava a cada minuto. Era um fedor horrendo e atraente, algo que o ofendia até o fundo, mas o convidava a chegar perto. Era o cheiro de Axia. — Axia! Ele gritou e então irrompeu no salão subterrâneo. Cachoeiras de lava corriam de buracos na rocha. Correntes vindas das sombras atravessavam o aposento inteiro. Estacas de ferro negro com pessoas empaladas ainda vivas faziam um perímetro junto às paredes. As vítimas faziam uma sinfonia de gemidos e nisso eram regidas por pequenos demônios que tocavam sua dor como instrumentos musicais usando anzóis, navalhas, espinhos. Zamir, na forma do velho feiticeiro humano, conduzia um cântico com outros demônios. Havia um lago de lava no meio de tudo. Suspensa sobre o lago em correntes negras estava uma plataforma de pedra e metal. Sobre a plataforma estava Axia, a dama de ferro, deitada com os joelhos para cima e as pernas abertas. Seu ventre estava retezado, a pele pálida cheia de veias roxas misturada com o ferro que de alguma forma tornara-se flexível. Axia suava, grunhia. Um terceiro grupo de abissais enxameava ao redor dela com ferramentas metálicas sinistras como parteiras sádicas. Ruff, ela ofegou sorrindo. Eu sabia que você viria. Axia urrou com mais uma contração. Ao mesmo tempo, a lava jorrou mais forte. as vítimas gritaram mais alto e toda a caverna se encheu de uma nova lufada de calor. Ruff emitiu um grito de guerra e atacou. Ele correu em direção ao lago de lava, martelo em punho e escudo na frente do corpo. Os demônios se jogaram contra ele tentando deter sua passagem, mas eram criaturas enfraquecidas, esfomeadas. Os demônios passavam fome desde que Ruff tinha conquistado o reino de Ganor. O clérigo bateu nos corpos esqualidos com o escudo, enviando os abissais para todas as direções. Um deles caiu à sua frente, todo o ossos sobre pele vermelha retezada. Ruff pisou em seu crânio para tomar impulso, ouvindo o guincho de dor da coisa e saltou. As botas da armadura de Arcanion impulsionaram seu pulo. No ar, ele ergueu o martelo acima da cabeça e se preparou para descê-lo sobre a plataforma de pedra. Áxia! gritou Ruff em fúria. Então, seu corpo foi envolvido por eletricidade. Ele foi jogado para trás por um impacto imaterial, um relâmpago azulado penetrando no metal da armadura, fazendo-o tremer de cima abaixo e ardendo como se estivessem chamas. Ruff caiu pesado no chão da caverna, ainda convulsionando, sentindo o cheiro de seus cabelos, sua barba e sua pele queimados e ouviu a voz de Zamir. Não, maldito! Você roubou meu reino e meu corpo, mas não roubará meus filhos. Ruff se ergueu num movimento automático ainda tremendo. Um demônio com a cabeça de macaco e corpo cheio de escamas se jogou com garras e presas sobre ele. Recebeu um golpe giratório de martelo no estômago e foi arremessado para longe. A mente do clérigo não estava mais no combate, nem mesmo na raiva por Axia. Ruff Gunnor pensava apenas que Zamir achava que os filhos eram dele. Você roubou meu tesouro. Zamir fez com que chamas negras brotassem das pontas de seus dedos em direção a Ruff. Roubou minha força! O fogo escuro rugiu. Ruff rolou pelo chão evitando-o, sentindo o gelado da chama negra. pôs-se de pé num salto já perto de Zamir. Chutou um demônio no peito, desceu o martelo para subi-lo de novo na diagonal contra o tirano. Você me roubou tudo! gritou Zamir, conjurando uma bolha de energia cinzenta a seu redor. A cabeça do martelo bateu na proteção que repeliu Ruff e o forçou recuar. O clérigo deteve o próprio movimento firmando as solas dos pés no chão e viu que uma multidão de demônios caía sobre ele como uma torrente de lodo multicolorido. Protegeu-se com um escudo. Os joelhos dobraram um centímetro sob o impacto e o peso das criaturas. Elas se agarraram em seus braços, suas pernas, sua nuca. Ruff sentiu-os roendo a armadura de Arcânion, metendo os dedos compridos pelas brechas nas placas, tentando arrancar seu elmo. Ouviu outro urro de Axia. Pensou como um estúpido na traição que ela fazia também com Zamir. O tirano achava que os filhos eram dele. Axia surgira no quarto de Ruff para lhe contar sobre a gravidez. Não fazia sentido. Mesmo que ela o estivesse atraindo para uma armadilha, não fazia sentido arriscar que Ruff contasse a verdade para Zamir e colocasse a perder sua mentira. A não ser que Axia tivesse mentido para ele. A não ser que Zamir fosse o verdadeiro pai e Ruff estivesse sendo enganado. O pensamento gerou mais uma onda de fúria confusa. Ruff berrou, descreveu um arco imenso com um martelo, apesar dos demônios agarrados em seu braço, e bateu com ele no chão. A terra tremeu. Rachaduras se espalharam pelo piso da caverna na direção de Zamir. O velho feiticeiro pulou desajeitado enquanto o chão de pedra explodia onde ele estivera. Zamir caiu de mau jeito a poucos metros, banhado por fragmentos, sangrando. Fez outro gesto arcano e Ruff sentiu um milhão de picadas de agulha por seu corpo todo enquanto o sangue era puxado de dentro dele. Ele gritou mais uma vez em uníssono com o grito de dor de Axia e, de novo, bateu com o martelo no chão. Um pedaço enorme do teto se desprendeu e despencou esmagando uma multidão de demônios. Várias das infelizes vítimas humanas que agonizavam nas estacas morreram. Uma misericórdia final. Os demônios conseguiram puxar o elmo de Ruff revelando seu rosto barbudo e suado. No mesmo instante ele mordeu o pescoço de uma das criaturas e sentiu sua boca se inundar com o gosto amargo e repugnante do sangue abissal. Axia! Ruff Gunnor gritou mais uma vez com o queixo lavado de sangue de demônio. Axia! Isso terá um fim agora! Sintam o ódio de São Arnaldo vermes do abismo! Em sua ira Ruff invocou a magia divina que brilhou nele como uma aura dourada sublime cegante. Os demônios guincharam de dor protegendo os olhos sua carne fumegando então se desgrudaram do clérigo. O elmo caiu no chão rolando com um clangor. Ele sentiu a conexão milagrosa, mas apesar de invocar o nome do santo, não parecia com a bênção de São Arnaldo. São Arnaldo não conhecia a fúria, vencia pela mansidão e pela humildade. Aquela era a fúria dos próprios deuses e Ruff sentiu-se muito perto de seus criadores. Por um instante foi um canal perfeito para sua sanha destrutiva. O sangue continuava brotando dele em direção às mãos de Zamir e a dor lancinante e onipresente como milhares de agulhas formigava em seu corpo. Basta! Gritou Ruff e a caverna caiu sobre Zamir soterrando-o com mais um punhado de vítimas em agonia. Eles estão chegando Ruff grunhou Axia entre suas parteiras do inferno. Eles serão maravilhosos Ruff e estão quase aqui. Ele correu para o lago de lava mais uma vez. Não sabia o que fazer. Matar Axia matar bebês recém-nascidos tomá-los para si. E se os filhos não fossem dele? E se fossem de Zamir. Você me roubou tudo. Ruff ouviu a voz abafada do feiticeiro por baixo das pedras. Ele se virou para onde havia soterrado o antigo inimigo. Mas não vai roubar minha prole! Zamir urrou com fúria e por um instante Ruff temeu-o de novo. As rochas explodiram para revelar o velho machucado mas de pé e desafiador. Sem deixar Ruff pensar Zamir conjurou um relâmpago com uma mão e uma torrente de fogo com a outra. Ruff foi de novo paralisado pela eletricidade então envolvido pelas chamas. Caiu no chão gritando sem controle sentindo-se ser consumido tremendo e chacoalhando. não irá roubar roubar meu futuro Zamir proferiu de novo. Maldito seja usurpador não irá tomar de mim mais nada. A agonia que tomava conta do corpo de Ruff Gunnor não preenchia sua mente. No meio do breu de dor ele pensava em outra coisa. Era uma sensação estranha uma dúvida que instantes atrás começara a corroê-lo por dentro. Era ciúme. Os filhos talvez não fossem dele. Talvez Axia tivesse mentido. Talvez aquela fosse mais uma traição. Sua recompensa por ter traído Belitz. Ele próprio era um traidor. Não era melhor que Axia. Não amava mais a bruxa nem queria nenhuma ligação com ela. Mas e se os filhos fossem Zamir? A simples percepção de que talvez tivesse sido enganado era enlouquecedora. Por alguma razão. Ele queria ter certeza. Assim poderia saber o que fazer. Matar bebês recém-nascidos? Seus próprios filhos? Tomar para si a cria demoníaca de um dragão e uma bruxa? Deixar Zamir e Axia em paz para colocar em prática quaisquer planos que estivessem arquitetando? Ele se ergueu mais uma vez com dificuldade. Ferido demais para continuar lutando. Sentiu a pedra a seu redor. Tocou-a com os dedos de sua percepção sobrenatural de devorador de mundos. A montanha começou a tremer e ele saboreou a energia entrando por seus poros, curando as feridas, remendando a carne queimada, aliviando as dores. Zamir bombardeou-o com uma torrente de magia esverdeada, mas o fluxo do alimento que o mundo devorado proporcionava mal o deixou sentir o ataque. O que ele sentia era a dúvida. De quem eram os filhos? Ouviu a gargalhada de Axia e achou que ela pudesse ler seus pensamentos, que ela soubesse a dúvida idiota que o estava comendo por dentro. Mas não. Era só um riso de felicidade, porque logo veio um choro de criança. Ele é lindo, disse Axia chorando, rindo. Meu primogênito é perfeito. Sob o choro do primeiro bebê, Ruff Gunnor de novo tentou avançar para o lago de lava. Um demônio de pele de cristal e espinhos nas costas que se agarrava ao teto tomou a criança nos braços. Cortou o cordão umbilical com seus dentes que refratavam a luz. Seus filhos estão nascendo, disse Axia e os dois homens se viraram. A multidão de demônios voltou a enxamear sobre Ruff, segurando seu corpo, puxando-o para trás. Ele deu um passo pesado, depois outro, ignorando as criaturas. Pisou na mão de um demônio que pegou seu elmo, abaixou-se com dificuldade e agarrou o objeto. Vestiu-o de novo sobre o rosto ensanguentado. Deu mais um passo rumo ao lago de lava. Zamir postou-se à sua frente. Saia de meu caminho, rosnou o clérigo em voz sinistra. Zamir arregalou os olhos de pura raiva. Estremeceu pela audácia daquele humano que mais uma vez desafiava seu poder, seu direito, sua majestade. Ele perdera tudo. Não era mais Zamir, o vermelho. Era Zamir, o tirano caído. Na face do velho, Ruff enxergou a obstinação de quem se agarrava ao último fio de dignidade, de quem não tinha mais quase nada a perder. Só lhe restavam os filhos. se este for nosso último confronto, sibilou o dragão derrotado. Não me arrependerei. Zamir gritou palavras arcanas, sua garganta de humano envelhecido ganhando um pouco do antigo vigor de dragão. Seu corpo se iluminou com energia verde. Ele fez um gesto largo com as duas mãos e bombardeou Ruff com aquela força, como um maremoto, como uma muralha quase sólida de magia. Ruff ergueu o escudo e recebeu o impacto. Viu o aço começar a se desfazer, mas a armadura e o elmo de Arcanion resistiam. Seus ouvidos foram tomados por um zumbido altíssimo, o som da magia. A energia queimava. Era um jorro contínuo que o desintegrava aos poucos. O gosto metálico de sangue invadiu a boca do clérigo misturando-se com o sangue de demônio. Ele sentiu seus dentes ficando frouxos, sangue escorrendo por seus ouvidos, suas narinas, seus olhos, escorrendo por debaixo das unhas, empapando por dentro as manoplas. E contra a torrente, agarrado por demônios, Ruff deu mais um passo. E mais um. A caverna continuava tremendo, o poder do devorador alimentando-o, curando-o e instigando seu apetite enquanto ele avançava. Com a visão tomada de verde, ele só enxergava Zamir à frente, bloqueando seu caminho. Com a audição abafada pelo zumbido, ele só conseguiu distinguir um segundo choro. Meu filho! berrou o feiticeiro em meio às palavras mágicas. Meu segundo filho! Zamir abriu a boca e uma imensa labareda negra se desprendeu de sua garganta, banhando Ruff mais uma vez com o fogo gelado. O clérigo não conteve o grito de dor. Sentiu os joelhos fraquejarem. Os demônios fizeram força puxando-o para baixo, atacando suas pernas, embulando-se em seus ombros para derrubá-lo. Ruff deu mais um passo. E mais um. Ele fechou os olhos e a luminosidade verde invadiu-o por detrás das pálpebras. Não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Não podia ver onde estavam as crianças ou se Axia fazia algo. Ele não podia ver, mas a pedra podia. Expandindo sua consciência através da montanha, Ruff Gunnor sentiu o que a pedra sentia. Dobrou a rocha à sua vontade, destruindo-a, enfraquecendo-a, projetando seu toque. E soube que um demônio em forma de aranha que pendia do teto segurava o segundo bebê numa teia pegajosa. A coisa cortou o cordão umbilical com suas quilíceras e segurou o alto. Do lado, o demônio de cristal apresentava a primeira criança que chorava e se debatia. Era mais uma parte do ritual. Eles não são seus filhos, Amir, ele disse. Mas o tirano estava surdo às suas palavras enquanto berrava a morte mágica contra ele. Eles não são seus filhos. São minha responsabilidade. E mesmo enquanto falava isso, Ruff sentiu o medo ridículo de estar sendo enganado. O pavor primordial que não fazia sentido, mas que era conhecido da humanidade desde os tempos mais primitivos. Mesmo odiando Axia, mesmo vendo como o parto era um ritual profano e sabendo que aqueles bebês seriam peões em algum jogo demoníaco, ele teve medo de que os filhos não fossem seus. Seria certo matar a cria do dragão? Seria certo matar sua própria prole? Ele achou que ouvia a voz doce e melíflua de Axia, mas eram só seus ouvidos cheios de sangue tomados pelo som da magia pregando-lhe peças. Era só uma ilusão ouvir Axia sussurrando para ele, dizendo que agora finalmente eram uma família. Ruff deu mais um passo e então estava muito perto de Zamir. O escudo se desfez em frangalhos moles e ele sacudiu o braço descartando-os. usou a mão livre para segurar a garganta de Zamir. O mago gesticulou e a energia verde banhou os dois emanando dele, ferindo ambos. Ruff chegou o rosto mais perto do inimigo. Viu ele também sangrar ante a torrente arcana. Viu suas lágrimas vermelhas, sua pele fina se quebrando sob o próprio ataque. Os demônios tentavam segurar Ruff Gunnor, mas eram só um peso a mais. Eram coisas desprezíveis que não mereciam atenção. O mundo era ele mesmo, Zamir, Axia e os bebês que pertenciam aos três e não pertenciam a ninguém. Você não passará! tossiu Zamir sob o aperto forte da manopla. Eu não preciso passar! E então o devorador de mundos parou de se controlar. Ruff tinha medo de sua própria fome, tinha medo da própria delícia com a destruição. o terremoto era uma sensação boa demais e ele sabia que seu instinto era devastar até que não restasse mais nada. Seu apetite nunca seria saciado e por isso ele mantinha as rédeas firmes. Não usava o poder se pudesse evitar. Canalizava-o através do martelo. Não se deixava levar pela vontade. Com um sorriso voraz, ele abandonou o autocontrole. A caverna foi tomada por um estrondo monumental quando a plataforma onde Axia estava deitada foi destruída sem que Ruff precisasse tocar nela. O teto acima explodiu, deixando jorrar lava sobre a dama de ferro e seus demônios. O calor era suficiente para matar qualquer ser humano, fazer a pele se descolar da carne e derreter os olhos. Mas Ruff era alimentado pela ruína e só sentiu mais fome. Zamir caiu, finalmente deixando de conjurar o maremoto verde. O lago de lava se expandiu, a cratera se alargando. O feiticeiro por um instante ficou solto no ar, desabando para trás. Mas então foi seguro por um bando de demônios. Ruff olhou para cima. A visão turva de sangue, de ondas de calor, de lágrimas que brotavam com o vapor fervente. Viu Axia. Banhada pela lava, ela estava incólume, não mais deitada na plataforma, mas suspensa no ar por correntes que surgiam da escuridão. Os demônios e os bebês também recebiam o batismo de fogo. As crianças não se feriam, mas pareciam sentir toda a dor que aquilo provocaria num humano normal. Axia olhou bem nos olhos de Ruff e sorriu. Eu também fui batizada na dor. Eu também fui batizada no ódio. Eu sabia que meus filhos seriam tratados como monstros desde sempre. Isso só os deixa mais fortes. Então, ela gruniu e, suspensa como estava, deu à luz o terceiro. A criança veio ao mundo sob as cachoeiras de lava, berrando de agonia. Foi apanhada por correntes cheias de espinhos, anzóis e arame farpado que se projetaram do fogo e da treva. O bebê foi envolto naquela manta macabra. Sua pele foi perfurada. Seu sangue era negro. As navalhas cortaram o cordão umbilical. Axia, suspensa pelo metal, cercada por seus três filhos, seguros pelo demônio de cristal, pelo demônio aranha, pelo demônio das correntes, banhada pela lava, parecia uma santa inversa. Uma bruxa cuja profanidade era tão perfeita que se tornava uma espécie de pureza. O nascimento foi anunciado pelo terremoto do devorador e três demônios vieram dar aos bebês presentes de agonia. Os dois pais assistiam àquilo, momentos após estarem galfinhados em combate feroz. Axia, a dama de ferro, abriu os braços e recebeu dos abissais seus três milagres do inferno. Eles são perfeitos, sorriu a mãe. Ruff bateu com o martelo no chão e a montanha rachou por dentro. Um rochedo emergiu do lago de lava e o clérigo pulou para lá. Caiu pesado sobre a pedra que no mesmo instante começou a se esfacelar a seus pés. Equilibrou-se enquanto ela boiava na lava, derretendo devagar. E ficou a poucos metros de Axia. Entregue-os a mim, exigiu. Em nome de São Arnaldo, entregue as crianças a mim. O nome de nenhum santo vai sujar este local, ela respondeu sem se alterar. O amor falso de seus deuses e santos não vai macular meus filhos. Este lugar é de dor e de ódio, mas não de mentiras. Então responda. Eles são meus? Axia apenas sorriu com seus lábios negros. Ruff pulou às cegas sem ter uma plataforma onde cair, apenas para atingi-la com o martelo. Naquele momento, não se importava em morrer desde que fizesse algo. O demônio de cristal se interpôs na frente de Axia e foi atingido pelo impacto do arcânio. Ele se estilhaçou em um milhão de fragmentos que refletiram a luz do fogo e da lava, colorindo a caverna. O demônio-aranha num instante envolveu os três bebês em sua teia e os tirou do braço da mãe puxando-os para cima. Ruff, em queda livre, se agarrou no demônio de correntes para não despencar na lava. O metal se enrolou em seu braço, os anzóis e os espinhos fincando-se em sua carne. Entregue-os a mim! Ele urrou de novo. Axia acendeu puxada para cima pelas correntes. Ela foi envolta na cachoeira de lava, sua imagem ficando turva, uma mera mancha negra em meio ao laranja e vermelho. Buracos se abriram na parede de pedra e deles emergiu o cheiro forte de enxofre. Lá de dentro também surgiram gargalhadas, o riso esganiçado dos demônios. Os bebês foram puxados pelas teias para dentro da pedra. Ruff olhou para baixo e lá estava Zamir, de olhos arregalados. Meus filhos! gritou o tirano. Meus filhos! O chão se abriu sob os pés do feiticeiro e centenas de braços e mãos surgiram numa nuvem de fumaça puxando-o para baixo. Pendurado no demônio, Ruff gritou de frustração. Eles estavam fugindo. Não! Uma rachadura cortou as paredes e o teto. Não! Sua fúria partiu a caverna ao meio. A lava jorrou, errando-o por pouco. Um pedregulho do tamanho de dez homens foi arremessado horizontalmente contra o demônio de correntes quebrando-o. Com as lâminas perforando sua armadura e sua pele, Ruff caiu de novo. Uma nova plataforma de pedra emergiu da lava, a destruição moldando-se à vontade do devorador. Ele desabou de costas na superfície dura perdendo o fôlego. Os demônios tentavam fugir de volta ao inferno. Muitos foram pegos no desabamento e na lava. Ruff viu uma criaturinha pequena se arrastar na plataforma onde ele estava, desesperada de medo, e esmagou-a para descontar sua raiva. Os três bebês estavam sumindo dentro da parede, sendo levados pelos buracos. Devolvam-nos! Devolvam! Ele ia dizer meus filhos, mas as palavras se prenderam em sua garganta e ele arremessou o martelo contra a parede, acertando-o entre os túneis. Mas não eram passagens para dentro da montanha. Eram portais para o inferno. Onde um instante atrás havia um túnel pelo qual as crianças estavam sendo levadas, agora era só rocha sólida e rios de lava. O martelo atingiu a rocha com uma explosão e a montanha veio abaixo. O teto acima da cabeça de Ruff explodiu aos céus revelando o negrume da noite. Lava iluminou as trevas. A montanha foi arremessada para todos os lados, castigando os vales, destruindo colinas, causando mais desabamentos. A montanha ruiu a seu redor. Os vales da região foram banhados por lava e soterrados por avalanches. Ruff ajoelhou-se sobre a plataforma sem o martelo e ergueu as mãos retezadas aos céus, implorando aos deuses e aos demônios que fizessem algo. Gritou e o mundo respondeu, urrando um terremoto, abrindo fossos no solo, fazendo um paredão vertical despencar sobre outro. O martelo emergiu em meio à pedra enquanto o devorador de mundos gritava sua derrota. A lava esfriou, as rochas se acomodaram e aquela ruína se tornou aos poucos apenas parte da paisagem. Da mesma forma, a fúria de Ruff Gunnor esfriou, dando lugar a um vazio enjoativo. Ele ficou muito tempo ali, de joelhos. O rei sem corte, o conquistador sem triunfo, o pai sem filhos. 2. O alvorecer do santo Esta é a história do rei Ruff Gunnor I, o matador do dragão, o santo de pés descalços, o escolhido de São Arnaldo, aquele que tirou as terras livres da tirania de Zamir e devolveu a elas o nome de Gunnor. Esta é a história do homem que fundou um reino, que alimentou os famintos e deu alento aos desabrigados. Ouçam-na, pois ele é nosso libertador. O povo gritou Gunnor, Gunnor, Gunnor. Ruff ergueu a mão em bênção, vendo a multidão em êxtase e súplica lá embaixo. O gesto fez o povo calar, exceto os murmúrios de beatitude e o choro dos mais fanáticos. Muitas daquelas pessoas estavam enxergando o rei pela primeira vez naquela sacada alta. O arauto, erguido num palanque no meio da praça, era cercado por membros da guarda de honra. Ruff sabia o que viria a seguir. O homem, um menestrel de voz poderosa e dom para a dramaticidade, iria contar a versão embelezada de sua infância no mosteiro, sua luta contra Zamir, a peregrinação até Lago de Pó, a forja da armadura de Arcânion, o triunfo contra o dragão. Iria enredar o povo com o relato da luta contra a ordem de São Teodric, quando Ruff realizara o milagre de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Contaria então sobre a tomada da cidade de Gunnor, a fundação da cidadela de São Arnaldo, a defesa da capital e a derrota do demônio Baal, quando, enfim, ele se coroara rei sob os olhos de um anjo. Não entraria na história de Coren, o general que salvou Ruff tantas vezes e manteve o exército unido quando ele estava preso. Não entraria na história Axia, responsável pela destruição do mosteiro. Não entraria na história a própria traição de Ruff que escolhera se deitar com a inimiga e com isso gerar a maldade suficiente para alimentar o maior dos demônios. Nada disso fazia parte da narrativa. Era importante unir o povo em torno dele mesmo, não diluir seu heroísmo com a verdade. Lembrando de Coren, Ruff pensou em quanto tempo fazia desde que vira o amigo pela última vez. Lembrando de Axia, pensou que seus filhos já estariam com cinco anos. Ele ficou visível na sacada, estoico sob o sol enquanto o arauto começava a história. O povo se dividia entre olhar para ele e para o menestrel. A voz do homem já estava quase abafada pelos murmúrios dos plebeus. De vez em quando havia um grito. Majestade, cure meu filho doente! Majestade, abençoe meu casamento! Majestade, faça com que a chuva caia em minha fazenda este ano! Aquela gente viera de todos os cantos de Gunnor para o festival. Muitos deles teriam só aquela chance na vida toda para enxergar o rei, suplicar que ele resolvesse seus problemas mundanos, assim como resolver os problemas monumentais do reino todo. Ruff tinha ao mesmo tempo vontade de abraçar cada uma daquelas pessoas e ajudá-las no que pudesse e sacudi-las e dizer que era inútil esperar por um messias para fazer a peste ir embora, para tornar uma esposa feliz, para forçar a chuva a cair. Mas agora ele era um rei. Não fazia nada disso, apenas aparecia na sacada. Na verdade, se fossem só pessoas de Gunnor, seria fácil. Pessoas de todo o mundo conhecido estavam na cidade para o festival. Ruff nunca vira tanta gente junta, tanta gente diferente, tantas raças, roupas coloridas e bandeiras com brasões nobres. Mas já não ficava mais impressionado. Há anos ele deixara o assombro do monge que arregalara os olhos para a multidão em abismo sereno. Aquilo era só uma aversão maior do que ele enxergava todos os dias, o burburinho da cidade de Gunnor, a capital. Ruff virou os olhos do povo abaixo para o lado mais distante da praça. Não era possível enxergar um metro de chão. Cada espaço estava atopetado de visitantes, bardos se apresentando, vendedores de doces e frituras, artistas mambembes, punguistas furtivos, mascates fanfarrões, bêbados felizes. Entre aquele formigueiro destacava-se a estátua. Ela ainda estava coberta. Seria revelada naquela noite, na abertura oficial do festival. Ruff não podia pensar muito na grande obra de arte ou ficaria com tanta vergonha de si mesmo que se encolheria de constrangimento. A estátua retratava ele mesmo em sua armadura, brandindo o seu martelo com o pé sobre a cabeça de um dragão. Fora esculpida pela melhor artista de Gunnor, uma mulher surda e muda, com olhos e mãos tão apurados que falava sem sons, apenas por suas imagens. A estátua tinha 10 metros de altura e exigirá anos para ser completada. Ela comemorava a mesma coisa que o festival, os 10 anos da queda de Zamir, uma década do fim da tirania. Na praça, o arauto estava chegando à parte da história em que Ruff salvava a vida de um gato e assim descobria seus poderes clericais. Aquele relato preservara o filhote de gato, mas não deixara espaço para Coren. Era melhor assim. O rei repetiu para si mesmo em silêncio. Era necessário. As pessoas precisavam se unir em torno dele para que o mundo pudesse ser salvo. Um herói desaparecido que fizera boa parte do trabalho verdadeiro só iria complicar as coisas. Mas era injusto. Era mais uma traição. Lá embaixo, ao longe, ele viu uma comitiva de cavaleiros abrindo caminho entre o povo. Eles erguiam seus estandartes com orgulho. Mostravam um brasão que ele não conhecia, o unicórnio rampante. Devia ser alguma ordem estrangeira. A convocação para o festival dera certo. Gunnor estava cheia de estrangeiros. Ruff teria que consultar os bardos e monges especialistas em heráldica para saber qual era aquele estandarte e vários outros que adornavam a cidade. Nem a convocação para o malfadado Pacto do Abismo na cidade de Abismo Sereno tantos anos atrás tinha atraído tamanha variedade de pessoas. As raças não humanas tinham se tornado tão comuns na capital nas últimas semanas que nem provocavam mais estranhamento. Era mais fácil ver um plebeu bebendo na taverna com um anão e um homem com cabeça de lobo do que vê-lo apontando para os dois com assombro. Todos comemoravam a derrocada de Zamir. Todos mesmo nos reinos mais distantes tinham sentido o alívio de não mais ter um gigantesco dragão vermelho governando um reino. Embora as relações diplomáticas fossem ainda tênues e ele não tivesse conhecido pessoalmente nenhum outro rei Ruff sabia que seu nome era assunto nos salões de todas as terras. Homens e mulheres poderosos admiravam seus feitos pensavam em se aliar a ele ou em como manipulá-lo. O devaneio de Ruff foi interrompido por um servo enquanto o arauto na praça contava sobre o primeiro ataque de Zamir ao mosteiro. Perdão, majestade, disse o homem muito curvado num gesto cerimonial. Há alguém que pede por vossa presença. Ruff deu uma última bênção ao povo lá embaixo e se virou. Há alguém? Faz parte da lista de nomes que vossa majestade designou como familiares. Ruff deixou um meio sorriso se formar no rosto. O prior Nicolas da cidadela de São Arnaldo, majestade. O rosto do rei se iluminou. Como se voltasse a ser um garoto, Ruff agradeceu rápido ao servo e partiu, controlando-se para não correr. O homem lhe deu passagem, sempre curvado, sem nunca lhe virar as costas. Ruff se apressou pelos corredores, sendo saudado por uma profusão de mesuras por onde passava, até encontrar Nicolas, numa sala de guerra vazia, vestido com o hábito marrom e simples dos monges de São Arnaldo, servindo duas canecas com cerveja de uma ânfora. Nicolas! Ao entrar na sala, Ruff parou de se conter. Deu uma risada de felicidade e em dois passos estava sobre o amigo. Tomou Nicolas nos braços, apertou o forte contra a armadura, ergueu-o do chão. Nicolas! Olá, irmão Ruff, disse o monge com um sorriso de afeto. Então, abraçou Ruff mais uma vez, com um carinho fraternal ou paterno. Ruff segurou Nicolas pelos ombros, à distância dos braços, e olhou-o com atenção, notando as diferenças desde sua última visita. A cidadela de São Arnaldo ficava no meio dos pântanos cinzentos. Viajar para lá era muito difícil. A vida monástica na cidadela era de isolamento, trabalho e contemplação. Assim, Nicolas, como prior, só tinha visitado a capital uma vez nos cinco anos desde que assumira a liderança da ordem. E desde então, o tempo tinha cobrado seu preço. O monge já tinha vários cabelos brancos. Há muito perder a graça desajeitada da juventude. Mas agora, se movia um pouco mais devagar do que Ruff lembrava. Tinha arrugas nos cantos dos olhos e ao redor da boca. Sua voz estava mais rouca. Suas palavras eram mais lentas. Assim como o rei, o monge tinha sofrido perdas e cada uma delas o deixara mais abatido, mais cansado, com alguma cicatriz invisível. O sorriso de Nicolas nunca mais fora tão aberto depois da morte do irmão Dunius na batalha contra as forças infernais de Baal na própria cidade de Ganor. De certo, ele não gostava de pisar em Ganor, também para não passar pela catedral reconstruída e lembrar do desabamento do prédio sagrado que matara seu melhor amigo. Nicolas colocou a mão no rosto de Ruff, uma expressão de carinho que só existia entre uma família. Você parece mesmo um rei. Preciso parecer. Você é um rei, Ruff. Meu orgulho não cabe dentro de mim. Mas venha, sente-se aqui comigo. Há muito não conversamos com uma caneca de cerveja. Ruff desabou na cadeira e antes que pudesse notar já tinha removido algumas partes da armadura. Debruçou-se na mesa como um garoto. Secou a primeira caneca e Nicolas lhe serviu outra sem pensar. Nenhum dos dois notou quando escureceu lá fora. Só perceberam que um servo pediu licença, entrou na sala e acendeu algumas velas. Havia um comando permanente de nunca interromper o rei quando ele estivesse com seus familiares, a não ser no caso das maiores emergências. Ruff sabia que tinha deveres lhe esperando. Muitos emissários de reinos distantes ou nobres de suas próprias terras queriam sua atenção. Mas, por enquanto, ele só tinha ouvidos para o irmão Nicolas, que o tirara do túnel proibido quando ele era apenas uma criança. Eles falaram sobre a vida na cidadela, sobre a prosperidade do reino. Ganor era agora uma terra de fartura e paz. As ocasionais escaramuças entre lordes vizinhos eram rapidamente abafadas pelas tropas do rei. E o próprio Ruff visitava os feudos sempre que podia, ouvindo as reclamações de senhores e plebeus, esforçando-se ao máximo para resolver tudo de forma justa. Nos cinco anos de seu reinado, Ruff não vira nenhuma grande revolta, nenhum ataque externo. O povo amava-o por isso. Finalmente podia fazer planos para o futuro, sabendo que o futuro existiria. Finalmente podia acumular algum ouro e deixá-lo para os filhos, sem que acabasse nos tesouros de um dragão ou de um nobre ganancioso. Já a cidadela de São Arnaldo era um lugar onde a sabedoria imperava. Ruff tinha dado total autonomia a Nicholas para liderar a ordem e governar aquela terra exígua como achasse melhor. No meio do pântano surgia uma nova geração de filósofos e pesquisadores. Os jovens monges copiavam textos antigos e os mais velhos produziam conhecimento novo e criavam porcos. Porcos? Perguntou Ruff risonho. Porcos? O outro deu de ombros. Como alimento? Vocês conseguem criar porcos no pântano? Não muito bem, mas também não se cria nada com facilidade no pântano, a não ser que o cardápio seja sanguessuga no café, almoço e jantar. Os dois riram. E... Começou Nicholas sem ter coragem de terminar a pergunta. Coren? O monge fez que sim com a cabeça. Ruff desfez o sorriso, mas não por estar irritado com um amigo. Apenas não conseguia disfarçar a tristeza. Nunca mais vi rastro dele, disse o rei, tentando se servir de mais cerveja. Viu que mais uma ânfora tinha acabado. Eu pensei em mandar procurá-lo, mas... Ruff, não me diga que você não vai atrás de Coren por orgulho. Não é orgulho! Ele protestou um pouco mais alto do que pretendia. Então, pigarreou e baixou a voz. Não é orgulho. Não só isso, pelo menos. Ele foi embora, Nicholas. Ele não queria estar aqui. Forçá-lo a voltar é injusto. Essa atitude de Coren não faz sentido. Faz. Ruff soltou um suspiro fundo. É mais fácil pensar que não, mas faz todo o sentido do mundo. Eu abandonei a bandeira da cabeça de cabra. Ninguém é tão apegado a uma bandeira. A bandeira é só um símbolo. Coren não queria viver no meio da política palaciana. Não queria estar sob o estandarte do leão. Acima de tudo, não concordava com o que estou fazendo. Ele sabe que você faz o que é necessário para o mundo. Ele tem que saber. Você nunca foi ambicioso, Ruff. E ele viu o que minha traição causou quando estive com Axia. Nicholas ficou quieto. Aquele era um tópico muito sensível. Um formigamento estranho tomou conta do corpo do monge. Sua boca ficou seca. Ele teve vergonha, embora o culpado fosse Ruff. Não queria confrontá-lo. Já tinha ouvido seu pedido de perdão, mas não conseguia olhá-lo no rosto. Ao trair o amor de um anjo, Ruff tinha alimentado o demônio Baal, que assim pôde liderar um exército contra a capital. Não fosse a traição, Dunius estaria vivo. Muita gente estaria viva. Eu queria Coren aqui mais do que tudo, admitiu Ruff. Mas ele tem direito de não concordar comigo. Ele foi leal desde que éramos crianças. Mas ele é uma pessoa tão importante quanto eu. Mas, ele foi o general, ele uniu os guerreiros e os manteve lutando quando eu não pude. Eu traí Coren tanto quanto Belitz ao deitar com Axia. Ele não pode viver em minha sombra, tem direito à sua própria vida. Não posso exigir que fique aqui. Nicholas não discordou. Ficaram em silêncio. Existe algo. Ruff começou, mas balançou a cabeça e desistiu. Fale? Não. É melhor não. Sei quando um acólito precisa se confessar, irmão Ruff. Nicholas forçou-se a sorrir de novo, apesar de si mesmo. Você tem algo pesando em seu peito. Coloque para fora. Por São Arnaldo, você deve ser um bom prior. O segundo melhor prior que essas terras já viram, majestade. Colocou a mão no ombro de Ruff. O rei tomou fôlego e enfim disse. Não foi só isso que aconteceu daquela vez, Nicholas. Por mais mortes que tenha havido, houve outra coisa. Axia ficou grávida. Tenho três filhos de cinco anos. Ficaram bastante tempo falando sobre isso. Não beberam mais e o assunto lúgubre trouxe sobriedade. Nenhum dos dois teve apetite, embora os servos tenham oferecido comida. Quem mais sabe? Disse Nicholas por fim, passando a mão nos cabelos num gesto exausto. Quase ninguém. Eu, você, Axia, é claro. Eu espalhei um punhado de agentes de confiança pelo mundo para tentar obter alguma notícia sobre as crianças. Alguns desapareceram, mas a maioria ainda manda relatórios. Ninguém sabe de nada. E você confia nesses homens? São veteranos da batalha contra Zamir. Eu os conheço e eles me conhecem. Se alguém vai me trair, não são eles. E Zamir, sabe? Ruff fechou os olhos. Zamir acha que os filhos são dele. E podem ser? Podem, ele confessou. Podem ser filhos do dragão ou podem ser meus. Isso me mastiga por dentro, Nicholas. Isso não me deixa dormir direito desde quando presenciei aquele ritual. Eu tenho responsabilidade sobre essas crianças. Elas já têm quase a idade que eu tinha quando vocês me encontraram. Fico imaginando. Não é culpa sua. Sim, é. Irmão Ruff, olhe para mim. Ruff abriu os olhos sério. Você já pagou por seus erros. Tocou de leve na testa do rei. Eu o absolvo. Ruff afundou o rosto nas mãos e caiu num choro convulsivo. Nicholas deu um tapinho em seu ombro. Sorriu com os lábios apertados, já preparando algumas palavras de conforto. Conhecia aquela enxurrada de sentimentos. Era a culpa que muitos carregavam, embora ninguém tivesse um fardo tão grande quanto o Ruff Gunnor. No fim, ele era igual a todos. Você não entende nada, disse Ruff emergindo dos soluços. Nicholas foi pego de surpresa. Eu já disse, irmão Ruff. Você está absolvido. Você não tem poder para me absorver, Nicholas. Ninguém tem. Ruff, São Arnaldo vê o que está em seu coração. São Arnaldo nunca conheceu um dever como o meu. São Arnaldo não sabe nada. Nicholas ficou calado, a boca entreaberta. Alimentar os famintos? Isso é piada. É uma brincadeira. Eu preciso controlar o comportamento de todas as pessoas do mundo. Está entendendo? Todas. O santo irá guiá-lo. Só os deuses podem me guiar, Nicholas. Só eles sabem o que preciso fazer. Por isso, devo viver cada dia como eles ditam. Por isso, tudo deve ser como eles ordenam. Os deuses são tudo, não entende? Os deuses precisam ser obedecidos ou vão destruir este mundo. Ruff, tudo o que você já fez, tudo o que fiz não é nada. Olha a seu redor. Um reino prosperando. É insignificante. Eu preciso salvar o mundo. Tudo precisa ser verde. Ruff bateu com o punho na mesa. Ruff! Verde! Bateu de novo, derrubando uma ânfora. E bom! Outra pancada. Verde e bom! Bateu de novo e Nicholas viu rachaduras se espalharem pelas paredes e pelo teto. Ruff já tinha parado de chorar e agora olhava vidrado para ele. Todos precisam viver de acordo com a lei dos deuses, Nicholas. Eles são nossos juízes e eles não nos compreendem. Eles nunca viveram um dia na terra. Eles nunca sentiram frio em meio a chuva ou passaram fome durante uma seca. Eles não conhecem a dor e a necessidade. Mas eles olham o mundo e veem traição e loucura ou tudo verde e bom. Não há meio termo. É o paraíso ou a destruição? Silêncio. Ruff estava ofegando. Ninguém pode viver totalmente de acordo com os preceitos divinos, irmão Ruff. Eu posso. Eu preciso. Ruff se ergueu. E para que o mundo tenha uma chance, todos irão. Pela manhã, o rei atravessou as ruas de Ganor, seguido por sua guarda de honra e seu cortejo em direção à estátua. O povo se aglomerava para vê-lo. Soldados de capa vermelha postavam-se dos dois lados, formando um corredor para que Ruff passasse. Liderando a procissão, havia dois clérigos sacudindo turíbulos por onde amanavam incenso de cheiro doce. Depois deles, seguia o arcebispo de Ganor, Dom Arquilon, um religioso jovem e cheio de vigor, escolhido a dedo pelo rei. Em seguida, vinham alguns dos soldados veteranos mais leais. Eram aqueles que tinham lutado contra os hobgoblins de Zamir desde o início. Muitos recrutados em Lago de Pó, alguns ainda provenientes da aldeia próxima ao mosteiro. Eram heróis quase tão lendários quanto o próprio Ruff, homens e mulheres que faziam parte de uma irmandade aclamada e gloriosa, que confiavam uns nos outros com suas vidas e eram os mais honrados a servir ao rei. Já havia canções também sobre eles. Dez anos era muito tempo para construir uma reputação. Os heróis tinham até mesmo a permissão especial de trazer, bordado do lado de dentro de suas capas, o brasão da cabeça de cabra. Eles haviam seguido aquele estandarte e Ruff concedera-lhes o favor de continuar usando pelo menos em segredo. Muitos cidadãos de Gunnor conheciam seus nomes e os favoritos da multidão eram saudados aos gritos. Hector! Nila! Tidvil! E então, do meio do burburinho, veio um grito. Coren! O general! Onde está o general Coren? O nome de Coren foi gritado várias vezes. O povo lembrava de quem os havia conduzido durante muito tempo. Mas então, logo após os veteranos, passava o rei. E por onde ele passava, a celebração de qualquer outro nome era abafada pelo retumbar uníssono de uma só palavra. Gunnor! 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 A cada passo, Ruff ouvia o próprio nome, explodindo em meio ao povo como um trovão. Seu peito se remexia de um jeito estranho ante aquela aclamação. Não importava quantas vezes ocorresse. Gunnor! 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 Depois do rei, caminhava o gigante Jorgrund, tentando tapar os ouvidos com a única mão e fazendo caretas para os homenzinhos que nunca paravam de gritar. Ele já era uma figura conhecida na cidade. Famoso por devorar rebanhos inteiros, secar adegas, massacrar inimigos com uma ferocidade que era rivalizada apenas pelo próprio rei. Jorgrund coçou o traseiro e deixou arrastar no chão o imenso mangual de três cabeças, a arma que Ruff tinha forjado para ele e que fazia às vezes de mão direita. O elfo Ediriel, ex-guarda do Palácio do Expurgo na Floresta Alta, liderava um pequeno destacamento de arqueiros élficos na procissão logo após Jorgrund. Os elfos marchavam leves e altivos, tentando ignorar o mau cheiro que vinha do gigante. Ediriel viu alguns de seus compatriotas desgarrados na multidão e fez um aceno de cabeça. Para um elfo, a queda da Floresta Alta era ainda muito recente. Sua longevidade significava que o passado parecia muito próximo. Por último, vinha o velho espadachim Lúrios Mínimos, conduzindo os mais experientes capas vermelhas da capital. Lúrios andava curvado. Seu rosto era apenas rugas, mas ele ainda era ágil com a espada de esgrima. Era o responsável pela guarda da cidade e mostrara-se um líder exemplar, digno do posto de honra no círculo interno do rei. Lúrios ainda reclamava de seu filho, um homem empolado para quem, ser nobre, era mais importante do que fazer o bem. Mas ele nunca dera as caras na capital e estava isolado no castelo que a família Mínimos tinha recebido como recompensa por sua lealdade. Os guerreiros e clérigos reunidos ali podiam fazer frente a quase qualquer coisa, mas Ruff se mantinha vigilante. A Axia atacara no passado durante uma festa daquele tipo. Podia atacar de novo. Os capas vermelhas estavam atentos pela capital. Havia sentinelas em cada torre alta, em cada esquina movimentada. Os guardas que estavam fazendo a contenção do povo tinham a oportunidade de cruzar o olhar com o próprio rei e não havia um que não estufasse o peito. Ruff aproveitava para passar as tropas em revista e dar rápidas palavras de incentivo a cada um. Súbito, o rei se deteve em uma miliciana. A procissão parou de repente. Ninguém sabia o que fazer. Ruff examinou o rosto daquela garota. Era muito jovem. Com certeza, aquele era seu primeiro ano na guarda. Era alta, mas magra, braços e pernas compridos. Seu rosto oval era muito, muito familiar. ele se aproximou, num gesto nada aristocrático. Você, ele disse, você não é... E a miliciana interrompeu o rei com um sorriso meio satisfeito, meio constrangido. Ela não tinha medo de Ruff Gunnor, pois seu pai só falara maravilha sobre ele. Sou Diana, majestade, filha do irmão Dunius, que viveu com vossa majestade no mosteiro. Eu... eu ainda tenho memórias de vossa majestade antes de ser rei. Naquele momento, Ruff não se preocupava nem um pouco com o protocolo. O resto da procissão e o povo reunido ficaram esperando, enquanto ele olhou aquela miliciana com olhos de irmão mais velho. Teve vontade de abraçá-la, mas sabia o orgulho que os capas vermelhas tinham com sua disciplina e disposição ao serviço. não iria forçá-la a uma intimidade que não combinava com o uniforme honrado. Você decidiu ser guarda? Meu pai queria que eu fosse clériga, majestade, mas durante as missas eu sempre acabava me envolvendo em brigas com os garotos. Ela tinha o jeito de falar de Dunius, apenas não tão desajeitada. Pelo contrário, parecia segura de si e confiante. Seu pai está orgulhoso de você, Diana. Eu devo tudo a ele. Então, num gesto que já estava ficando automático, abençoou a garota. Sorriu de novo para ela e continuou em frente. A família do irmão Dunius recebia ouro da coroa de Gunnor. A lealdade do monge não podia ficar sem recompensa, nem sua viúva ficar desamparada. Ruff até mesmo fizera planos concretos de ir visitá-la logo depois da morte do amigo. Mas os deveres do trono se avolumavam rápido e aquele tipo de compromisso era sempre adiado. Ruff não sabia quando a intenção de fazer aquela visita simplesmente desaparecera de sua mente. Algumas pessoas sempre acabavam caindo por entre as frestas dos compromissos. Enfim, ele chegou até seu destino, a enorme estátua. Ainda estava coberta, embora quase todo cidadão de Gunnor já houvesse visto em variados estágios de completude. Havia outra comitiva o esperando lá. A artista, uma mulher alta de cabelo raspado e olhos púrpuras, posava orgulhosa como uma caçadora ao lado da presa. Perto dela, um círculo de capas vermelhas, um punhado de veteranos e, é claro, os embaixadores estrangeiros. Ruff convidara os regentes de cada um dos sete reinos, além de Jafba, o governante da cidade de Rocha Negra e líder informal da Confederação dos Mercadores. Dentre eles, apenas Jafba já demonstrara algum interesse em relações amigáveis com Ruff bem antes de ele ser rei. Ruff imaginava que o príncipe mercador gostava de apostar em vários poderes em ascensão. Alguma das apostas daria bons resultados. Ele tinha contato com os demais reinos, apenas por emissários ocasionais, e interesse quase unilateral de parte do próprio Ruff. Ele lera muito, trocara muitas missivas, mas o contato diplomático era reduzido. Ruff suspeitava de que as outras nações não quisessem ser vistas como próximas a Gunnor, percebido ainda como instável. Aquele festival era uma data histórica importante em que relações próximas seriam firmadas, preferencialmente relações de amizade. Nenhum dos reis comparecera, mas os embaixadores tinham recebido um tratamento real no castelo. Agora, estavam ali, com suas roupas de luxo, seus estandartes, e talvez até alguns presentes. Todos se curvaram ao rei. Ruff fez um gesto de bênção sobre eles, então se virou ficando de costas para a estátua. o povo silenciou, sabendo que logo ouviria a voz do santo de pés descalços. Meus súditos, meus amigos, Ruff Gunnor disse em tom calmo e poderoso, há dez anos estamos livres. Hoje, comemoramos dez anos da morte de Zamir. Durante uma semana, vamos celebrar, porque somos fortes, somos unidos, somos livres. Gunnor, 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 urraram súditos e estrangeiros pela cidade toda, como se tivessem ensaiado. Então, um servo puxou uma corda e os panos brancos caíram de cima da estátua. A figura monumental de Ruff Gunnor empunhando o martelo e pisando no dragão revelou-se em todo o seu esplendor banhada pelo sol forte. Ruff olhou seu próprio rosto de pedra escondido pelo elmo de pedra e pensou em quantas mentiras havia ali. Zamir não estava morto e se alguém fosse medir o heroísmo dentro daquela armadura bem poderia estar Coren. Depois de mais discursos da cerimônia em que o arcebispo abençoou a estátua do laureamento da artista com uma insígnia de honra do reino, os embaixadores vieram ter com Ruff. Aquilo também fazia parte do protocolo. A ideia era mostrar a todos as amizades que começavam ali, mas boa parte da população já estava desinteressada. Depois das palavras do rei e da revelação da estátua, ursos dançarinos, prostitutas convidativas e barris cheios de vinho pareciam mais interessantes. A festa continuou pela cidade, como continuaria por mais seis dias. O primeiro na fila de embaixadores deferentes era uma figura conhecida, embora bizarra. Twizek, um homem de pele rosa, dentes pontiagudos e dois tentáculos brotando da cabeça, era o enviado da confederação dos mercadores. Ele já estivera com Ruff em abismo sereno anos atrás. Se Jafba apostava, Twizek colocava as fichas. Ele fez uma mesura. Dois homens vestidos em roupas extravagantes com olhos totalmente negros depositaram um baú aos pés de Ruff. Majestade, cumprimentou a criatura rosada, já tive a honra de estar em vossa presença. Não espero que lembre de mim. Lembro de você, Twizek. Jafba foi um dos raros amigos que tive antes de possuir uma coroa. Jafba, o horrendo, preza por vossa amizade. E é por isso que venho aqui com um presente, indicou o baú. Rogo a vossa majestade que só o abra em particular. E tenha em mente que a beleza não é tudo numa oferenda. Ruff abençoou Twizek, embora duvidasse de que aquilo tivesse muito significado para o homem. A embaixadora do reino de Zibrene veio em seguida. A primeira impressão que Ruff teve da mulher foi seu perfume. Ela cheirava a frutas, a canela e a algo mais exótico que ele não conseguia discernir. Usava um vestido vermelho enorme, cheio de bordados, que revelava bastante de seus seios. Os cabelos muito negros e crespos eram grandes, quase redondos ao redor da cabeça. e ela se abanava com um leque. Sua pele era escura, reluzente e o rei ficou impressionado com sua beleza. Por cima de seus lábios muito vermelhos havia uma pinta e ela sorria com uma espécie de provocação. Seu andar era quase uma dança, mas carregava uma espada de esgrima na cintura. Majestade, ela fez uma mesura, sou Yolanda da Lavega e venho em nome de sua impetuosa graça, o rei Etxaberi Alderon II de Zibrene. Rogo para que tenhamos uma relação frutífera. Yolanda de Lavega falava com um sotaque carregado e pontuava cada palavra com um risinho. Ela disse mais algumas amenidades, estendeu a amizade do rei, mas não falaria nada de concreto perto de ouvidos curiosos. O embaixador do reino de Arthus era um homem barbudo, vestido numa túnica de peles e um elmo que recobria metade de seu rosto. O estandarte do reino, um texugo ao lado de um machado, era carregado por uma guerreira também trajada em peles e um elmo. O embaixador era grandão e tinha porte de guerreiro, mas além de um machado, carregava uma gaita de foles. A título de prestação de respeito, tocou uma rápida música marcial para Ruff, que até conseguiu ver alguma beleza no som do instrumento. O alto-chefe Gunnar nariz de lobo de Arthus saúda vossa majestade, disse o embaixador em tom rude, mas respeitoso. Diga ao alto-chefe que ele é bem-vindo para beber em meu salão ou conversar em minha corte. Como achar melhor? O alto-chefe Gunnar também deseja tratar com vossa majestade quanto saque será tolerado em suas terras e convidá-lo aos jogos de pilhagem do povo de Arthus. Não mataremos muitos dos seus. Ruff desvencilhou-se rapidamente do embaixador. Em rápida sucessão, vieram os embaixadores de Matora, Uteria e Vamira. Eram três reinos pequenos em eternas disputas de fronteira entre si, conhecidos como os Três Irmãos. Os embaixadores eram quase iguais, homens com jeito de guerreiros, trajados em cota de malha e mantas elaboradas que se enrolavam no corpo com grandes espadas de duas mãos. Eram pálidos e tinham vastos bigodes e barbas, mas não pareciam tão selvagens quanto os homens de Arthus. Ruff sabia que os três reis eram fracos, meros peões nas mãos dos senhores feudais dos respectivos reinos. Não tardou para que cada um dos enviados pedisse favores contra os outros dois reinos e sugerisse que seus dois colegas estavam tramando contra Ruff. Com um pouco de esforço, os três foram dispensados. Então veio um homem todo trajado de preto. Suas roupas eram tecidos caídos como se estivessem úmidos e pesados demais no corpo. Seus cabelos também eram negros e seu rosto era pálido. Ele carregava uma foice e na outra mão o estandarte negro com uma caveira branca. Era o brasão do reino de Kotar. que a morte demore ainda bastante para a vossa majestade. Cumprimentou o embaixador e que seja rápida quando vier. A morte de um rei deve ser rápida. É o que dizemos em Kotar. Nada pior que um rei agonizando na cama. Ruff aceitou o cumprimento bizarro. Sabia que o reino de Kotar tinha estranhas tradições funerárias e era obcecado com a morte. Obra de alguma antiga praga de mortos vivos. Começou a fazer o gesto para abençoar aquele embaixador mas o homem o deteve. Ah não majestade por favor não desperdiçai vossas bênçãos em mim. Em Kotar não acreditamos nos deuses porque os deuses não acreditam em nós. Acreditamos na morte. Ela também duvidou de nós séculos atrás mas desde então sempre lembramos a ela de que estamos aqui e ela nunca mais esqueceu. Os deuses não nos veem mas a morte vê tudo quando não está distraída. Disfarçando um sorriso Ruff lembrou que entre todos os reinos Kotar não compartilhava da crença nos deuses ou até acreditava neles mas não lhes dava atenção. Poderia ser um problema e ele sentia um repuxão no peito ao pensar que aquela gente não conhecia os desígnios divinos. Como é o seu nome embaixador? Na minha lápide será gravado o nome Fester de Salúria se agrada se agrada a vossa majestade aliás minto o nome não será gravado já foi é útil deixar esse tipo de arranjo já preparado minha lápide é linda vossa majestade devia vê-la toda decorada com um bom gosto foi escolha de minha mãe ela me deu de presente quando fiz dez anos boníssima mulher minha mãe tão boa que a morte quis levá-la logo e para não perder a viagem levou também toda a nossa aldeia chamada Salúria a morte é prática assim como uma mãe que dá uma lápide ao filho é um presente que com certeza ele vai usar Fester de Salúria parecia amigável estendeu-lhe um pequeno embrulho como presente era envolto em pano negro e estava úmido Ruff abriu-o e viu que era um fêmur de criança e alguns saquinhos com uma substância de cheiro forte é um dos ossos de meu filho explicou o embaixador por favor fique com ele traz sorte não trouxe para meu filho mas deve trazer para alguém os saquinhos são um veneno poderoso mata com facilidade e rapidez atrai a atenção da morte sem falta vossa majestade pode confiar meu filho brincou com isso e agora é um punhado de ossos para ser distribuído a reis Ruff se livrou do presente e do embaixador faltava apenas um o enviado da terra mais rica do mundo conhecido o reino de Samelen para a surpresa de Ruff quem surgiu não foi um guerreiro ou um nobre era um clérigo o homem trajava a roupa sacerdotal de gala com uma estola púrpura e um báculo alto ele olhou Ruff de cima abaixo e não o chamou de vossa majestade você não é um rei disse o homem é um monge que nunca foi pedir a benção do santo vivo um usurpador que coroou a si mesmo o reino de Samelen e a igreja dos criadores invisíveis não reconhecem sua autoridade o embaixador de Samelen então cuspiu na estátua de Ruff Gunnor com uma expressão de nojo virou as costas ao rei como se ele não fosse ninguém o povo explodiu em pragas e xingamentos os capas vermelhas fizeram força para contê-los os outros embaixadores começaram um burburinho Yolanda de la Vega escondendo a conversa com Twizek por trás de seu leque atônito Ruff ouviu a voz de Fester de Salúria a morte definitivamente está prestando atenção nisso o rugido da multidão já era um barulho de fundo que Ruff mal percebia era até engraçado mas nem o grito de seu nome repetido inúmeras vezes o sacudia mais por dentro ele só pensava na cusparada do embaixador em sua estátua e no espectro da guerra que podia estar se avolumando sobre Gunnor sentado na tribuna real da arena de São Teódric ele sentiu toda a construção tremer quando o povo lotando as arquibancadas saldou os primeiros competidores e bateu os pés no chão era quase um terremoto a cadeira na qual ele sentava era um trono o trono menor à sua direita estava vazio seria reservado à sua rainha mas o rei ainda estava solteiro durante o festival não faltaram pretendentes nobres de todos os cantos de Gunnor e dos sete reinos vieram desfilar suas filhas na frente dele esperando que alguma o encantasse Ruff poderia escolher quem quisesse entre duquesas marquesas e condessas a maioria era bonita várias que pareciam inteligentes e cultas e algumas que até podiam ser pessoas interessantes altas clérigas e aventureiras também se aproximavam dele e era fácil notar as que estavam buscando uma coroa mas Ruff não queria casar ao menos não ainda enquanto não se livrasse de algumas esperanças vãs sobre gente em seu passado então o trono da rainha permanecia vazio os embaixadores também tinham sido convidados para a tribuna e sentavam-se dos dois lados de Ruff mais afastados e Orgrund ficava de pé meio encolhido naquele camarote o gigante e alguns membros da guarda de honra eram toda a segurança de que o rei precisava Ruff também tinha convidado Nicolas para sentar bem a seu lado embora o monge não fosse muito afeito a lutas os dois conversavam Ruff procurava conselhos no amigo era bom estar em família arautos de pé na areia anunciaram com trombetas os primeiros competidores a arena de São Teodric era uma construção ovalada com arquibancadas sobrepostas que acomodava milhares de pessoas raramente estava cheia esportes de combate não eram um forte engano e Ruff proibira lutas até a morte ou punição de criminosos na arena contudo torneios como aquele eram bons para marcar grandes eventos como o festival e por mais paradoxal que fosse eram bons para unir as pessoas competição entre facções tornava a população sectária mas lutadores tinham uma espécie de companheirismo entre si mesmo sendo rivais era bom para o povo ver aqueles homens e mulheres se abraçando antes e depois da luta cumprimentando-se respeitando-se mutuamente era um lembrete de que havia honra entre adversários os dois primeiros competidores entraram por lados opostos da arena um era soldado do exército de Gunnor e trajava o equipamento tradicional cota de malha escudo e espada a multidão gritou seu apoio a um dos representantes do reino e o guerreiro bateu com a espada no escudo agradecendo os aplausos o outro era um esgrimista de Zibrene um homem negro alto e esguio trajado em armadura de couro deixando à mostra seus braços musculosos e tatuados com tinta dourada ele carregava um florete e tinha uma rosa nos lábios um pequeno contingente de Zibrene nas arquibancadas fez barulho uivando em louvor ao espadachim tocando instrumentos de corda típicos do reino dançando no lugar ele examinou a plateia rapidamente e jogou a rosa para uma garota de Gunnor sentada nas primeiras arquibancadas os dois lutadores saudaram o rei ambos se curvando Ruff ficou de pé e proferiu que comece o torneio dos reinos as trombetas soaram de novo os lutadores viraram-se um para o outro o público berrou seu incentivo e a luta começou e o que você vai fazer sobre o reino de Samelen perguntou Nicholas com os olhos na arena mas sem prestar atenção ainda não sei disse Ruff até onde sabemos é poderoso demais para ser desafiado e ainda há a igreja dos criadores invisíveis a estrutura da igreja é muito labiríntica e sua relação com o reino é mais confusa ainda não entendo tudo isso confessou o monge nunca achei que precisaria me preocupar com alta politicagem nunca achei que a igreja estaria tão envolvida na política Ruff sentia-se ingênuo tolo até ele nunca presumir a amizade eterna ou mesmo honestidade dos outros reinos nunca presumir a nada além de contato peremptório naqueles primeiros anos de seu governo por isso o festival um convite oficial servia para estreitar laços e criar verdadeiras relações mesmo assim sempre achara que seu direito seria automaticamente reconhecido a igreja em Ganor reconhecia-o em parte porque ele era o maior líder religioso da terra e seus súditos o reconheciam mas o monarca do mais rico reino além de uma estrutura eclesiástica que ele não entendia chamava-o de usurpador o embaixador de Samelen cuspira na estátua algo que era um insulto talvez uma ameaça à soberania de Ganor quase uma declaração de guerra após entregar a mensagem do rei e do santo vivo o líder da igreja ele partira com sua comitiva e Ruff sabia que os outros embaixadores estavam falando sobre isso sabia que a notícia já tinha se espalhado a seus próprios nobres a última coisa de que ele precisava agora era de instabilidade política nós nunca estivemos submetidos a uma autoridade eclesiástica suprema disse Nicolas sempre pensamos que as ordens eram quase independentes a ordem de São Arnaldo a ordem de São Teódric aliás por que batizar esta arena com o nome de São Teódric se os cavaleiros do santo foram seus inimigos São Teódric estava se misturando com Baal no imaginário do povo era preciso lembrar que ele era um santo e não um demônio mas volte ao assunto então esse santo vivo julga ter autoridade sobre nós isso não vai ser problema eles podem ter poder político mas nós somos capazes de milagres você sabe como o povo reage a isso os embaixadores e visitantes de outros reinos vão espalhar histórias de seus poderes assim como aconteceu em Lago de Pó entre alguém que tem um título bonito e alguém que salva sua vida um aldeão sempre vai seguir o segundo na arena o soldado avançava implacável contra o espadachim protegendo-se com seu escudo e forçando o outro a recuar o esgrimista dançou para um lado e para o outro mas não conseguia achar uma brecha de ataque o soldado bateu com o escudo no ombro do adversário conseguiu desequilibrá-lo e aproveitou para dar um corte fundo em sua coxa Lúrios Mínimos se curvou onde estava sentado atrás do rei aposto qualquer quantia no garoto dizibrene nosso soldado está levando a melhor disse Ruff os guerreiros adoram essas barras de aço pesadas e desajeitadas uma verdadeira arma é esperta ágil e elegante deu um tapinha carinhoso no cabo de sua espada assim como um verdadeiro homem o esgrimista vai ganhar o reino de Samelen é governado pela igreja Nicolas interrompeu a discussão esportiva por que um representante do santo vivo veio como embaixador até onde eu sei reino e igreja são duas coisas diferentes respondeu Ruff mas Samelen é rico e tem laços com essa estrutura em Gunnor antes que tomássemos o poder a igreja também se alinhava com quem tinha mais ouro o esgrimista mancou e deixou a perna ferida se dobrar o soldado viu a abertura e caiu sobre ele com um golpe amplo e forte era um truque o homem de Zibrene rolou para o lado e deu uma estocada certeira perfurando a axila do adversário e forçando-o a alargar a espada o soldado caiu e o esgrimista encostou a ponta do florete em sua garganta os espectadores de Zibrene explodiram em vivas os de Gunnor aplaudiram com relutância a vitória era de Zibrene na primeira luta do torneio eu disse sorriu o velho Lurius Mínimos por detrás do bigode branco Ruff resmungou qualquer coisa ficou contrariado por ter errado em mais isso sentiu um mau humor borbulhando as lutas eram até a rendição isso significava que vários lutadores se feriam e precisavam lutar de novo com esses ferimentos se progredissem para as finais mas era mais emocionante do que lutas até o primeiro sangue ou sem armas sempre era possível que acontecesse um acidente e alguém morresse mas havia clérigos de prontidão para minimizar esse risco a segunda luta colocou um guerreiro de cotar todo vestido de preto contra um orgulhoso lutador de Vamira de peito nu o homem de Vamira levou a melhor na terceira luta enfrentaram-se um pugilista de Gunnor e um bárbaro de Yartos Gunnor venceu e a plateia saudou a mulher como se fosse a responsável por acabar com as doenças no mundo eram lutas curtas em rápida sucessão e era difícil não se deixar contagiar quando começou a quarta luta até mesmo Nicolas estava torcendo e Jorgrund berrava conselhos e impropérios para os competidores lá embaixo quando a primeira fase de luta já estava acabando surgiu uma guerreira de Arthos era forte mas muito jovem ainda não saíra da adolescência tinha longos cabelos ruivos divididos em duas tranças grossas usava cota de malha e uma pele de javali numa mão carregava um machado pequeno e um escudo circular na outra seu adversário era um cavaleiro de Gunnor lutava a pé mas de armadura completa com um penacho sobre o elmo usava um mangual e um escudo triangular quando os dois competidores entraram na arena imediatamente o público de Arthos se manifestou berrando o nome do reino batendo pedaços de pau em escudos já que não podiam entrar armados nas arquibancadas e emitindo uma cacofonia de seus berrantes e suas gaitas de foles em resposta os cidadãos de Gunnor gritaram em uníssono o nome do reino e do rei isso sim é uma arma de verdade entusiasmou-se Jorgrond ao ver o mangual do cavaleiro veja Lúrios a cabeça da menina vai virar papa vai ser lindo deu um tapinha nas costas do velho espadachim que tirou o seu fôlego e por pouco não quebrou alguns ossos ninguém vai morrer nessas lutas Jorgrond lembrou Ruff ah é verdade disse o gigante desapontado a vida é dura por aqui a luta começou e a garota gritou e investiu contra o cavaleiro sem hesitar as gaitas de foles aumentaram de volume o homem ergueu o escudo mas ela enganchou a lâmina de seu machado na borda da proteção puxou-a para baixo e então bateu com o próprio escudo no elmo do adversário ele ficou tonto por um instante a garota golpeou seu cotovelo direito acertando numa fresta das placas Ruff ouviu o grito do homem a menina se abaixou usou a lâmina do machado para puxar os joelhos do cavaleiro para frente então deu um pulo e o empurrou com o escudo para trás ele tombou ela montou sobre ele e abriu seu elmo súbito abaixou a cabeça num bote e ergueu-a os dentes cheios de sangue tinha mordido o cavaleiro ele estava berrando e se debatendo e rapidamente os arautos soaram as trombetas e anunciaram o fim da luta ela não parecia satisfeita e guardas tiveram de arrastá-la para longe o público de artos explodiu em comemorações isso foi quase melhor do que uma cabeça virando papa entusiasmou-se Jorgrund a tarde seguiu as lutas progrediram aqueles não eram os maiores campeões de cada reino pelo contrário Ruff tomara cuidado para estipular que o torneio não reunisse símbolos de orgulho nacional ou heróis reverenciados mas lutadores comuns o público podia respeitar adversários que vencessem seus conterrâneos mas uma disputa entre os maiores de cada nação seria um convite para inimizades além disso os guerreiros soldados e aventureiros comuns que estavam competindo realmente se beneficiariam do prêmio um elmo de ouro gravado com o leão de Gunnor durante o intervalo o irmão Nicholas se ausentou a segunda fase de lutas colocou os vencedores uns contra os outros o esgrimista de Zibrene que vencer a primeira disputa foi derrotado por um lutador de Matora que usava uma massa e carregava um grande odre cheio de bebida forte a puxilista de Gunnor venceu mais uma vez agora contra um conterrâneo um aventureiro de Gunnor que usava duas adagas o guerreiro de peito nu representante de Vamira venceu uma elfa que usava uma lança comprida a segunda fase seguiu sem muitos incidentes na última luta a garota ruiva de Artus provou-se vitoriosa mais uma vez fazendo um vistoso gladiador da confederação dos mercadores render-se e pedir socorro ante sua ferocidade no intervalo entre a segunda e a terceira fase Nicholas voltou trazendo alguns pergaminhos onde você estava quis saber o Ruff bem não podemos conversar muito com os embaixadores e principalmente não podemos revelar a eles o quanto somos ignorantes mas os embaixadores têm comitivas você foi falar com as comitivas dos embaixadores tentei Zibrene mas acho que são ardilosos demais para mim além disso eu não entendo direito seu sotaque consegui uma boa conversa com as pessoas de Cotar uma disposição realmente cintilante descobri cinco doenças que podem me matar de forma horrível antes de chegar ao assunto que queria e ainda ouvi que se eu morresse de verdade e não voltasse como um morto vivo teria sorte enfim eles não tinham a informação de que eu precisava por fim falei com o grupo de Matora são gente irritada mas sabem das coisas o rei se forçou a sorrir o prior da cidadela de São Arnaldo procurava saber da política dos reinos da estrutura da igreja que desafiara Ruff procurava ser um conselheiro melhor mesmo que estivesse longe e passasse anos ausente Nicolas sempre seria um de seus familiares mais próximos talvez o mais próximo ainda vivo as pessoas tem opiniões fortes a respeito de Helios Tiberax disse Nicolas é o nome do santo vivo eu sei Ruff suspirou cansado a situação grave pesava no fundo de sua mente mas não era razão para perder a paciência com Nicolas ele se desculpou imediatamente e agora eu também sei Nicolas não deu atenção ao pedido de desculpas do amigo eu sei um pouco sobre como ele influencia os sete reinos Helios Tiberax era o líder da igreja em todo o mundo conhecido exceto em Ganor os reinos de Samelen Zibrene Artos Matora Utéria Vamira obedeciam as ordens da igreja embora cada um tivesse um governante independente a crença era que o poder secular emanava dos deuses assim Helios Tiberax podia coroar um rei ou declará-lo ilegítimo podia sancionar as decisões de um monarca ou decidir que eram ilegais dizia-se que um rei coroado pelo santo vivo tinha uma espécie de ligação mística com a terra algum poder mágico real mas ninguém jamais vira aquilo se manifestando havia um acordo tácito entre aqueles reinos nenhum deles atacava o outro abertamente pois uma guerra precisaria ter o aval da igreja ou todos os demais se uniriam contra o agressor talvez nem Samelen o maior e mais rico pudesse enfrentar os outros cinco unidos os assim chamados três irmãos Matora Utéria e Vamira viviam em escaramuças e disputas de fronteira mas as mantinham escondidas e em pequena escala se um dos três se sentisse realmente ameaçado também poderia contar com o apoio dos demais a maior incógnita é a confederação dos mercadores disse Ruff Jafba o horrendo diz ser meu amigo mas não sei o que esperar dele eles não tem rei então o poder do santo vivo e da igreja é mais limitado por lá mas você sabe que Jafba não gosta de criar inimizades inúteis os mercadores querem vender para os reinos alinhados com a igreja não é vantagem desafiá-la Ruff ergueu uma sobrancelha Kotar era o único reino que não cultuava os deuses só veneravam a morte a igreja não tinha poder lá o que os tornava vulneráveis mas o esforço de uma invasão não compensaria os parcos ganhos que ela poderia trazer Kotar era pobre a maior parte da terra eternamente envenenada por causa da praga de desmortos que traumatizar a sua população o reino sobrevivia vendendo produtos alquímicos caros como o veneno que Ruff ganhara de presente além disso Kotar tinha a fama de possuir assassinos habilidosos poucos reis arriscariam morte por adaga ou veneno em troca das terras amaldiçoadas de uma nação lúgubre Ruff juntou as mãos enquanto Nicolas falava sobre o que discutira com as comitivas e fazia perguntas sobre as explicações do próprio rei ele olhou a luta lá embaixo a pugilista de Gunnar contra o guerreiro de peito nu mas não estava enxergando de verdade será que vamos entrar em guerra Nicolas Ruff interrompeu o amigo o monge ficou calado estamos fora desse pacto não somos pobres como Kotar estamos em ascensão e o embaixador de Samelen cuspiu na estátua na frente de todos os reinos eram bastante unidos entre si e o que os unia era a igreja dos criadores invisíveis na pessoa de Helios Tiberax Ruff gruniu de preocupação ele sabia as razões para que naqueles cinco primeiros anos ninguém tivesse convidado Gunnar para o seio da igreja isso deixava o reino desprotegido Samelen liderava o pacto e se beneficiava que o rei de Gunnar fosse distante e estivesse no escuro sobre a política Gunnar sempre fora isolado do resto do mundo por causa do tirano Zamir para o povo de Gunnar e até mesmo para Ruff isso sempre fora natural mas o resto do mundo não era assim e ele não esperara um insulto no início do grande festival talvez não haja guerra disse Nicholas São Arnaldo me ensinou a ter esperança mas o prior me ensinou a nunca sair de casa sem armadura Samelen não é a igreja recitou Nicholas o centro do poder da igreja fica na capital do reino mas é uma cidadela soberana como um reino independente na catedral do santo vivo as relações dos países estrangeiros se enredavam em nós cegos Samelen abrigava a catedral do santo vivo mas ambos eram separados o embaixador do reino era um clérigo e falava em nome do rei de forma independente falava em nome do santo vivo o pacto unia todos os reinos sob a igreja e mesmo Samelen era subordinado a ela perante esse tratado se Samelen fizesse uma guerra ilegal a igreja ordenaria que os outros se unissem contra ele mesmo estando dentro de suas terras a cabeça do rei começou a doer Ruff olhou os embaixadores dos dois lados com o canto dos olhos o clérigo que viera representando Samelen talvez tivesse sido o mais honesto se as relações entre os reinos eram tão próximas e Ganor estava excluído de propósito talvez os embaixadores estivessem conspirando entre si você está fazendo a mesma cara que faz logo antes de me pedir para matar alguém Ruff disse Jorglund meio preocupado meio entusiasmado acha que estão tramando contra nós perguntou Nicholas não o rei murmurou acho que o mundo é verde bom precisa ser verde bom assim como os deuses determinaram o sol estava se pondo e a última luta estava prestes a começar a arena estava cercada por grandes tochas que garantiam iluminação depois que a sombra tomasse as areias de um lado veio um orgulhoso miliciano de Ganor um soldado de capa vermelha que era adorado pelo público ele tinha um antebraço enfaixado cortado numa semifinal por um golpe de adaga e um lado de seu rosto estava roxo e inchado um olho quase fechado tendo sido atingido por um golpe de escudo o público o público veio abaixo mesmo estrangeiros admirados pela tenacidade do capa vermelha ele ergueu os braços exibindo a espada banhando-se na glória então gritou Ganor e ofereceu a espada ao rei como se declarasse sua lealdade do outro lado da arena veio a garota de artos com suas tranças e sua ferocidade o contingente do reino fez barulho tocou suas gaitas de foles o público de Matora também a tinha escolhido como favorita e os espectadores soturnos de Kotar tocaram tambores em seu nome mas o restante dos reinos torcia o nariz para artos os guerreiros de artos eram saqueadores invadiam as terras vizinhas e roubavam fugindo as gargalhadas logo depois a garota mancava de uma perna que tinha sofrido um golpe violento de massa e protegia bastante o tronco sinal de que tinha alguma ferida oculta pela cota de malha e pelas peles ela bateu com o machado no escudo e gritou um urro animalesco Ruff se ergueu de seu trono desta luta virá o campeão do torneio dos reinos disse com simplicidade ninguém mais tinha ânimo para discursos longos e todos estavam ansiosos para o espetáculo todos que lutaram aqui hoje são bravos e todos são irmãos não há inimizade entre os reinos que todos estejamos juntos no futuro como estivemos hoje o público gritou e aplaudiu mas talvez fosse em agradecimento pelas palavras curtas o rei sentou de novo para assistir como todos o miliciano e a bárbara se aproximaram e se cumprimentaram então antes mesmo que as trombetas tivessem acabado de suar a garota de artos berrou correu e atacou por instinto ruff inclinou-se para frente em sua cadeira tentando enxergar melhor nicholas estava calado fixado no combate jorgund imitava alguns movimentos enquanto embaixador de artos num dos extremos da tribuna real perder o decoro e tocava sua gaita de foles para incentivar a menina a guerreira de artos saltou seu escudo na frente do corpo o machado erguido e caiu com precisão a lâmina descrevendo um arco diretamente para o pescoço do adversário o miliciano esquivou-se girou o tronco e encaixou um golpe lateral com o escudo nas costelas da outra a guerreira caiu no chão dobrando o corpo sem conseguir respirar Ruff calculou que tivesse rachado uma costela cota de malha não protegia contra aquele tipo de contusão o miliciano aproveitou o momento de dor da outra e a atacou com um golpe com o cabo da espada de cima para baixo acertou a nuca fez a guerreira deitar na areia Ruff fez uma careta por instinto um golpe como aquele podia muito bem quebrar um pescoço o miliciano moveu-se com graça e rapidez ficando com as duas pernas dos lados do tronco da outra iria montar prendê-la no chão e rendê-la com a lâmina então a guerreira rugiu moveu a cabeça como um lobo e mordeu atrás do joelho do adversário o miliciano gritou de dor e o público fez um uivo coletivo a guerreira de artos puxou a cabeça arrancando tecido carne e talvez um pedaço de tendão o outro caiu e a situação se reverteu a guerreira montou sobre ele bateu em seu rosto com a borda do escudo fazendo o seu nariz estourar em sangue ergueu o machado e desceu contra a cabeça do miliciano mas ele bloqueou o golpe com o escudo um novo golpe rachou a proteção e um terceiro encontrou o braço vulnerável a lâmina quebrou o osso com um barulho nauseabundo cravou-se na carne e o miliciano ainda teve força para movimentar o braço com a lâmina presa tirando o machado das mãos dela golpeou com a outra mão um corte circular com a espada contra a cabeça da guerreira que ela bloqueou com o escudo mas tamanha foi a força do golpe que a madeira da proteção se rachou deixando só um pedaço preso no antebraço da garota de artos um pedaço pontudo o canto de um círculo cheio de farpas a guerreira de artos segurou aquele naco de madeira com as duas mãos berrou e o desceu contra o pescoço do adversário Ralph se ergueu no trono por instinto gritando não a arma improvisada se cravou e sangue esguichou farto contra o rosto da menina ela puxou o que restava do escudo deixando um rastro de sangue e gritou de vitória ficou de pé ensanguentada e brandindo a ferramenta da morte a única morte naquele torneio o público de artos ainda tocava suas gaitas de foles mas logo silenciou todo o resto da arena estava em silêncio apenas os espectadores de cotar continuavam tocando seus tambores como um requiem lento e retumbante eles saudavam tanto a campeã quanto a morte ruff estava de pé fora ignorado pela guerreira assim como tinha sido desprezado pelo embaixador seu leal miliciano estava morto uma morte inútil e sádica o público olhava para ele ansioso para saber se ele anunciaria a bárbara como vencedora ele pensou por um instante mas foi interrompido pela própria garota eu sou a campeã ela gritou batendo no peito eu sou a maior guerreira a saqueadora mais temida a fera que caça entre os homens ruff fez um gesto com a mão para que ela se calasse normalmente era suficiente para deixar qualquer um em silêncio mas a menina continuou não temo ninguém nesta cidade neste reino ou neste mundo quem me desafiou está rastejando de volta aos deuses encontrando seus antepassados cheio de vergonha cale-se disse ruff ninguém aqui pode me vencer a garota interrompeu lutarei com todos ela andou pela arena como um animal enjaulado não tenho medo de nenhum de seus guerreiros apontou diretamente para ruff lúrios mínimos interveio você fala com um rei menina mostrará o devido respeito guardas tragam seus guardas matarei todos como já matei um sou a campeã do torneio sou a maior lutadora esconda-se atrás de seus capas vermelhas rei covarde e peça para que lhe emprestem uma calça limpa os guardas entraram na arena mas ruff os deteve com um gesto todos os olhos estavam no rei e na guerreira o público de artos sorria com aprovação para a menina mas suas gaitas de foles estavam caladas venha me enfrentar se é corajoso venha me enfrentar e irei derrotá-lo também beberei hidromel em seu elmo e mijarei em sua coroa jorgund urrou e fez menção de pular para baixo já abrandindo o mangual ruff segurou seu braço e olhou a menina nos olhos tem medo de mim rei imóvel ele esticou ele esticou o braço para trás num movimento contínuo puxou o martelo e o arremessou a cabeça de arcânion atingiu a garota no peito ela voou para trás e caiu desacordada então o rei respondeu não o público explodiu em gargalhadas e louvores a ganor todos os espectadores de artos riram da jovem guerreira tocaram as gaitas de foles em melodias cômicas alguns jogaram vegetais podres em seu corpo desfalecido só o contingente de cotar ficou quieto já estou cansado dessa bufanaria ruff disse para nicholas chega de torneio chega de festival ele só conseguiu se livrar dos nobres diplomatas pretendentes e aduladores no meio da noite após um banquete teve de ouvir um menestrel contratado por um conde tocar mais uma canção contando seus feitos esta ainda mais mentirosa que as outras sempre sem mencionar corin é claro enfim quando só as tavernas estavam iluminadas na capital ruff gunner pôde se retirar a seus aposentos ela já estava lá discreta como sempre ninguém a vir entrar tomaram vinho embora ruff já estivesse meio cheio de bebida e então deitaram na cama real depois ficaram conversando você realmente não gosta da pompa falou a mulher não ruff balançou a cabeça sentado na cama não é insuportável por isso você é um bom rei ruff sabia que que zentara não bajulava ela não queria uma coroa nem o favor do rei por isso conseguiam ser amigos e por isso tinham alguma intimidade zentara era uma aventureira mercenária parte de um bando que vagava por gunner caçando hobgoblins renegados aceitando missões para nobres em apuros salvando aldeias de monstros errantes não tinha residência fixa e em geral não sabia onde sua vida andarilha poderia levá-la a seguir mas voltava a capital do reino algumas vezes por ano era uma infiltradora experiente capaz de desarmar armadilhas entrar em castelos guarnecidos e até mesmo roubar qualquer coisa que desejasse tinha mais ou menos a mesma idade de ruff e algumas cicatrizes para contar as histórias de seus feitos o número de mulheres com quem ruff havia estado desde que deitara com axia podia ser contado em uma mão e ainda sobrariam dedos pelo menos ele finalmente seguira os conselhos de corin depois de ter se afastado do amigo envolveram-se com mulheres sem esperar um grande amor sem que elas fossem madres superioras anjos bruxas ou outras pessoas de importância para o reino só pessoas simples e complexas em suas vidas quase normais zentara era a que mais fazia com que ele se sentisse confortável com quem melhor podia conversar ruff olhou-a enquanto se vestia e pensou se não poderia haver algo mais profundo ali o que é esse baú disse a aventureira apontando para a grande caixa que estava jogada ao pé da cama um presente de jafba da confederação dos mercadores ainda não sei o que é bem do que está esperando vamos abrir ela sentou a seu lado passou a mão displicentemente por suas costas musculosas tocando a marca de nascença em forma de espiral e dragão ruff se abaixou destravou as trancas do baú e abriu a tampa o interior era forrado de veludo vermelho decorado com ouro e joias realmente o presente de um rei lá dentro havia uma cabeça humana decepada preservada em uma espécie de óleo negro pegajoso que recobria cada centímetro quem quer que fosse havia sido um homem talvez um homem velho a julgar por seus traços sua boca estava aberta e seus olhos estavam fechados o óleo sujava o forro de veludo ao lado da cabeça havia um pergaminho ruff chutou a caixa para longe por instinto zentara se ergueu em um salto quase levando a mão a uma adaga escondida então começou a rir jafba tem um bom senso de humor disse zentara fazendo uma careta ela já vira coisa bem pior em suas missões mas uma cabeça humana logo depois do sexo não era algo agradável você o conhece perguntou ruff franzindo o senho para o presente bizarro e puxando a caixa de novo para perto de si nunca vi pessoalmente mas já estive em rocha negra era a capital não oficial da confederação dos mercadores as histórias sobre jafba são abundantes ele pune e presenteia pensando no que vai ser mais divertido o que significa isso que tipo de presente é esse esse óleo é muito valorizado por eles dizem que tem propriedades mágicas mas não fique parado que nem uma cabeça decepada abra o pergaminho ele o desenrolou e leu estava escrito numa caligrafia cuidadosa exótica em alguns trechos quase ininteligível dizia este é o grande sábio urbaum ab alahim andarilho geógrafo historiador naturalista e poeta conheceu este mundo mais do que qualquer outra pessoa andou por todos os recônditos de todos os reinos desenhou mapas aprendeu a história de cada povo viveu entre raças que ninguém jamais conheceu viu plantas e animais tidos como lendários entrou nas terras de zamir e saiu com vida desceu aos subterrâneos dos anões e achou o caminho de volta descobriu passagens ao paraíso e ao inferno mas não foi tentado pelo jardim de delícias nem caiu no fogo inclemente pois sua missão era continuar vagando e escrevendo urbaum ab alahim abençoado pelos deuses com a genialidade e a loucura dos gênios não conhecia o medo compilou o maior compêndio já feito sobre a forma os perigos e os caminhos das terras do mundo então o presenteou ao grande e misericordioso jafba o horrendo que se deita sobre um trono de riquezas eternas e possui o poder do óleo e da rocha jafba o único que ultrapassava urbaum ab alahim em sabedoria soube que deveria retribuir a dádiva maravilhosa o sábio andarilho teve a honra de ser morto pelo grande jafba tão valiosa era sua sapiência ela não podia ser de mais ninguém urbaum ab alahim era o maior dos tesouros e como tesouro que era foi guardado no cofre de maior segurança a morte sua cabeça foi preservada no óleo negro que pertence de todo a jafba e por muito tempo esteve em exposição no palácio do senhor de rocha negra pois urbaum ab alahim estava morto mas sob o óleo negro os mortos também contam histórias o grande jafba em sua generosidade sem limites presenteia seu amigo o rei ruf ganor primeiro com a cabeça de urbaum ab alahim apenas mais uma pergunta pode ser feita antes que a morte enfim cobre seu preço do sábio e ele seja destruído pela eternidade jafba o orrendo roga que vossa majestade use a cabeça de urbaum ab alahim em seu momento de maior necessidade faça-lhe uma pergunta que ninguém mais pode responder e talvez o sábio possa pois ninguém conhece mais deste mundo do que urbaum ab alahim e ninguém é mais gracioso e misericordioso que seu senhor jafba o orrendo que os deuses abençoem vossa majestade assim como abençoaram urbaum ab alahim ruf releu a história algumas vezes cutucou a cabeça sentindo o óleo grosso e grudento e então o que você vai perguntar que saber zentar este não é meu momento de maior necessidade não tem nada que você queira desesperadamente saber imagine os segredos que esse homem pode desvendar ruf conseguia pensar em algumas coisas como se fosse uma criança a primeira pergunta que lhe ocorreu foi sobre corin onde estava o amigo o que estava fazendo além de ser um pensamento idiota era claro que o sábio não conheceria aquela informação ruf pensou em perguntar sobre o devorador sobre como se livrar daquele poder mas era pouco provável que houvesse uma resposta mais uma vez ele pensou em contar a zentara sobre seu fardo ela sabia que o rei tinha poderes milagrosos assim como todos sabiam mas já vira coisas esquisitas suficientes em sua carreira para não questionar o que era o terremoto talvez ela pudesse saber daquilo com certeza era confiável fechou a tampa do baú pergunte sobre samelen sugeriu o zentara se você está em risco de guerra precisa conhecer o inimigo você nunca pensou em viver na capital aquilo pegou a mulher de surpresa por reflexo sem notar o que fazia ela se levantou e vestiu uma peça de roupa o que você está falando Ruff nós somos bons juntos ambos aguardamos suas visitas e eu poderia usar alguém com sua astúcia por aqui quer que eu roube algo para encher seus cofres era uma piada mas também uma alusão a algo que Ruff lhe confidenciara o tesouro de Gunnor não era infinito e já estava começando a ficar escasso todos aqueles anos tinham sido financiados pelo ouro de zamir aumentado por impostos mas para que o povo não sofresse muito as taxas eram leves entre devolver o dinheiro às famílias roubadas pelo tirano e reformar o reino não restava muita coisa estou falando sério é claro que está você sempre está e como não é um aldeão não acho que esteja sugerindo simplesmente ficarmos mais perto nada é simples para alguém em sua posição eu sei que nada é simples mas poderíamos estar juntos somos amigos já sabemos do que cada um de nós gosta isso é perigosamente parecido com um pedido de casamento isso seria tão ruim ela deu um sorriso meio triste meio constrangido por que está falando isso você não me ama Ruff gaguejou por alguns instantes você não me ama e eu não o amo conheço o olhar de alguém que está apaixonado por mim e não é esse você realmente quer amarrar sua vida a um sentimento morno casar por amor é território de plebeus reis casam-se sem amor o tempo todo claro você tem razão mas digamos que eu aceitasse você ficaria feliz ele ficou um longo tempo calado não admitiu por fim não sou eu quem você quer Ruff era verdade mas quem ele queria estava muito longe era quase manhã ele não conseguira dormir nem conseguiria sua cabeça fervilhava com o insulto de Samellen e da igreja a figura enigmática de Helios Tiberax o santo vivo ele pensava em Coren e em seus filhos em todas as pessoas que ele perdera pelo caminho lembrava da cena grotesca na arena do desafio da garota imaginava as consequências da gratidão de Jafba o horrendo tentava se planejar para uma guerra que podia chegar de repente contra um inimigo poderoso demais e queimava de vergonha pelo papel de tolo que fizera com Zentara eram coisas demais dançando em sua cabeça e Ruff não sabia o que fazer nenhuma diversão iria lhe dar algum alívio é claro nenhum trabalho também as preocupações eram tantas que impediam que ele resolvesse qualquer uma pensou em treinar mas estava tomado por uma morosidade pesada então num canto do quarto real viu seu velho hábito de monge Ruff Gunner nunca se desfizera daquela peça de roupa não era mais o mesmo é claro ele estava mais musculoso maior e o antigo manto ficaria pequeno além disso o último hábito que usara fora destruído durante o ataque de Axia a abismo sereno mas mandara fazer um novo e pensava nele como o antigo o hábito lhe trazia conforto remetia a uma época mais simples em que a vida era se preparar rezar e obedecer ao prior era uma época de potencial quando ele ainda não tinha cometido todos os erros Ruff pegou-se desejando estar de volta àqueles tempos mesmo com todas as implicações disso vestiu o hábito e se sentiu muito bem não tinha mais sandálias mas muitos monges andavam de pés descalços não o chamavam afinal de santo de pés descalços a sensação era boa ele se sentia humilde sem tanto peso sobre seus ombros o castelo ainda não estava acordado embora sempre houvesse servos de prontidão ele conseguiu abrir a porta em silêncio e passar por eles despercebido chegou até um corredor isolado abriu uma janela de vitrais e escalou para fora caiu ágil na colina ao redor do castelo e súbito estava livre livre de si mesmo era só um monge andando de pés descalços nas ruas da cidade de Ganor o mundo lhe pareceu arejado fresco pleno de possibilidades sentiu a textura lisa e gelada dos paralelepípedos nas ruas calçadas desviou dos montes de bosta de cavalo sujou os pés nas ruas de terra que eram bem mais numerosas as tavernas ainda estavam funcionando entretendo beberrões que haviam ficado a noite inteira festejando e ficariam o dia inteiro de novo participando do festival um cheiro bom já saia das chaminés dos padeiros e das casas que acordavam mais cedo Ruff passou pela própria estátua e nem se reconheceu naquele guerreiro orgulhoso era bom ser um monge na praça alguns vendedores já montavam suas tendas ele passou bem perto de alguns e ninguém o reconheceu um mascate que bocejava com uma boca enorme falou com ele mas de forma simples abençam irmão Ruff abençoou o homem se sentiu satisfeito e voltou a seu trabalho sonolento as ruas estreitas de Gunnor em pouco tempo estariam de novo cheias e ele teria mais uma centena de compromissos mas por enquanto havia um frio bom uma quietude vagarosa tudo era preparação tudo era potencial e isso parecia muito com sua juventude seria ótimo se todos os seus deveres se resumissem a correr em volta do mosteiro e da aldeia treinar com armas e estudar enquanto pensava em sua juventude ele virou uma esquina numa rua lamacenta havia uma taverna ali assim como havia em incontáveis pontos da cidade um estábulo ao lado abrigava os cavalos dos clientes mas o que chamou a atenção de Ruff foi uma figura estirada no chão o rosto na lama com os cavalos uma janela se abriu no segundo andar de uma casa uma matrona jogou o conteúdo de um penico no chão Ruff evitou a chuva nojenta mas um pouco acertou quem quer que estivesse deitado ele chegou mais perto e viu algo estranho um elmo de ouro piscou prestou atenção e viu que era aquilo mesmo o elmo de ouro com o leão gravado o prêmio para a campia do torneio notou então a pele de javali a cota de malha os cabelos ruivos mas não havia mais tranças elas tinham sido cortadas aparentemente por uma faca ou um machado Ruff viu que a menina que o desafiara na arena a campeã do torneio estava jogada na lama tremendo de raiva ou choro machucada e humilhada você está bem ele disse vai se fuder Ruff endureceu a voz perguntei se está bem garota insuportável abaixou-se e virou o corpo dela vendo o seu rosto tinha um olho roxo e o lábio ferido sangrando estava imunda não trazia um machado muito menos qualquer tipo de escudo seu hálito era de álcool mas ela não parecia estar bêbada por fim alguém tinha pintado uma larga faixa amarela sobre seu rosto o elmo também tinha sido pintado com uma faixa amarela você é a campeã da arena já mandei ir se fuder não ensinam isso na igreja é simples vou lhe mostrar garota calha a boca ele a olhou nos olhos então ficou de boca aberta seu rosto foi tomado de espanto quando ela o reconheceu você você é sou um monge interrompeu Ruff e você sou Hilde ela falou com voz pequena sou uma guerreira de artos então engoliu em seco ou pelo menos era Ruff ficou agachado na lama sem se preocupar com sujar a barra de seus hobbies por que não seria mais uma guerreira eu eu envergonhei meu clã quando o desafiei e você me derrubou sem nem tentar eles me marcaram com acordos covardes cortaram meu cabelo e me deixaram aqui acho que já foram embora que filhos da puta a sinceridade simples e direta foi inesperada foi inesperada para Hilde a jovem guerreira humilhada por seu próprio clã Ruff achou que ela pudesse chorar mas a garota deu um riso fraco onde aprendeu a lutar assim Hilde ela o olhou nos olhos e Ruff enxergou em seu rosto a mesma selvageria que vira na arena achou que ela pudesse atacá-lo ali mesmo como um animal acuado mas em vez disso Hilde respondeu não sei lutar só sei matar e o rei em hábito de monge foi jogado de volta à sua infância quando ele também era cheio de potencial quando ele também era quase um bicho lembrou de Coren sentando-se à mesa com ele forçando uma amizade que se tornou a coisa mais importante de sua vida de Dunius e Nicolas insistindo para o prior que salvá-lo tinha sido a coisa certa a fazer quando eles tinham saído do mosteiro para recuperar uma cabra perdida do próprio prior tirando-o de seus modos animalescos mostrando o seu dever e obrigando-o a ser melhor Ruff também falara aquelas palavras certa vez e em seu caso também era verdade ele se ergueu então estendeu a mão para a garota venha comigo Hilde de Artos chega de preguiça não pode mais ficar deitada o sol já está quase nascendo e temos muito trabalho a fazer ela aceitou a mão dele e se pôs de pé o que vamos fazer Ruff deu um sorriso lupino treinar 4 o general dos cães lá fora estava chovendo forte e pingos grossos entravam pelo teto de sapé da taverna caindo no chão de terra o sapé estava podre mas não era possível sentir o cheiro os cachorros do taverneiro estavam lá dentro além de dois porcos e uma vaca o fedor de animais dominava tudo meio disfarçado pela fumaça que não conseguia sair a chaminé improvisada fora tapada para que a fogueira não se apagasse mesmo com aquelas condições deploráveis a taverna pombo e galhada estava cheia a placa desbotada do lado de fora não tinha nada escrito já que pouca gente sabia ler só mostrava uma imagem tacanha entalhada de um pombo pousado sobre a galhada de um cervo os clientes do pombo e galhada se amontoavam nas mesas comunais onde o taverneiro e sua família serviam o único prato um cozido de vegetais engrossado com pão velho dentro de tigelas de madeira e cerâmica rude também havia linguiças fritas e restos de carne passada demais que os clientes comiam com gosto na verdade não era ruim e não só porque a cerveja forte fazia tudo descer mais suavemente era comida quente salgada e gordurosa e aquilo era tudo que mercenários podiam querer numa noite trovejante de matória os cães corriam por entre as mesas pedindo restos disputando uns com os outros latindo de medo da tempestade além das duas mesas comunais cumpridas havia um punhado de mesas redondas menores que comportavam talvez quatro clientes detectando uma oportunidade de lucro extra em meio a chuva o taverneiro tinha decretado que qualquer grupo que desejasse uma mesa só para si pagaria mais afinal era normal que em tavernas de beira de estrada os viajantes sentassem onde houvesse espaço formando aí amizades ódios parcerias longas e curtas um dos cães um amarelo magriço que mancava pesado se aproximou temeroso de uma mesa no canto onde se sentava só um homem ele tinha pago a mais para estar ali sozinho e mesmo assim alguns bêbados intrometidos já haviam tentado se juntar a ele o cachorro chegou hesitante mas foi mais bem recebido do que as pessoas Corin estalou os dedos chamando-o e o bicho se apressou para perto dele recebeu um afago na cabeça e logo em seguida um pedaço de carne podem acreditar disse um homem em uma das mesas comunais ouvi de fontes fidedignas Gunnor é o reino mais rico hoje em dia há trabalho para todos eu mesmo se não estivesse envolvido em uma missão valorosa estaria lá para o festival pessoas do mundo todo comida e bebida à vontade e de graça há uma estátua do rei Ruff Gunnor tão alta que sua cabeça toca as nuvens e um torneio com os melhores guerreiros do mundo o vencedor vai ser coberto de ouro e joias você está bêbado repreendeu alguém claro mas isso não vem ao caso as melhores oportunidades hoje em dia estão em Gunnor se quiserem ficar aqui nessa terra chuvosa e carrancuda continuem pobres e encharcados eu vou para Gunnor onde cada soldado ganha terras uma casa e uma mulher linda nunca ouvi bobagem maior falou outro mercenário no meio de um arroto certo talvez as mulheres não sejam tão lindas mas eu me contentaria com uma feia entusiasmada sabe a quanto tempo não encontro uma bainha para minha espada numa noite fria até aquela vaca parece atraente deixa a minha vaca fora disso cortou o taverneiro servindo mais uma rodada o pombo e galhada era uma taverna de mercenários não porque o taverneiro tivesse planejado isso ou porque tivesse algum atrativo para guerreiros de aluguel mas porque ficava numa estrada e pouca gente viajava em matora exceto os soldados de algum tipo o reino estava eternamente fervilhando de escaramuças entre senhores feudais entre bandidos contra os reinos de Uteria e Vamira o rei era fraco e um rei fraco em geral significava mercenários ricos Coren já estava em matora há dois anos e não tinha enriquecido na verdade estava tão pobre que quase se arrependia do ouro que tinha gasto para ter uma mesa só para si pelo menos no canto só tinha de sofrer com o cheiro de seu novo amigo canino que não parava de pedir comida na mesa comunal o cheiro viria dos mercenários e todo o mercenário na experiência de Coren tinha um certo orgulho do próprio fedor Coren não fedia de propósito mas era um mercenário e isso significava que não devia cheirar tão bem ele chegara a amatora com a ideia de voltar a ser um líder de guerreiros mas as coisas nunca funcionavam como se esperava não conseguira mais do que um bando pequeno que havia se dispersado e tentado matá-lo durante o sono mesmo que tivesse ouro ele precisava de algo mais para conquistar a lealdade dos homens talvez a promessa de ainda mais ouro do que eles pudessem conseguir cortando sua garganta ou talvez só fosse possível juntar guerreiros com a ajuda de Ruff Gunnor o bêbado voltou a discursar agora de pé sobre a mesa é o rei de Gunnor um santo que come rochas e bebe lava ele é capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo quando a cidade de rocha celeste o desafiou Ruff Gunnor atacou-a com um exército formado só por ele multiplicado milhares de vezes só por ele? perguntou o taverneiro servindo um caneco para si mesmo não acredito certo não era só ele havia os cavalos e um gigante mas o resto dos soldados era só Ruff Gunnor Ruff Gunnor Ruff Gunnor por toda parte ele derrotou rocha celeste sozinho então ordenou que a terra engolisse a cidade posso até acreditar que todos os soldados eram ele disse alguém mas fazer com que a terra devore uma cidade inteira é bobagem o tesouro de Gunnor é infinito o bêbado chutou uma tigela de cozido sem notar os cachorros atacaram a comida derramada no mesmo instante ele recebe todos os guerreiros e mesmo os plebeus lá são ricos então não há mendigos em Gunnor? o homem pensou um pouco ah mas por opção eles sabem que toda cidade precisa de mendigos então se dispõe a cumprir o papel por lealdade ao rei um grandalhão de pele negra um homem de zibrene com tranças grossas se derramando dos lados da cabeça brandiu seu caneco e protestou mesmo que essas suas histórias sejam verdade você está errado Gunnor não precisa de guerreiros ouvi dizer que o rei resolveu todos os problemas daquela terra agora todos vivem em paz um mercenário iria morrer de fome lá prefiro Matora nada nunca fica em paz em Matora todos sempre tem motivo para guerrear um brinde um brinde ao rei Molenga de Matora gritou outro homem no canto todos os clientes mesmo os das mesas menores ergueram seus canecos Coren ficou parado dando tapinhas na cabeça do cachorro ei estranho calado não vai beber a nosso rei borra botas Coren ergueu os olhos devagar tentou parecer sinistro como achava que era o papel de um guerreiro numa mesa no canto mas deu um soluço por causa da bebida e seu olhar já estava desfocado quando o único entretenimento estava dentro de uma ânfora era fácil passar do limite quem bebe a um rei é idiota disse Coren sem notar que estava enrolando a língua o que os reis fazem nada nada sem guerreiros mas quem recebe estátuas são os reis não os pobres diabos que morrem na parede de escudos reclamação típica de soldados jovens e pobres riu o grandalhão daqui a alguns anos você se acostuma é e deixa eu contar uma coisinha ou duas sobre o rei Ruff Gunnar que é tão maravilhoso Coren continuou não pense que Gunnar é tão pacífico e rico porque não é e o rei mal consegue colocar as calças sem ajuda ele depende de muita gente não come pedras e está sempre se metendo em problemas nunca vai faltar trabalho para mercenários em Gunnar porque o rei não para de fazer besteiras como você sabe disso eu era o principal general de Ruff Gunnar a taverna toda explodiu em risos o taverneiro encheu o caneco de Coren enxugando os olhos dando-lhe tapinhas nas costas um homem que até então estava calado e de costas se virou para Coren tomou um gole e disse tem razão estranho reis não valem nada nem o nosso rei fraco nem o famoso rei de Gunnar Ruff Gunnar cuspiu no chão um bosta Coren se ergueu o que você disse do meu amigo Coren se abaixou esquivando-se de um soco e pensou que já devia estar velho demais para aquilo mas de alguma forma sentia que continuava o mesmo garoto de sempre notou com a visão periférica alguém se movendo atrás dele virou-se rápido e viu que o grandalhão de cabelo trançado pegar uma cadeira e estava prestes a bater com ela em suas costas Coren continuou abaixado projetou-se para a frente com a cabeça na boca do estômago do outro então agarrou seu joelho por trás puxou e fez com que ele desabasse por cima de uma mesa a cadeira caindo sobre outro brigão alguém foi arremessado para o outro lado do balcão enquanto o taverneiro gritava pedindo que parassem um bêbado irado surgiu de trás da mesa onde Coren derrubara o homem fez o gesto de arremessar contra ele uma caneca Coren virou a mesa com o grandalhão por cima derrubou-o sobre o outro e os dois caíram embolados o pombo e galhada tinha virado uma única briga caótica depois que ele talvez de forma um pouco intempestiva resolvera dar um soco no sujeito que ousara concordar com o que ele falava sobre Ruff Gunner a lealdade de um bêbado era maior do que tudo em tavernas de mercenários sempre havia quem tivesse contas a acertar algum rancor antigo a ser descontado ou apenas uma rivalidade que precisava ser posta à prova assim depois do primeiro soco alguém aproveitou para quebrar uma tigela de argila na cabeça do vizinho o bêbado que estava discursando sobre a mesa começou a gritar incentivando a luta e logo foi derrubado lá de cima por um cliente que estava farto de suas arengas mesmo que fosse irritante o bêbado tinha irmãos em armas na taverna que decidiram tomar as dores do amigo nisso alguém tentou sair sem pagar e o taverneiro atingiu com uma ânfora vazia em menos de um minuto todos lutavam contra todos e ninguém mais lembrava quem começara a briga dois homens tatuados seguraram os braços de Coren enquanto um terceiro veio pela frente já preparando um soco Coren ergueu as pernas apoiando-se nos dois que o agarravam e chutou o rosto do terceiro que cambaleou para trás por instinto os dois o soltaram e Coren atingiu o da direita com uma cotovelada certeira girando o tronco para ganhar mais força o da esquerda reagiu tentou agarrá-lo de novo Coren saltou para cima de uma cadeira equilibrou-se no espaldar e chutou-o na têmpora o homem não desistiu mas Coren lhe deu mais dois pontapés até que ele desabou engula isso gritou um desconhecido barbudo ele e mais dois tinham erguido nos braços um porco apavorado e estavam prestes a jogá-lo contra algum desafeto solte os bichos Coren só teve tempo de se jogar sobre os três e todos caíram no chão quebrando uma cadeira o porco mais esperto que todos ali correu para se esconder em algum lugar Coren estava no chão tentando se erguer quando um gordo furioso surgiu babando sobre ele pulou para prendê-lo e esmagá-lo Coren só conseguiu rolar para a segurança o balofo fez um barulho surdo quando atingiu o chão Coren rastejou para baixo de uma das grandes mesas comunais ouviu pelo menos dois homens sapateando sobre a mesa certamente lutando então ouviu o barulho de uma espada sendo desembanhada ele ficou de pé num salto abaixando a cabeça erguendo as mãos e empurrando o tampo da mesa para cima com as costas fez o móvel virar derrubando os dois brigões e realmente viu o aço de uma espada reluzir com o brilho do fogo a lâmina girando para longe estão sacando armas gritou alguém do outro lado então puxou sua própria espada Coren pulou por cima da mesa que tinha derrubado empurrou dois bêbados se digladiando passou por baixo da vaca nervosa e surgiu a centímetros do homem que puxara aço ele estava no meio de um golpe de cima para baixo Coren deteve o movimento batendo antebraço com antebraço então com a mão esquerda agarrou o pulso do adversário torceu-o e fez com que ele deixasse cair a espada um outro estava com um machado na mão e já tinha acertado o ombro de um inimigo a briga tinha seu primeiro ferimento sério e mais um golpe era preparado Coren agarrou uma caneca e arremessou contra a cabeça do homem do machado ele ficou tonto e em dois saltos Coren chegou até ele e retirou-lhe a arma um terceiro muito perto tinha uma adaga e Coren viu que a arma ia direto para seu bucho numa estocada rápida bloqueou o golpe com um giro do braço batendo na mão por dentro e desviando-a então acertou uma cabeçada no nariz do agressor sem armas ele berrou estão loucos esta é uma briga de taverna sem armas então olhou em volta e viu que havia poucos de pé a maioria bastante ferida todos os olhos nele inclusive os dos cães dos porcos e da vaca o grandalhão de tranças apalpava-se tentando verificar se todos os ossos estavam no lugar com os lábios inchados por alguma pancada disse onde onde aprendeu a lutar assim Coren notou que estava quase sóbrio seu coração batia forte na garganta mantinha os olhos nas quatro armas que haviam sido sacadas nos quatro homens que tiveram instinto assassino eu tive um mestre bom ele desconversou e fui soldado olha o garoto empolado se gabando de ter tido um mestre debochou um velho cheio de cicatrizes o verdadeiro mestre é a parede de escudos pirralho e um dos tatuados silenciou a arenga ele deu uma surra na taverna inteira ouça o que o homem tem a dizer pelo menos todos estavam prestando atenção nele mas Coren não tinha nada a dizer só algumas dores a mais uma bebedeira arruinada e a perspectiva de uma ressaca dolorida pela manhã além de um resto de noite bem ruim por causa da chuva provavelmente todos ali dormiriam no salão comunal da taverna o que significava dividir espaço com o fedor dos bêbados e dos bichos e talvez ficar com o olho aberto atento a roubos ou tentativas de assassinato de qualquer forma não sabia o que esperavam que ele dissesse é isso deu de ombros não há história tive um mestre mas ele já está morto o bêbado irritante que estivera discursando no começo achou uma ânfora que não estava quebrada desistiu de procurar um caneco e bebeu direto do gargalo não sei o que você está fazendo num par de eiro como esse disse o bêbado o taverneiro se ofendeu mas ele continuou sabendo fazer tudo isso você devia estar ensinando outros a lutar ou pelo menos num exército ouvi dizer que em Gunnor cale a boca com essa história de Gunnor interrompeu alguém sim Corin desvirou uma cadeira e sentou pare de falar em Gunnor ninguém mais aguenta ouvir esse nome os clientes começaram a arrumar o salão comunal enquanto o taverneiro calculava o prejuízo e tentava convencer alguns deles a pagar pelos estragos o chato tem razão disse o grandão de tranças você deveria ensinar isso quase todos os guerreiros só aprendem o básico sobre lutar com espada não sabem se mover dessa maneira muito menos usar essas manobras dependem de força bruta e de coragem em forma de hidromel uma fagulha despontou na mente de Corin ele não tinha ouro para pagar homens em um bando não tinha um sobrenome lendário ou algum título nobre que criasse lealdade mas havia algo que ele podia oferecer em troca de ser seguido como um líder algo que faria valer a pena não matá-lo no meio da noite o nome do grandalhão era Urco ele vinha de Zibrene mas não gostava de lutar com espadas de esgrima como outros de seu povo depois do segundo contrato que eles conseguiram a pequena companhia comprou um cavalo capaz de carregá-lo uma enorme égua malhada e peluda Urco era um dos que mais se dedicavam aos exercícios diários mesmo que aqueles homens estivessem velhos demais para adquirir a mesma agilidade e memória muscular de Corin todos estavam melhorando os dois tatuados os irmãos Trentor e Tarik mantinham-se numa competição constante para decidir quem era o melhor e ambos haviam tomado gosto pelo combate desarmado era impossível achar uma montaria para o balofo que tentar esmagar Corin chamado Drulo Catapulta mas ele se mostrara muito apto com um enorme escudo de corpo uma arma que nenhum deles jamais sequer vira a companhia do cão assim batizada por Corin em homenagem ao vira-lata manco que lhe pedira comida naquela noite começara com apenas oito mercenários todos recrutados da taverna pombo e galhada todos desejosos de aprender as técnicas de combate do capitão Corin ele achava graça em ser chamado de capitão já fora general Corin Ruff quisera que ele fosse Lord Corin ou barão ou qualquer porcaria do gênero mas ele achava que capitão lhe servia melhor tinham sido oito no início mas em pouco tempo já eram quarenta chamando-o de capitão obedecendo as suas ordens tentando aprender com ele em treinos exaustivos o primeiro trabalho fora uma simples missão de expulsar bandidos de uma fazenda nada glorioso nada que decidiria o destino de um reino mas para a família cujo celeiro tinha sido tomado por um bando e cujos animais estavam sendo devorados era questão de vida ou morte era muito arriscado contratar mercenários para aquilo mas o senhor feudal local não tomava providências uma companhia mercenária podia muito bem expulsar os bandidos e tomar o celeiro para si além de tomar os próprios fazendeiros como escravos ou coisa pior um dos membros da companhia do cão teve essa brilhante ideia mas Coren o disciplinou com alguns tabefes eles expulsaram os bandidos e para a surpresa de todos Coren ordenou que os invasores não fossem massacrados no fim um punhado dos criminosos pediu para se juntar à companhia o filho do fazendeiro ficou fascinado e fugiu para ser mercenário sob comando de Coren acabou se tornando o grande amigo do bandido mais jovem e os dois se mostraram alunos ávidos e talentosos era impressionante a bondade que existia nas pessoas quando não estavam morrendo de fome e alguém procurava conversar com elas antes de tentar matá-las um segundo trabalho foi mais perigoso um pequeno senhor de terras estava sob cerco de um rival ambos eram pobres os números eram reduzidos menos de cem guerreiros de cada lado todos com espadas enferrujadas e lanças velhas Coren lembrava das grandes batalhas que já travara do cerco à rocha celeste e enxergava aquela escaramuça como uma arreles miniatura era capaz de ver todos os ângulos pensar em todas as contingências manter todos os lados em mente ao mesmo tempo achou uma brecha no cerco e à noite seus mercenários se infiltraram no acampamento inimigo eles roubaram escudos e uniformes então Coren os espalhou para que parecessem muitos mais do que eram incendiou um ariete e deu o comando para que seus guerreiros vestidos como os inimigos fugissem os sitiantes viram fogo e o que pareciam ser seus colegas fugindo em desespero logo o terror tomou conta do acampamento e todos estavam em debandada Coren suou um ataque e a companhia do cão se uniu de novo caçando os fugitivos o lorde inimigo foi capturado em meio ao pandemônio o senhor que havia contratado a companhia ficou tão feliz com o dinheiro que conseguiria de resgate que triplicou o pagamento aos mercenários antes que percebesse Coren contava com 150 homens fiéis Urco Trentor Tarique e Drulo foram promovidos a sargentos pois era preciso dividir a companhia em unidades menores para manter a disciplina todos faziam exercícios todos treinavam todos desaprendiam os vícios de luta que haviam adquirido ao longo dos anos para enfim aprender a lutar direito Coren lembrava dos ensinamentos do prior e transmitia-los tão bem quanto podia eles passaram por uma cidade grande e Coren mandou que comprassem pergaminhos pena e tinta começou a escrever o que ensinava preservando o conhecimento e remoendo a birra que tivera em aprender as letras quando criança em pouco tempo eles atraíram um escriba o homem também sabia desenhar e tomou para si a tarefa de ilustrar o manual de Coren também por iniciativa do escriba eles pintaram seus escudos com cabeças de cão Coren mandou fazer um estandarte e Urco erguia orgulhoso a bandeira da cabeça de cão por onde eles passavam então seus números incharam ainda mais eles criaram mais postos hierárquicos e antes que notasse Coren era mais uma vez general eram uma verdadeira companhia sóbrios na batalha pois o general não acreditava em coragem líquida a valentia dos cães vinha da disciplina da certeza do papel de cada um no combate e da precisão de cada movimento eles latiam para o inimigo latiam quando formavam a parede de escudos e erguiam alto a cabeça de cão passaram por uma igreja de Santa Amélia e Coren pagou para que seus pergaminhos fossem copiados monges transcreveram suas palavras e fizeram desenhos dos golpes que ele ensinava registrados nos pergaminhos originais assim houve várias cópias um dos monges perguntou qual era o título mas Coren não sabia o homem tomou para si a liberdade de batizar a obra filosofia de combate um tratado completo das técnicas de guerra e luta corporal assim como ensinado pelo general da companhia do cão a seus guerreiros e transcrito pelos monges de Santa Amélia tinham encadernado os pergaminhos encapado e transformado em livros custou uma fortuna mas Coren achou que de alguma forma valeria a pena ficou com uma cópia para si que guardou com os pergaminhos originais outras duas deviam circular entre seus homens para que sempre tivessem onde consultar e não adquirissem vícios três mercenários da companhia do cão sabiam ler e ajudavam os colegas a última cópia ele deixou na própria igreja quem sabe vocês aprendem uma coisa ou duas aqui ele disse dando um tapinha no ombro de um monge de onde eu vim vários monges sabiam lutar as semanas passaram a companhia do cão marchou por sobre uma colina seus escudos e seu estandarte exibiam o orgulhoso brasão da cabeça de cão Coren e Urko cavalgando à frente de todos avistaram o castelo que era seu próximo destino há algo que sempre me deixou em dúvida general disse Urko desde a noite no pombo e galhada fale homem é verdade que conheceu o rei Rufganor Coren puxou o cantil e deu um gole né secou os lábios nas costas da mão conversa de bêbado 5 ou herege você está dando poder demais a esse desgraçado disse Lurius Mínimos Ruf fechou a cara enquanto os escudeiros terminavam de puxar as tiras de sua armadura fechando as fivelas e fixando as placas de Arcanium no lugar lá fora os cavalos já estavam prontos e a cidade aguardava ansiosa para ver a partida do monarca e sua comitiva eu sou o rei Lurius disse Ruf você irá se dirigir a mim de forma apropriada e respeitará minha decisão certo o velho espadachim franziu o senho desgostoso vossa majestade está cometendo um erro ao dar todo esse poder a um rei bárbaro um filho da puta que nem conhecemos ele se desvencilhou dos escudeiros terminou de ajustar a armadura sozinho e agarrou o martelo só para ter algo a fazer um outro garoto já estava pronto com a capa negra ladeada por pele de arminho que Ruf usava sobre a armadura em ocasiões cerimoniais os aposentos reais estavam lotados em geral Ruf torcia o nariz para tanta gente se movimentando no único lugar que ele tinha alguma privacidade era uma mania nova adquirida depois de sua ascensão crescendo no mosteiro estar sozinho era algo que só ocorria quando ele estava no meio de um treino e quando vivera com os refugiados em lago de pó ou nos acampamentos privacidade fora uma piada mas ele descobrira que agora podia exigir um pouco de solidão para pensar então tomara o hábito de passar algum tempo em seu próprio quarto com apenas memórias e conjecturas como companhia naquele momento no entanto quase toda a comitiva que iria acompanhá-lo na jornada estava presente com exceção de Orgrond que era grande demais para caber isso significava Hilde o próprio Lúrios e Ediriel o elfo comandante do contingente élfico do exército de Ganor e administrador do reino quando Ruff estava ausente havia escribas para anotar as últimas ordens que o rei deixava para seu período de ausência a velha elfa Tenissa a memória da floresta alta registrava um momento que tinha tudo para ter importância histórica nos séculos que viriam ela era talvez a conselheira mais valiosa que o rei possuía lembrando de tudo que ocorrera com os elfos podia aconselhar em decisões da corte e da política quando o Ediriel cuidava do trono vazio os conselhos da anciã eram ainda mais importantes e ultimamente Tenissa contava as poucas histórias que os elfos conheciam sobre Samelen e a igreja o castelão estava relatando a Ruff detalhes sobre os estoques e o estado geral do castelo enquanto clérigos rezavam pelo sucesso da empreitada um orives estava lá para entregar o cetro que seria dado de presente e vários escudeiros e servos atendiam as necessidades mundanas de todos esses convidados no meio de tanto burburinho e pessoas se acotovelando o irmão Nicolas quase desaparecia sentado num canto olhando Ruff com um sorriso de admiração todos para fora ordenou Ruff irritado permaneçam apenas Nicolas e Hilde sem hesitar um instante o batalhão que ocupava os aposentos se retirou levando consigo seu barulho suas roupas coloridas e o cheiro de metal tinta e incenso vários membros da corte em especial o castelão olharam para Hilde com desconfiança a garota selvagem era nova ali ninguém a conhecia direito mas o rei insistia em mantê-la por perto então assim faziam quando a porta se fechou o quarto ficou em silêncio e só então Ruff notou que sua cabeça doía de leve o único som era Hilde mastigando carne seca tem certeza de que não pode nos acompanhar Nicholas o monge se levantou e foi até seu amigo serviu cálices de vinho para os dois e disse com simplicidade você ordena Ruff relaxou deixando a cabeça pender e os ombros caírem parecendo instantaneamente menor eu estou sendo um cretino tão grande você está fazendo o que é necessário Ruff e se realmente precisar de mim é claro que eu vou com você mas já me ausentei demais dos pântanos o festival já acabara há quase um mês Ruff passara aquele tempo em preparação para a viagem diplomática que estava prestes a empreender visitar a catedral do santo vivo na capital do poderoso reino de Samelen e exigir de Helios Tiberax a maior autoridade eclesiástica do mundo conhecido que reconhecesse seu reinado e seu status como clérigo exigir do rei de Samelen reparações pelo insulto de seu embaixador Nicholas ficara aquelas semanas a mais na capital porque notara que seu velho amigo realmente precisava dele e porque era bom estar com alguém dos tempos do mosteiro já que restavam tão poucos mas Nicholas agora era o prior não podia abandonar suas responsabilidades para embarcar numa aventura você acha que Lúrios mínimos tem razão perguntou o rei estou dando importância demais ao insulto de um desconhecido num reino tão longe daqui deveria estar apenas me preparando para uma guerra Lúrios mínimos não tinha paciência para os jogos da nobreza e da política embora ficasse firme ao lado de Ruff como líder da guarda para ele ir até Samelen e falar com o tal santo vivo era deferir a autoridade dele reconhecer que ele tinha poder sobre a coroa de Gunnor mais uma vez Ruff pensou que talvez realmente fosse melhor ignorar o insulto apenas treinar homens e fabricar armas sem dar importância a Helios Tiberax em sua juventude não era preciso pensar em política o inimigo estava ali e bastava treinar o suficiente para conseguir vencê-lo você precisa pensar em sua missão maior disse Nicholas dançando em volta das palavras olhando para Hilde com o canto do olho a garota continuou mastigando olhando para os dois como se fossem aldeões comuns Hilde não conhecia a verdade sobre o devorador de mundos era só uma aprendiz chegada a pouco mais de um mês e selvagem como um javali Hilde sabe que vai me acompanhar numa missão sagrada disse Ruff sabe que vamos purificar este mundo ela sabe tudo de que precisa saber você pode falar sobre a missão ela chegou mais perto dos dois serviu um cálice de vinho para si mesma e o secou num gole muito bem Nicholas suspirou sem entender ainda direito porque aquela jovem guerreira selvagem tinha de repente entrado no círculo interno de Gunnor e passara a fazer parte das vidas deles você precisa convencer o mundo todo a seguir seu caminho assim como fez com o reino não há como evitar a diplomacia com um dos homens mais poderosos que existem Lurius Minimus está sendo ingênuo talvez a guerra venha antes disso disse Ruff sombrio talvez seja melhor simplesmente atacar ele suspeitava de que nada no fim fosse resolvido com diplomacia talvez fosse preciso guerrear para fazer a vontade dos deuses assim como acontecer a enganor todos se juntariam contra você disse Hilde pontuando o comentário com um arroto não entendo nada dessa ladainha que os nobres vivem despejando mas conheço os guerreiros de Artus e eles estão sempre salivando por uma boa briga se você atacasse um dos reinos que a igreja protege a Artus veria isso como uma permissão de saques e massacres e se Samelen resolver atacá-lo vai ter todos os reinos como aliados ganor é mais forte começou Nicolas não mesmo padre a garota interrompeu em Artus existem guerreiros lendários sua fúria em combate é tão grande que eles crescem adquirem garras e presas alguns até viram animais você estaria enfrentando hordas de furiosos desesperados para enriquecer com o ouro que seu povo reuniu encher a pança com os animais que seus aldeões criaram e com as lavouras que seus fazendeiros plantaram estamos vulneráveis admitiu Ruff todos se uniriam contra nós uma guerra com causa justificada e reconhecida pela igreja é uma guerra legítima Samelen é gigantesco por si só poderia nos atacar e ainda há os outros seis até os frouxos de Zibrene podem dar algum trabalho disse Hilde ou pelo menos matar todos eles iria demorar muito a guerra não é a resposta disse Nicholas se eles atacarem você deverá se defender mas pode ser que o santo vivo reconheça sua natureza milagrosa como outros sacerdotes já reconheceram Ruff ficou alisando a própria barba o que o prior faria o que você acha que devemos fazer menina javali Hilde olhou para ele contrariada Ruff começara com aquele apelido lembrando o jeito como o prior costumava chamá-lo Hilde era feroz como um javali e usava a pele de javali nas costas nada parecia mais natural e ela não gostava o que era um atrativo a mais agora que estava mais velho Ruff descobrira que irritar os muito jovens era uma grande diversão acho que você deve ir falar com o tal santo ela disse pedir uma audiência com ele então matá-lo Nicholas balançou a cabeça meio decepcionado meio entretido mate-o e corte sua cabeça como troféu então fuja vá até Artus e fale com nosso alto chefe Gunnar nariz de lobo ele vai respeitá-lo pela coragem e se unir a você então poderá fazer toda a guerra que quiser o prior não faria nada do que Ruff estava fazendo o prior ouviria uma sugestão idiota e bateria em seu discípulo com o cajado mas Ruff não era como o prior ele apenas ouviu os absurdos saindo da boca da garota e notou o quão absurdo ele próprio deveria soar ao falar em guerra aberta ele era um adulto agora movia-se no mundo complicado da política com gente que estudara a vida inteira para aquilo falar em atacar Samelen sem diplomacia era tão ridículo quanto o delírio de Hilde sobre trair um líder religioso e com isso adquirir o apoio de um reino estrangeiro numa guerra suicida você é muito muito idiota disse Ruff para Hilde com um afeto no olhar vai embora mas fora menina javali Hilde foi embora bufando bateu a porta ao sair Nicolas ficou um longo tempo olhando para Ruff enfim falou quem é essa garota você sabe o rei tomou um gole de vinho é a campeã do torneio uma guerreira de artos Hilde não seja engraçadinho irmão Ruff ela é a campeã que matou um miliciano é uma guerreira de um reino que aparentemente será nosso inimigo é uma selvagem o que ela está fazendo em seus aposentos reais discutindo estratégia quando nem mesmo Ediriel teve permissão de permanecer ela está aprendendo e é seu dever ensiná-la a que custo o prior por acaso pensou no custo de criar um garoto selvagem quando vocês o trouxeram os dois ficaram em silêncio você está solitário disse Nicolas sozinho é tudo que não consigo ficar não falei que estava sozinho falei que estava solitário uma discípula vai preencher o vazio deixado por Coren Bellitz e Dunius Ruff fechou os olhos até mesmo ouvir aqueles nomes era difícil era como tomar três golpes em rápida sucessão ela não é uma amiga muito menos um amor ou uma mentora disse o rei ela é o que você descreveu uma discípula Ruff ela sou eu Nicolas foi até ele tocou o seu rosto com carinho todos dizem que ser adulto é difícil Nicolas mas ninguém fala nos arrependimentos ninguém fala em como os erros se acumulam são tantos erros que não posso corrigir então encontrei a mim mesmo na forma de uma garota jogada na sarjeta e humilhada e decidi lhe dar a mesma chance que o prior me deu porque talvez ela não cometa os erros que cometi isso não significa que ela deve estar presente aqui sim significa o prior me criou para vencer Zamir eu também posso criá-la para algo importante mande-a para a cidadela de São Arnaldo faça-a ser monja ela encontrará a paz acho que não vai existir paz por um longo tempo Nicolas o monge abraçou seu amigo como se fosse um filho Ruff se abaixou para ser confortado eu não gosto dela disse Nicolas mas acho que é meu dever desaprová-la e é seu dever mostrar que estou errado acho que você está certo em viajar e fazer diplomacia com Samelen e o santo vivo e está errado em levar junto uma garota desconhecida mas amo você pelas duas decisões a viagem até Samelen foi longa mas nem todo o tempo do mundo poderia prepará-los para o que viram ao entrar no reino podiam sentir a prosperidade no ar vê-la nas cores e no solo as fazendas eram enormes as estradas eram recobertas de paralelepípedos com marcações informando a distância percorrida a comitiva de Gunnor passou por diversas patrulhas de cavaleiros de Samelen eles usavam armaduras completas com enfeites nos elmos ostentavam orgulhosos o estandarte azul com o urso dourado símbolo daquela terra os cavalos usavam caparazões tecidos ornamentados que cobriam todo o seu corpo deixando buracos para os olhos eram de um xadrez branco e azul e deixavam os animais com aparência garbosa os cavaleiros vinham seguidos por soldados a pé protegidos por placas peitorais de aço carregando alabardas e espadas longas eles passaram ao largo de vários castelos cada um mais imponente que o anterior os maiores facilmente rivalizando com o castelo de Gunnor alguns nobres de Samelen tiveram a honra de hospedar o rei de Gunnor e seu séquito uma visita de surpresa como aquela não fazia parte do protocolo mas depois do primeiro nobre pego desprevenido os outros no caminho até a capital já estavam avisados as mensagens eram transmitidas de fortaleza em fortaleza por pombos brancos vistosos e gordos Ruff e os outros comeram e beberam bem nos salões dos condes barões e até mesmo de um duque os veteranos da guarda de honra que compunham a segurança daquela comitiva dormiram em alojamentos aquecidos e bem equipados puderam ver como os guerreiros daquela terra eram bem treinados a riqueza era impressionante no castelo do duque Ambrósios um homem muito mais abastado do que o próprio Ruff o rei jantou num salão largo escuro mas acolhedor onde cães de raça descansavam perto da lareira e uma corte polida comia sem fazer barulho o chão era todo um gigantesco mosaico mostrando uma árvore frondosa com estrelas no lugar de frutos o que é esse brasão perguntou Ruff para o duque bebendo um gole de vinho o nobre deu um risinho era um homem grande um aristocrata guerreiro como era o dever de quase todos os nobres daqueles reinos seu maneirismo afetado e dissimulado fez Ruff erguer uma sobrancelha é o antigo brasão de Samelen majestade antigo Ruff conhecia o nome e o brasão do atual rei de Samelen conhecia sua fama e as histórias exageradas de seus feitos sabia que era o primeiro de uma dinastia nova no poder há algumas décadas mas relatos do antigo rei ou o que houvera com ele eram quase desconhecidos de qualquer forma Ruff imaginava que teria sido uma guerra civil como tantas que havia por todas as terras eu ainda lembro do último rei que ostentava a árvore e as estrelas quando meu pai era vivo e eu era apenas um garoto disse o duque Ambrosius não era um monarca ruim mas era um tolo e o que houve com o antigo rei um desentendimento Ruff trocou um olhar rápido com Ediriel que estava numa mesa vizinha somente o rei o duque sua esposa e suas filhas compartilhavam da mesa de honra mas toda a comitiva de Gunnar estava lá com exceção de Jorgrund que dormia numa adega nos porões depois de devorar dois bois assados e Hilde que estava com os soldados vossa graça quer dizer que o rei antigo foi assassinado disse Ruff ele há algum tempo aprender a se referir aos nobres pelos honoríficos certos sei que houve guerra por que Samelen não fala do antigo rei perdoe-me majestade sim nosso antigo rei está morto e rogo que não me peça para entrar em mais detalhes nosso rei não gosta que falemos dele pelas costas Ruff observou o rosto das outras pessoas sentadas à mesa a duquesa e suas filhas estavam pálidas e quietas ele pigarreou não tem filhos homens vossa graça tentou mudar de assunto ah sim meu primogênito é um rapaz forte campeão da justa e onde ele está na capital com o rei naquela noite Ruff Gunnor teve sonhos intranquilos no dia seguinte eles seguiram pela estrada de paralelepípedos passaram por aquedutos que irrigavam áreas não abastecidas por rios atravessaram uma ponte larga de pedras utilizada por centenas de mercadores e cavaleiros avistaram a enorme estátua de um urso ao redor da qual se espalhava uma pequena cidade e igrejas passaram por um sem fim de igrejas São Teodric era popular no reino e a comitiva passou uma noite num convento fortaleza Ruff descobriu que os devotos do santo em Samelen não tinham nenhuma ligação com a ordem de São Teodric em Gunnor ou com a Madre Helene Santo Otto era definitivamente o mais cultuado e seus devotos tinham noção de que havia sacerdotes do santo em Gunnor mas de novo não existia nenhuma ligação entre os dois grupos à medida que se aproximavam da capital o estômago de Ruff ficava mais e mais embrulhado ele sentia gosto de Billy no fundo da garganta e seu coração batia forte não receberam nenhuma ameaça as patrulhas da estrada não haviam sido brutas ou mesmo arrogantes ele estava sendo tratado como um rei mas o ar limpo cheirava a algo sinistro tantos homenzinhos gordos isso não é certo Ruff protestou Jorgrond é por isso que você está com diarreia sabe que todos esses homenzinhos estão prontos para o abate e ninguém faz nada ele não está errado disse Hilde de forma pouco surpreendente a guerreira e o gigante tinham formado uma amizade rápida na verdade Jorgrond era o único além de Ruff que parecia tolerá-la não fale em devorar pessoas na frente de estranhos Jorgrond repreendeu Ruff e você Hilde desça daí e caminhe com suas próprias pernas Hilde viajava montada nos ombros de Jorgrond durante boa parte do tempo mas obedeceu a Ruff sem questionar e marchou com eles de noite eles foram obrigados a acampar pois não havia quem pudesse acolhê-los calculavam que no dia seguinte chegariam à capital Ruff levou Hilde para fora do acampamento entregou-lhe um machado com lâmina falsa de madeira e mandou que ficasse em guarda Ruff tinha um martelo de treinamento Ruff mal assumiu a posição Hilde atacou-o correndo e gritando o clérigo bloqueou seu ataque com facilidade golpeando o machado de cima para baixo tirando-o da frente do corpo da guerreira então bateu nela com o escudo fazendo com que ela caísse sentada qual foi seu erro perguntou Ruff oferecendo a mão para que ela se erguesse foi fraca e lenta da próxima vez vou correr mais rápido e gritar mais alto tente isso então Hilde se preparou de novo lançou-se contra Ruff de boca aberta berrando tanto que assustou todos os animais da redondeza pulou levantando e em seguida descendo o machado contra o pescoço do clérigo Ruff golpeou com seu martelo de cima para baixo desviando a arma da discípula por um pedaço de instante o peito dela ficou aberto e Ruff bateu com o escudo ela estava no ar e voou para trás caindo de costas contra uma raiz bobosa exatamente os mesmos movimentos de antes só foi mais dolorido porque ela tinha se jogado com mais força riu de gemeu e se contorceu por um momento em seguida saltou de pé ignorando a mão que Ruff lhe ofereceu qual foi seu erro você é mais forte mas eu consigo derrubá-lo se colocar ainda mais força vamos tente de novo ela tentou mais duas vezes Ruff não variou sua tática de defesa fez a mesma coisa cada vez lançando riu de mais longe com o golpe de escudo na quarta vez ela bateu a cabeça e descontou sua raiva na árvore chutando qual foi seu erro por que não me fala qual foi a porcaria de meu erro você tenta a mesma coisa de novo e de novo riu de esperando resultados diferentes isso é loucura e vai levá-la à morte na parede de escudos deu certo até agora porque você nunca enfrentou nenhum inimigo poderoso de verdade ele retrucou o seco viu as narinas da guerreira se expandirem de raiva mas ela continuou escutando fúria não resolve tudo mesmo que você seja tão forte quanto Jorgond eu e Corin derrotamos Jorgond quando o conhecemos ele era pura fúria e força então meu erro é não ser uma bosta de pessoa equilibrada e espiritual como você uso sua espiritualidade para limpar meu sovaco se acha que a espiritualidade que está me fazendo lhe dar uma surra você é mesmo uma criança ingênua qual foi seu erro ela atacou de novo Ruff golpeou com um martelo abriu uma brecha bateu com o escudo Hilde caiu de costas no chão não tenho medo de você ela gritou erguendo-se e ficando em guarda porque é tola eu sou muito mais experiente só um idiota não teme um guerreiro mais bem treinado ache o medo e vou parar de derrubá-la o processo se repetiu mais três vezes Hilde já estava mancando com as costas arqueadas por causa dos vários impactos começou a correr de novo mas sentiu a perna e se deteve olhou nos olhos de Ruff e avançou com um passo de cada vez sólida o escudo protegendo o tronco que por baixo da cota de malha já devia estar coberto de hematomas roxos ela passo e atacou Ruff copiou o machado abriu sua guarda mas o escudo estava lá para protegê-la bateu com seu próprio escudo e encontrou resistência a garota era mais leve então sentiu a força do golpe mas arqueou os joelhos e só foi arrastada alguns centímetros para trás manteve o equilíbrio ela atacou de novo e Ruff ergueu o escudo para bloquear então eles lutaram por alguns minutos até que o clérigo achou uma abertura bateu no braço do escudo e empurrou-a conseguindo derrubá-la notou seu acerto ele disse oferecendo a mão ela aceitou ofegando e suando basta caminhar é isso que idiotice tira toda a emoção do combate você estava correndo para me atacar colocando todo o seu peso para frente e já preparando o golpe de antemão eu tive muito tempo para ver o que faria e firmar minha base contra a sua investida isso funcionará contra inimigos que se assustarem com seu berro e forem inexperientes o bastante para não enxergar as falhas de sua postura você irá intimidá-los e eles não terão tempo de se preparar outros cairão e você fará o que sabe fazer tão bem mas contra todos os outros você será previsível e cairá uma vez após a outra eu já estava machucada quando consegui acertar você estava sentindo dor e por isso foi cautelosa deve ser cautelosa sempre este é o método dos guerreiros que sobrevivem você encontrará a emoção do combate não em poucos momentos de gritaria mas no jogo de estratégia do golpe contra golpe da defesa e do ataque ela limpou a testa e tomou um gole de água do cantil chega por hoje decretou Ruff agora vamos jogar-se contra o inimigo sem pensar não é o que você está fazendo agora ele se deteve você disse que sou idiota antes de sairmos de Gunnor e não entendo nada de diplomacia e essas baboseiras todas mas pelo menos meu plano era surpreendente boa ou má ideia ninguém esperaria que você cortasse a cabeça de um santo e a oferecesse a um rei o que você está fazendo agora é o mesmo que eu fiz você está correndo em direção a um inimigo que não conhece e avisando todos de sua intenção quando chegarmos o tal Tiberax e o rei sobre o qual ninguém quer falar já vão conhecê-lo como a palma de suas mãos você vai se jogar contra eles e eles estarão preparados Ruff ficou estudando o rosto da discípula você não sabe nada sobre diplomacia disse com voz menos decidida do que gostaria eles são seus inimigos mandaram o embaixador até Gunnor só para cuspir na sua estátua aquele velhote que usa uma espada ridícula de Zibrene está certo você está dando muito poder a esse filho da puta e está fazendo o jogo de todos os filhos da puta de Samelen e olha que são muitos não faltam filhos da puta quieta ela obedeceu eu tenho que acreditar que eles podem ser nossos aliados você concordou em fazer parte de minha missão tenho que tentar fazer a paz por que você quer trazer a paz ao mundo afinal todos só gostam de guerra e a maioria merece morrer Ruff não podia responder aquilo sem contar verdades sobre sua missão então mandou que ela fizesse algumas dezenas de flexões e exercícios para o abdômen depois todos foram dormir o rei estava se recolhendo a sua grande tenda quando foi abordado por dois soldados veteranos que escoltavam a comitiva pedimos o perdão de vossa majestade mas gostaríamos de falar algo Ruff sentou numa pedra do lado de fora e mandou que os dois também se acomodassem era preciso manter a aparência de realeza mas aqueles dois estavam com ele desde o começo tinham cabeças de cabra bordadas no interior de suas capas eram mais colegas do que súditos fale homem disse Ruff somos irmãos em armas é sobre isso que queremos falar majestade o soldado pigarreou somos mesmo vossos irmãos em armas combatemos juntos desde o ataque a zamir então por que vossa majestade treina pessoalmente a garota estrangeira Ruff ficou quieto rilhou os dentes mas sabia que não devia deixar o mau humor transparecer ser questionado por simples guerreiros podia ser indigno mas não saber responder a isso seria ridículo vossa majestade sabe que somos leais mas o homem continuou então por que alguém que apareceu de repente recebe tamanha honra já ouvimos ela falando com vossa majestade sem respeito nenhum o segundo completou ela é recompensada por sua insolência Hilde é minha discípula disse Ruff sabendo que aquilo não era uma resposta ela se mostrou valiosa e precisa de nossa ajuda minha e de meus soldados o primeiro homem murmurou algo o que disse? perguntou Ruff ainda tranquilo o general Coren nos treinava pessoalmente repetiu o soldado Ruff ficou de pé num impulso os punhos cerrados os dois guerreiros também se puseram em sentido num instante rígidos só esperando a punição por desacato o rei respirou fundo algumas vezes também sinto falta de Coren ele falou então os tocou nos ombros vocês devem ser para Hilde o que Coren foi para vocês ela também precisa de liderança isso pareceu desarmá-los os dois sorriram Ruff pensou que mesmo depois de tantos anos Coren continuava mantendo o exército unido nem toda a riqueza que tinham visto nas estradas de Samelen nem a cidade de Gunnor nem os salões dos nobres dos dois reinos podiam prepará-los para o que viram em Inália a capital de Samelen Hilde ficou calada Ediriel falou algo em voz baixa louvando aquela beleza Lúrius Mínimos mastigou seu bigode comprido e Jorgrund apenas quis tocar em tudo fascinado como uma criança Ruff engoliu em seco e tentou não parecer intimidado nos portões eles foram saudados com toda a pompa que um rei merecia já estavam sendo esperados até mesmo o gigante recebeu honrarias de arautos que os aguardavam com os cavaleiros e guardas empolados que guarneciam o portão a cidade era quase toda feita de mármore as ruas eram largas e calçadas a sensação de claustrofobia que dominava as cidades que Ruff conhecia não se fazia presente ali havia espaço para tudo e todos igrejas teatros e prédios públicos eram imensos as entradas altas como quatro homens os tetos impressionantes sustentados por colunas gigantescas o estandarte azul do urso tremulava por toda parte havia fontes em forma de estátuas elaboradas que jorravam água límpida a estátua de Ruff Gunnor em sua capital agora parecia uma piada pois havia estátuas tão grandes ou maiores em cada uma das várias praças da cidade retratando deuses anjos heróis do passado nobres trajados em roupas elaboradíssimas cheias de rendas com saltos altos e cores berrantes passeavam em carruagens ou apenas a pé protegidos por guarda-costas bem equipados com elmos cheios de plumagens não havia só as tavernas que pontuavam Gunnor mas salões de chá clubes de cavalheiros e outros lugares exclusivos onde uma clientela seleta podia se entreter lojas de perfumes convidavam burgueses de bom gosto a experimentar suas fragrâncias menestréis habilidosos tocavam a laúde em coretos delicados também feitos de mármore ostentando chapéus fofos e calças colantes uma universidade imensa seus prédios interligados exibindo bustos de sábios do passado reunia jovens ricos cheios de livros e pergaminhos o palácio real ficava no centro da cidade protegido por muros concêntricos que formavam um labirinto mas mesmo os muros eram fascinantes trabalhados com altos relevos e milhares de cenas interligadas de beleza e arte as espiras cintilantes decoradas com metais preciosos rebrilhavam ao sol mesmo recebendo as honras de um monarca mesmo com o gigante a seu lado ruff não podia evitar de se sentir pequeno mas o destino da comitiva não era o palácio nem nenhum dos lugares de diversão ou cultura eles seguiram por inália guiados por uma escolta de cavaleiros orgulhosos até uma cidadela dentro da cidade a construção mais impressionante que qualquer um deles já vira uma catedral que era maior que qualquer aldeia em Ganor toda feita de mármore era elevada sobre uma colina mas mesmo a colina era toda coberta de pedra branca havia escadarias monumentais levando ao pórtico e cada centímetro do labirinto sagrado ostentava mosaicos afrescos ou altos relevos os cavaleiros saudaram-nos no pé das escadas e clérigos militantes assumiram a tarefa de guiá-los era a catedral do santo vivo o centro do poder religioso no mundo todo era uma unidade política independente um reino por si só totalmente construído dentro do reino de Samele era impossível achar o caminho lá dentro sem ajuda corredores passarelas rampas semicirculares escadarias e torres pareciam infinitos a catedral do santo vivo tinha partes abertas e outras fechadas tinha belíssimos jardins internos cheios de flores tinha domos e abóbadas mas era toda artificial não era necessária luz de tochas pois mesmo as áreas fechadas eram iluminadas pelo sol através de vitrais coloridos que produziam uma luz caleidoscópica estonteante centenas de pessoas circulavam em seus corredores falando em voz baixa respeitando a magnitude de santa dezenas de missas e rituais eram celebrados ao mesmo tempo por fim após mais de uma hora caminhando eles foram levados a um prédio interno uma espécie de castelo dentro da catedral com portões de ouro e decorações de prata e cristal apenas a guarda de honra ficou de fora Hilde Lúrios e Ediriel foram admitidos com o rei de novo a passagem era tão alta e os corredores eram tão largos que até mesmo o Yorgrund pôde entrar o gigante estava intimidado não ousava fazer barulho o rei e sua comitiva foram então deixados num salão de audiências encimado por uma abóbada de cristal um ambiente amplo claro branco contornado por estátuas de todos os santos que Ruff conhecia e de alguns que ele jamais ouvira falar até mesmo o velho São Arnaldo estava ali retratado no mármore não havia lugares onde eles pudessem sentar mas sim genuflexórios onde podiam se ajoelhar e um trono opulento para o santo vivo mas o salão ainda estava vazio súbito uma porta atrás do trono se abriu clérigos espalharam incenso e água benta em um caminho até o trono o coração de Ruff disparou outros sacerdotes tocaram trombetas de anunciação um deles estufou o peito e disse fechem os olhos pois Helios Tiberax o santo vivo está prestes a surgir em sua presença aqueles que não quiserem ser cegados pelo poder dos deuses só devem olhar quando o santo permitir Ruff fechou os olhos e soube que cada um de seus companheiros também havia fechado ele ouviu passos suaves mas firmes o som de um cajado batendo no chão acompanhando o caminhar cada barulho ecoava no salão enorme o som de alguém sentando mantos chiando uns contra os outros então escutou passos pesados brutos e uma respiração pesada quase um resfolegar era como ouvir Jorgrund respirando Ruff sentiu a boca seca a pulsação forte dentro de seus ouvidos permito que me contemplem disse uma voz límpida mas envelhecida então um dos clérigos arautos anunciou ajoelhem-se pois estão na presença de Helios Tiberax o santo vivo e sua majestade Mubruk filho de urso sentado no trono estava um homem mais velho que o mundo Helios Tiberax o santo vivo era magro e amargo seu rosto comprido e cheio de vincos fundos parecia jamais ter aberto um sorriso ele vestia mantos muito elaborados de cor branca com fios de ouro decorados com joias uma estola púrpura derramava-se sobre seus ombros exibindo bordados de motivos religiosos tinha um chapéu alto na cabeça e um cajado de pastor na mão mas mesmo o cajado era de ouro não havia entretanto referência a qualquer santo em seus trajes ele mesmo era o santo de pé à frente do trono estava o rei de Samelen Mubruk filho de urso Ruff ouviu dos lábios do arauto o nome que conhecia de infinitos tratados sobre história e geografia de cartas trocadas ao longo daqueles cinco anos de boatos sussurrados sobre o monarca bárbaro da nação mais poderosa do mundo ele sempre achara que os relatos eram exagerados agora via que eles subestimavam o rei a respiração de Mubruk era a de um touro ele era uma cabeça mais alto que o próprio Ruff seus ombros imensos sustentavam um pescoço grosso musculoso cheio de veias espessas o rei não trajava vestes cerimoniais estava de peito nu com apenas uma calça puída e pés descalços era todo músculos cabelos compridos barba emaranhada e olhos que fulguravam de ira contida era um selvagem parecia um animal e Ruff não entendeu como era o monarca de um reino tão próspero mas em sua aparência o mais impressionante era sua capa assim como Ruff usava uma pele de urso no frio e Hilde usava uma pele de javali como parte de seu equipamento de guerra Mubruck usava uma pele de humano o escalpo e a pele do rosto com cabelos e barba castanhos equilibravam-se sobre sua cabeça como uma coroa a pele retirada dos braços estava sobre seus ombros e a pele do tronco e das pernas pendia por suas costas o adorno de um carniceiro o choque era tamanho que Ediriel deu um passo para trás por instinto perto dos dois homens havia também uma terceira figura alguém pequeno magro vestido em robes escuros o rosto escondido na sombra Ruff não ouvira seus passos a figura oculta ficou perto do trono atrás do rei quem de vocês é aquele que se intitula rei das terras de zamir trovejou Mubruk sua voz era um rugido mas não falava tão mal quanto se esperaria Ruff fechou os punhos e andou à frente olhando nos olhos do outro monarca eu sou Ruff Gunnor I descendente da linhagem dos Gunnor e as terras de zamir não existem mais pois nosso reino também é Gunnor e eu sou seu protetor ouvi vossa majestade e vim ter sou o rei mas você não é nada interrompeu o selvagem Gunnor não existe você veio até aqui para se submeter sou descendente da linhagem de reis dos Gunnor quer saber o que faço com reis incômodos ele abriu um sorriso de tubarão e tocou na pele humana que adornava seu corpo eis aqui o antigo rei de Samelen era possível ver nos olhos de Mubruk o quanto ele adorava aquela parte Lúrios Mínimos quase levou a mão ao cabo da espada mas se conteve no entanto qualquer um notava que ele estava enjoado pela visão grotesca Hilde estava pálida e tremia entre a violência e o pavor Jorglund olhava o rei com certa admiração silêncio disse Helios Tiberax sem erguer a voz Mubruk Mubruk filho de urso obedeceu mas seguiu olhando Ruff com os olhos de uma fera o rei de Gunnor passou por ele sentindo um leve calafrio ao lhe dar as costas como se estivesse ficando vulnerável a um animal feroz e instável foi até o pé do palco elevado onde ficava o trono olhou o santo vivo nos olhos vossa santidade não conheço o protocolo da igreja neste reino começou Ruff ele sabia que o tratamento para alguém naquela posição era a santidade mas nunca achara que precisaria usar aquele honorífico venho aqui me apresentar como rei e líder eclesiástico em Gunnor sou Ruff Gunnor a quem a plebe chama de o santo de pés descalços ordenado como monge de São Arnaldo e reconhecido como rei pela autoridade do anjo Belitz que desceu dos céus e atendeu minha coroação pronunciar o nome de Belitz provocou uma dor aguda em seu peito mas ele não deixou a voz fraquejar abriu a boca para continuar mas hesitou sob o olhar duro do santo que não piscava e não movia o rosto o embaixador de Samelen trouxe apenas insultos e palavras ríspidas disse Ruff controlando um acesso momentâneo de gagueira mas acredito que a amizade entre nós é possível Samelen é um reino soberano assim como Ganor somos devotos dos mesmos deuses dos mesmos santos travei conversas produtivas com os diplomatas dos demais reinos o rosto de Tiberax continuava fechado e impassível vossa autoridade não está sob ataque disse Ruff minha única vontade é que possamos ser aliados quando falo que sou líder da igreja em meu reino é porque São Arnaldo me agraciou com milagres no mosteiro onde fui criado os clérigos eram capazes de real magia concedida pelos deuses venho oferecer este poder a todos os reinos a todos nossos amigos o santo vivo então abriu a boca milagres Ruff abaixou a cabeça mas estava esperando por aquilo com um gesto chamou Hilde para perto de si a garota estendeu o braço e o descobriu mostrando a pele branca puxou uma adaga da cintura nenhum guarda fez nenhuma menção de reagir a isso ou ver o movimento como estranho Hilde fez um corte fundo no próprio antebraço sangue brotou farto pingou no chão branco os olhos de Tiberax estavam na exibição São Arnaldo atenda a súplica deste servo orou Ruff cure a guerreira que irá lhe servir também as mãos de Ruff Gunnor brilharam com a luz azulada que era típica da magia divina uma sensação de frescor se espalhou pelo salão assim como algo que era quase o cheiro de flores os olhos de Hilde refletiram a luz azul e ela ficou maravilhada com o alívio instantâneo sabia da existência de milagres em Gunnor mas era a primeira vez que recebia aquela magia sobre si mesma então Ruff mostrou ao santo vivo o braço curado de Hilde sem nem mesmo uma cicatriz milagres repetiu Helios Tiberax Ruff não sabia como responder o velho se ergueu com certa dificuldade os milagres pertencem aos deuses e a seu representante na terra o santo vivo berrou e bateu com o cajado no chão súbito uma coluna de fogo tomou o espaço à frente do trono Ruff pulou para trás empurrando Hilde e tirando-a do caminho das chamas o inferno rugiu por instantes desfez-se e logo Helios Tiberax estava sobre ele Ruff estava meio caído e o velho bateu com o cajado em seu rosto acha que vem ensinar a mim o santo que caminha sobre o mundo a respeito de milagres acha que pode decidir o que é um milagre o que é um anjo o velho bateu de novo Jorgund e Lúrios Mínimos fizeram menção de reagir mas Ruff os deteve com um gesto quem o ordenou o monge Ruff ficou de pé com a mão espalmada erguida contra Tiberax o prior do mosteiro de São Arnaldo em Ganor uma autoridade que não reconheço um mosteiro rebelde e insolente que seguia suas próprias regras eu o declaro herege Helios Tiberax bateu de novo com o cajado em Ruff dessa vez acertando a armadura e relâmpagos azulados com a aparência e a sensação de magia divina tomaram o corpo do rei de Ganor Ruff caiu de joelhos mas ainda ordenou que ninguém reagisse como Ruff começou acha que todos são ignorantes como você rei herege acha que não ouvi da magia que existe nas terras de Zamir dos clérigos sem ordenação que curam os feridos como se tivessem a permissão dos deuses eu declaro esta prática como bruxaria e necromancia Ruff ainda não compreendia Ganor era o único reduto dos milagres divinos que existia no mundo e dentro de Ganor apenas um mosteiro conhecia aquela habilidade em qualquer lugar onde iam eles maravilhavam o povo com aquilo mas Helios Tiberax também era milagroso e não seguia o caminho abnegado de São Arnaldo o santo vivo golpeou mais uma vez e Ruff começou a arder em chamas azuis mas ainda assim Ruff ordenava que ninguém interferisse e tem a audácia de blasfemar contra os anjos de dizer que um anjo em forma de mulher lhe deu autoridade divina eu nomeio seus aliados como demônios filho da soberba e digo que recebeu sua coroa de uma sucubo uma prostituta demônio dos bordéis do abismo isso fez Ruff rugir e erguer o martelo então num movimento de rapidez estonteante Mubruk filho de urso ficou entre os dois Ruff se deteve todos estavam com armas nas mãos mas o rei de Samelen tinha um sorriso no rosto e a figura encapuzada atrás se mantinha impassível você sabe a verdade sobre os deuses Ruff Gunnor disse Mubruk com sua voz de fúria contida o santo vivo fala com a voz dos deuses e é seu representante na terra mas você sabe a verdade peço que fique fora disso Ruff avisou ao rei gigantesco sabe que pedir cura e piedade aos deuses é uma piada continuou Mubruk como se não tivesse ouvido sabe que apenas a ira de Helios Tiberax é a verdadeira representação da vontade divina aquele bárbaro que usava uma pele humana como adorno falava com as palavras de um nobre a imagem e o som não se encaixavam Ruff tinha dificuldade de entender ou aceitar o que estava acontecendo os deuses querem nos matar devorador de mundos disse Mubruk filho de urso por que continuar pregando as mentiras deles Ruff ficou congelado incapaz de se mover ouviu Hill de exclamar alguma coisa mas nada do que acontecia naquele salão tinha importância exceto as palavras do rei de Samelen Mubruk chamara-o de devorador de mundos Mubruk sabia da verdade o verdadeiro santo é a ferramenta do julgamento divino continuou o selvagem fazendo um gesto para Helios Tiberax ele conhece a verdade você conhece a verdade eu conheço a verdade pare de fingir pare de se arrastar aos pés dos criadores vocês me insultaram em Gunnor Ruff protestou como uma criança sem saber o que fazer questionaram minha autoridade e meu poder eclesiástico e agora você não é rei o outro interrompeu como mortal não é nada além de um lacaio de quem o odeia você não tem direito a coroa afinal recebeu-a de uma puta angelical outra serva maldita de nossos inimigos cale-se você sabe que é verdade devorador de mundos sabe quem são os verdadeiros inimigos os deuses nos odeiam por que não odiá-los Ruff estava tonto olhava de Mubruk para Tiberax tentando fazer sentido daquele quebra-cabeças insano e no meio da confusão algo era lógico sim os deuses eram um inimigo eles nos odeiam devorador eles o incumbiram com a missão de nos destruir não é? Helios Tiberax o santo vivo observava-o com desprezo Mubruk filho de urso continuava sorrindo por sob a pele humana pendurada sobre sua cabeça a figura envolta em mantos permanecia oculta atordoado Ruff gaguejou sim você não é clérigo porque o santo vivo não o reconhece porque nega a verdadeira natureza divina e não é rei porque seu reino é ilegítimo mas é o devorador e pode fazer mais do que qualquer clérigo ou rei Mubruk filho de urso estendeu-lhe a mão e por um instante enlouquecedor Ruff imaginou o que ele falaria pode levar a luta até eles ele não entendeu una-se a mim devorador de mundos juntos criaremos o devorador dos céus Ruff recuou apavorado e enojado a imagem de si mesmo consumindo o que era divino com a mesma voracidade com a qual consumia o mundo físico o encheu de asco ao mesmo tempo você ama o mundo insistiu Mubruk sei que ama ama os mortais mas ama o paraíso ama os deuses juntos podemos invadir o reino divino você poderá devorar o paraíso os deuses acham que podem nos julgar nós iremos julgá-los era verdade da boca de um bruto assassino vinha a maior verdade filosófica que Ruff já ouvira em todos os anos lendo aprendendo com o prior e seus outros mestres os deuses se colocavam em posição de julgamento mas eles mesmos não deveriam ser imunes a ser julgados devagar Ruff começou a estender a mão bem-vindo devorador de mundos você será o devorador dos céus Ruff 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 apertou a manzorra de Mubruk filho de urso num pacto blasfemo que gelou sua espinha então ouviu a voz de Helios Tiberax será a derrocada do paraíso e o fim dos santos e dos anjos então ele pensou em São Arnaldo em Belitz e puxou a mão já aperrando de fúria ele saltou puxou o martelo no mesmo movimento e o ergueu Hilde tentou gritar algo mas o salão já fora tomado também pelo urro de Jorgrund a garota notou que Ruff cometia o mesmo erro que ela cometera no treino estava cego pela raiva e o santo vivo nem mesmo piscou ante a investida Ruff desceu o martelo contra a cabeça de Helios Tiberax e Mubruk filho de urso mais uma vez se colocou entre o golpe e o santo o martelo de Arcanion bateu no peito rígido de músculos do rei e Mubruk não recuou um centímetro Ruff foi jogado para trás e o rei de Samelen avançou Jorgrund deu um berro monstruoso e girou o mangual que era sua mão direita para acertar Mubruk pelas costas com agilidade inumana o rei selvagem se virou agarrou uma das correntes da arma de Jorgrund e continuou a girar o tronco puxando os grilhões com as duas mãos Jorgrund sentiu o que nunca sentira o chão faltando sob seus pés e com um estirão de força tremenda o rei jogou-o contra os genoflexórios e as estátuas de santos os clérigos da catedral do santo vivo começaram a fugir mas três atacaram Ediriel e Lúrios com massas o primeiro não chegou a dar dois passos antes que o elfo fincasse duas flechas em sua testa o segundo foi trespassado pelo florete do velho espadachim e morreu com uma prece nos lábios Mubruk deu um pisão onde a cabeça de Ruff estava um instante atrás o rei de Gunnor rolou para o lado golpeou a perna do inimigo com um martelo mas não conseguiu movê-la Hild atacou Mubruk pelas costas rolando e atingindo a parte de trás de seu joelho com o machado a pele do rei não se cortou Mubruk ergueu o pé e pisou na lâmina de Hild quebrando-a ele se abaixou e segurou Ruff pelo pescoço ergueu-o e rosnou para ele Jorgrund agarrou a estátua sobre a qual caíra arrancou-a do pedestal e arremessou-a contra Mubruk o mármore maciço se despedaçou o rei se desequilibrou e soltou Ruff que o atacou com o martelo de baixo para cima atingindo o queixo em cheio a cabeça de Mubruk filho de urso foi jogada para trás Ediriel o elfo flechou-se o pescoço três vezes em poucos instantes mas apenas uma flecha entrou na pele as pontas das outras duas se quebraram Mubruk não sangrava a flecha estava cravada em sua garganta mas seca isso é loucura gritou Ruff perdido no meio do caos do combate da proposta blasfema do poder imprevisível do inimigo você não pode atacar os deuses este é o início de uma guerra a guerra existe há muito tempo disse Mubruk então acertou uma cabeçada em Ruff jogando-o para trás são os deuses contra os mortais Ruff rolou por sobre o ombro com agilidade de pantera apesar da armadura completa e ficou sobre um joelho então segurou o martelo como um cetro e gritou uma prece São Arnaldo queime meu inimigo com sua chama sagrada uma fogueira imensa se formou aos pés de Mubruk filho de urso não entoou Helios Tiberax e as chamas se apagaram o velho avançou para Ruff eu declaro herege e um novo relâmpago azul atingiu o rei de Ganor Louros Mínimos correu para atacar o clérigo lute com alguém de sua idade covarde ele deu um bote com a espada um golpe perfeito a mão esquerda atrás do corpo para fornecer equilíbrio e a direita segurando o florete com perfeição exata contra o pescoço de Tiberax estendeu o braço e avançou com o tronco já enxergando o acerto quando a manzorra de Mubruk filho de urso interveio ela se fechou na lâmina delgada sua pele mais resistente que o metal então o rei selvagem segurou o braço de Louros com a outra mão e o quebrou sem esforço fazendo um barulho nauseante o velho espadachim gritou de dor e Mubruk atirou-o para trás como se fosse um pedaço de lixo Louros caiu de mau jeito no meio de genuflexórios destruídos e estátuas quebradas imediatamente soltou outro berro e segurou a coxa esquerda tremendo e paralisado de dor Hild arregalou os olhos mas não teve tempo de fazer nada Mubruk chutou seu peito derrubando-a enquanto Ediriel tentava circundar o rei e Yorgrund segurou-o num abraço de urso Helios Tiberax deu mais um passo em direção a Ruff eu o declaro apóstata e mais uma torrente de relâmpagos São Arnaldo queime os infiéis o salão foi tomado por chamas mas o santo vivo andou por elas sem sofrer coisa nenhuma então bateu com o cajado na testa de Ruff Gunnor eu o declaro excomungado Ruff sentiu uma dor lancinante penetrando seu cérebro achou que o crânio fosse rachar caiu para trás ainda orando a São Arnaldo mas sentiu algo gelado dentro de si sentiu-se sozinho a conexão com o santo desaparecera as chamas que ele criara se apagaram não balbuciou de novo não então a catedral do santo vivo começou a tremer não Ruff se ergueu sentindo o sabor da destruição sintam o julgamento divino você não conhece a face divina herege gritou o santo vivo as colunas racharam o teto de cristal veio abaixo sobre Mubruk e Jorgrund Hild conseguiu saltar para longe Ediriel correu para puxar Lúrios mínimos que ainda se contorcia e não conseguia andar o rei de Samelen girou o corpo jogando Jorgrund por cima de si mesmo uma coluna caiu sobre ele e Mubruk ergueu-a quebrando-a na cabeça do gigante Ruff correu para ele em meio ao desabamento sentindo-se cada vez mais forte e revigorado deu um golpe lateral com o martelo preciso para acertar a têmpora do rei inimigo mas Mubruk bloqueou com seu antebraço deixou a guarda de Ruff aberta trançou um pé entre as pernas dele e lhe deu uma cotovelada derrubando-o para trás então se abaixou com um soco certeiro no meio do peito de Ruff ele sentiu as costelas quebrando o ar faltando apenas o terremoto salvou sua vida fora desta terra santa com suas mentiras gritou Tiberax tentando ficar de pé em meio à destruição seja nosso devorador de céus urrou Mubruk filho de urso com riso insano no rosto seja nosso devorador ou seja mais uma pele para me adornar segurou Ruff pelo pescoço e deu-lhe um soco no rosto nariz e os lábios explodiram em sangue um olho começou a inchar de imediato outro soco e Ruff ergueu o martelo um terceiro soco Ruff já não conseguia mais enxergar sentia seus ossos remendando-se à medida que devorava o mundo deixou que aquela energia de devastação se concentrasse em seus braços e ressoasse com o arcânio segundo as técnicas de forjaria do mestre anão Tom Jim canalizou toda a capacidade de morte que os deuses haviam lhe dado na cabeça do martelo e desceu a arma com toda a força sobre a cabeça de Mubruk filho de urso o golpe causou um estrondo fez as janelas de vitral em um raio de dezenas de metros explodirem fez mais um pedaço do salão desabar enfim surgiu o sangue de Mubruk filho de urso brotando de sua cabeça escorrendo por seu rosto ele estava rindo gargalhando Mubruk acertou um quarto soco em Ruff e então sentiu algo se pendurando nele Ruff fuja gritou Hilde a guerreira pulou nas costas de Mubruk sabia que não poderia feri-lo fosse ele o que fosse mas talvez pudesse incomodá-lo escalou seus ombros debruçou-se sobre sua cabeça e com a voracidade de um texugo raivoso mordeu seu olho ela fez toda a força que podia com os dentes e sentiu o globo ocular ceder mas não conseguiu causar dano real Mubruk gritou soltou Ruff bateu em Hilde quebrando vários ossos agarrou-a pela cota de malha e arremessou-a para longe Ruff viu a guerreira rolar sangrando do nariz e da boca e não desperdiçou a chance segurou o martelo e correu para ela na tentativa de fuga que ela comprara talvez com a própria vida chegou a Hilde em um salto tocou-a por instinto mas a luz azul de São Arnaldo não surgiu ele tinha sido excomungado Ruff vamos fugir gritou Ediriel atirando flechas contra o santo vivo vendo-as desviar-se no ar o rei de Gunnor colocou Hilde sobre o ombro e ordenou que Jorgren fugisse com eles Mubruk correu a intenção assassina em seu olhar e o gigante se interpôs com mais um golpe de Mangual Mubruk acertou-lhe um soco jogando-o para trás e Ruff fez com que o chão saltasse toneladas de pedra separando-os do rei vamos fugir berrou por São Arnaldo vamos fugir até mesmo Jorgren reconheceu o desespero nos olhos do clérigo ele ergueu lúrios mínimos com a mão esquerda e correu com Ruff e os outros o velho espadachim ainda tentava abrandir seu florete sem força a barreira de pedra que o devorador de mundos erguera se partiu o rosto de Mubruk surgiu do outro lado essa voracidade pode destruir os céus ele berrou sua fome será saciada pelo paraíso Ruff correu usando o terremoto para encobrir a fuga se pudesse ficar parado talvez tivesse destruído a catedral do santo vivo mas nada podia deter Mubruk e ele queria chegar até um clérigo o mais rápido possível para tentar salvar as vidas de Hilde e Lúrios os veteranos da guarda de honra estavam lutando e alguns até mesmo conseguiram fugir com eles saíram pelas ruas de Inália prontos para lutar por suas vidas Ruff já tocava a rocha sobre a cidade com seus sentidos de devorador temendo a própria fome sua cabeça ressoando com as palavras de Mubruk em cada cavaleiro ou nobre em cada soldado ou civil havia um inimigo e talvez ele tivesse de matar todos mas quando a comitiva real deixou a catedral do santo vivo ninguém os atacou em vez disso riram Ruff e os outros saíram humilhados feridos e poucos metros depois das escadarias foram atingidos pelo primeiro vegetal podre Hilde que quase não conseguia se mexer fez menção de atacar atacar qualquer um mas Ruff assegurou e foi atingido por uma pedra arremessada por uma criança nobres plebeus soldados e cavaleiros apontaram para a comitiva patética e gargalharam Mubruk filho de urso emergiu da catedral e se juntou ao riso eles apontaram para Ruff e aos outros arremessando sujeira gritando pragas dançando ao redor deles Lúrius mínimos gemia estremecendo de maneira preocupante alguns guerreiros da guarda de honra precisavam ser carregados todos sangravam e até Jorgrund se encolhia Inália gargalhou do rei herege excomungado não reconhecido do rei derrotado e pisoteado você nunca será rei Ruff ainda ouviu a voz rebombante de Mubruk mas ainda pode guerrear contra o verdadeiro inimigo ele olhou para trás e tropeçou caiu no chão sentiu o impacto de mais uma fruta podre Hilde tentou ajudá-lo a se levantar mas ela mesma acabou gemendo de dor no chão rindo o reino de Samelen permitiu que eles fugissem porque não representavam ameaça já no território de Gunnor Ruff tentou mais uma vez o poder da cura mas não havia nada lá pela segunda vez perdia aquela capacidade mas de alguma forma a excomunhão era mais dolorida não era um ritual que Axia fizera para bloquear sua ligação com os deuses ele simplesmente sentia que o amor de São Arnaldo o havia abandonado Lúrios teve de ser carregado a viagem inteira seu braço estava em péssimas condições Ruff conseguiu fazer uma tala mas não sabia se iria ajudar muito a perna era ainda pior o dano parecia ser extenso e era todo interno talvez o quadril também estivesse comprometido não tardou para o velho espadachim começar a arder em febre ele ficava consciente por menos de uma hora por dia e gemia constantemente Hilde estava em mau estado mas ainda tinha sua juventude respirava com dificuldade mas conseguia andar e tinha aparência melhor eles encontraram um convento com irmãos capazes de operar milagres e Ruff só podia olhar e rezar para que fosse suficiente uma reza muda que não encontrava respaldo continuaram viagem e chegaram a capital calados e soturnos assombrados pelo intransigente santo vivo pelo rei selvagem com poder incompreensível e pelo estranho homem de robes escuros que não falara uma palavra e sumira no meio da destruição entrando na capital Ruff olhou para cima para os céus e pensou se eles seriam também devorados 6 demonstração vulgar de poder anos antes um rei estava ajoelhado no escuro no meio de um pentagrama desenhado com sangue tio não por favor o garoto ainda era magro e fraco como eram quase todas as crianças de sua idade o rei fingiu não ouvir os lamentos de seu sobrinho sabia que para completar o ritual precisaria de sangue real não queria matar sua filha então o sobrinho era a única alternativa na verdade não a única alternativa a única alternativa que não podia reagir tio por que perguntou a criança já sem forças para chorar por que o menino não entendia as necessidades do reino assim assim como os bodes que tinham sido sacrificados também não entendiam o sangue no chão era de bode um animal considerado sujo pela linha mais antiga e estrita da religião associado a demônios e a maldade profana havia três cabeças de bode pregadas nas paredes à frente e aos lados do rei ele fizeram um trabalho ruim mal feito pois nunca tivera de matar um bicho antes estava lavado em sangue pegajoso os animais tinham sofrido muito e gritado horrivelmente durante o sacrifício mas não importava só importava o seu sangue os livros proibidos diziam que nada importava mais do que desenhar o pentagrama fazer o círculo sem interrupções e ficar no centro da estrela sem deixar um centímetro do corpo ou mesmo das roupas para fora por isso o rei escolhera um aposento grande nos subterrâneos gelados do castelo desenhar o pentagrama com bastante espaço para que ele e o garoto ficassem lá dentro a descrição do ritual dizia que se ele fizesse tudo certo uma maldade antiga e incontrolável seria invocada a única coisa que iria protegê-lo eram aquelas linhas de sangue de bode era vital que a barreira fosse contínua e que ele não saísse de dentro dela tio estou com medo por favor tio fale alguma coisa o menino crescera na corte o rei conhecia-o desde que era um bebê conhecia o amor que sua irmã e o marido dela tinham pelo filho a mulher nunca mais se recuperaria disso o rei tinha certeza o castelo ficaria de luto por talvez um ano mas havia algo maior em jogo algo maior do que o desespero de uma mãe ou a confiança traída nos olhos de uma criança o reino o reino era sempre mais importante pelo menos o rei quase não enxergava a decepção e o horror no rosto do sobrinho somente uma tocha ardia naquela catacumba só o suficiente para ver o pentagrama o rei tapou a boca do menino e puxou a adaga ouviu batidas na porta ainda segurando a mão espalmada sobre a boca do sobrinho olhou fundo em seus olhos e dirigiu a ele a primeira palavra desde que tudo aquilo começara quieto ele se ergueu sentindo os joelhos reclamarem atravessou o pentagrama tomando cuidado para não pisar em nenhuma das linhas foi até a pesada porta de madeira e ferro destrancou-a e abriu uma fresta do outro lado havia só uma pessoa anir o fiel chefe de sua guarda meu senhor disse o soldado com voz hesitante meu senhor ninguém sabia onde o senhor estava o que está acontecendo vim procurá-lo entre anir o rei abriu a porta e fez um gesto entre você de todos na corte entenderá o que preciso fazer o rei trancou a porta atrás de seu soldado olhou-o pelas costas e não precisou ver seu rosto para notar o choque em seu olhar o que meu senhor o que está acontecendo o reino anir o reino é mais importante majestade aquele é mesmo naquelas circunstâncias o menino não falou nada o pânico o havia paralisado a ordem do rei ainda ressoava alta em sua mente o rei andou até a frente de anir tapou sua visão da criança então segurou seu rosto com as duas mãos sim anir aquele é meu sobrinho uma criança com sangue real o que está acontecendo o que deveria ter acontecido há muito tempo o reino será protegido e se erguerá em triunfo eu sou o rei disposto a sujar as mãos de sangue mas não precisaria fazer isso se meus antepassados tivessem tido a mesma coragem este menino não precisaria morrer se o sangue real tivesse sido derramado séculos atrás em vez disso todos os reis antes de mim se acovardaram se esconderam atrás de escrúpulos e sofremos humilhação seguida de humilhação por nossos inimigos mas não mais Anir nunca mais eu faço o que faço pelo reino tudo tudo pelo reino o guarda ficou calado lentamente levou a mão à espada você vai puxar aço contra o seu rei Anir irá me matar será um traidor a mão do guerreiro se deteve no meio do caminho você ama seu reino Anir está disposto a fazer qualquer coisa por nossa terra a voz do menino quebrou o momento Anir me tire daqui ele achou mais lágrimas para chorar por favor Anir me tire daqui e então meu soldado onde está sua lealdade com o seu rei com o reino onde nasceu como dita o juramento que me fez anos atrás ou com as noções de bondade que nos trouxeram até esta ruína Anir por favor chame minha mãe o guarda olhou do menino amarrado para seu rei bem à sua frente fechou os olhos eu sou leal a vossa majestade o rei deu dois tapas carinhosos mas brutos no rosto de seu soldado bom bom você é um bom homem Anir você é um soldado fiel agora se poste junto à porta e garanta que ninguém mais nos interrompa você é parte disso o rei então caminhou até o centro do pentagrama evitando as linhas ajoelhou-se mais uma vez frente ao menino a criança só tremia olhando nos olhos do tio não havia mais nada em seu rosto nem medo nem mesmo resignação ele viu o tio erguendo a adaga o sangue real é derramado para que o reino viva para sempre entoou o rei aos poderes infernais eu entrego esta criança seu corpo e sua alma em troca do futuro eu invoco os pactos antigos as palavras proibidas eu invoco os ossos que adubaram nossa terra e o fogo que alimentou nossas forjas tio não matora triunfa e então fincou a adaga com as duas mãos na garganta do menino ele gorgolejou o sangue escorreu farto no chão súbito a chama do único archote na parede virou uma enorme língua de fogo um cheiro de enxofre tomou a sala e uma fumaça esverdeada bloqueou a visão o rei ouviu a nir tossindo não conseguia mais enxergar o rosto morto do menino mas sentia as mãos lisas de sangue fresco escutou os passos pesados duros de botas metálicas contra o chão de pedra o convite de um rei disse a dama de ferro é claro que eu nunca recusaria a fumaça se abriu para revelar a mulher tétrica seu corpo era esguio sinuoso mas cheio de placas de metal negro rebitado a pele pálida repleta de veias um capacete também de ferro fazia parte de sua cabeça deixando os lábios negros de fora dois chifres imensos se contorcendo a partir das têmporas ela caminhou provocante em direção ao rei ele sentiu as mãos moles e deixou cair a adaga você veio gaguejou o monarca realmente veio em seu rosto havia uma surpresa que traía que ele nunca esperava que desse certo não de verdade um riso baixo agudo enervante tomou conta da catacumba mas não vinha da bruxa vinha de algum lugar etéreo e de lugar nenhum majestade vamos sair daqui disse a nir não respondeu o rei não era isso que eu desejava a dama de ferro riu sai a guarda vai embora a nir correu para a porta mas não havia mais nenhuma porta ali a fumaça obscurecia sua visão ele começou a tatear freneticamente mas só sentia a pedra lisa contínua onde deveria haver a saída a fumaça ficou ainda mais densa e ele não conseguia enxergar nada tentou se orientar pelo tato até que tocou em uma mão a pele era quente e escamosa a nir ouviu uma gargalhada e deu um grito você fez tudo certo artog anselmos de matora sussurrou a dama de ferro e agora terá sua recompensa a escuridão iluminada pelo fogo e tornada turva pela fumaça movia-se com o que pareciam ser dezenas centenas de corpos anir deu mais um berro ouviu-se o som da espada sendo desembanhada mas logo foi abafado por mais risos então o barulho de algo rasgando e mais um berro de agonia do guarda você está bem dentro do pentagrama disse a bruxa assim ninguém irá nos incomodar a dama de ferro esticou seu braço para baixo e pegou com força no meio das pernas do rei o toque da manopla metálica era bruto o cheiro dela era ácido mas a bruxa aproximou seus lábios negros dos dele tomou sua boca num beijo forte enfiou a língua entre seus dentes e involuntariamente o rei se sentiu ficar rijo como pedra ela arrancou suas roupas e o jogou no chão sobre o sangue de seu sobrinho artog anselmos o rei de matora viu dezenas de olhos observando dezenas de bocas rindo mas nenhuma daquelas criaturas ousou trespassar a linha do pentagrama apenas a bruxa que ele havia invocado ela colocou a mão no meio de suas próprias pernas e com um gesto fez o metal abrir uma fenda revelando a carne pálida por baixo então se agachou sobre o rei ele engasgou com a sensação gelada de entrar nela a dama de ferro segurou seus cabelos beijou-o de novo e então começou a se mover numa espécie de êxtase violento ele deu um grito quando ejaculou sem prazer ao mesmo tempo em que seu soldado anir terminava de morrer dilacerado por demônios está feito sussurrou a dama de ferro então se ergueu a fumaça desapareceu as criaturas risonhas sumiram pelas sombras e pelas frestas na pedra levando os restos de anir a porta ressurgiu assim como as cabeças de bode em instantes o rei estava só deitado seminu e esgotado ao lado do cadáver de seu sobrinho Matora triunfa disse para si mesmo nove meses depois a Artog Anselmos acordou sobressaltado respirando ofegante de um sonho que era mais do que um sonho estava coberto de suor mesmo sob o frio de Matora e descartou as cobertas ficando sentado na cama você está bem? perguntou a rainha tocando de leve no braço de seu marido está tremendo fique aqui ordenou o rei e levantou-se procurou o seu manto no quarto real o servo que dormia no cômodo adjacente sempre pronto a servir água de uma jarra ou avivar o fogo durante a noite também se levantou mas Artog mandou que deitasse de novo o que está acontecendo disse a rainha onde você vai? já mandei que ficasse aqui ele rosnou ao longo do último ano o rei se tornara ríspido e em uma ocasião até mesmo violento a rainha se encolheu na cama puxou as cobertas até o queixo por instinto não reconhecia mais seu marido de quase três décadas não via mais nele o homem que tirara seus medos na primeira noite ou que pedira seus conselhos nos assuntos da corte durante anos o castelo real de Matora agora era um lugar triste e amargo o sobrinho do casal real morreram num acidente inexplicável afundando todos num luto frio por pesar ou por algo misterioso dentro dele o rei nunca mais a procurara a noite desde a morte do garoto era como se uma parte de seu marido tivesse morrido com o menino o que era compreensível mas ele nunca buscara alento ou algum tipo de carinho para superar a tragédia o castelo era frio e amargo o rei era frio e amargo e aqueles eram dias frios e amargos que não pareciam ter fim a rainha soluçou mas foi ignorada enquanto o rei ia embora Arthog Anselmos saiu dos aposentos reais carregando um lampião seus passos ressoando nos corredores vazios e escuros do castelo além disso o único som era o uivo do choro de sua irmã desde que perdera o filho ela não dormia mais as noites eram vigílias macabras de lamentação e expiação por uma culpa inexistente seu marido o pai do menino morto tinha se ausentado há meses ido resolver mais uma disputa de fronteira e fugir do clima funério do castelo um covarde pensou o rei mais um que não queria enfrentar a realidade ele estava sozinho no castelo real com soldados que não podiam defendê-lo com duas mulheres que choravam sem cessar com sua filha que observava tudo aquilo sem entender nada desceu as catacumbas mais uma vez abriu a porta e não precisou da luz que carregava para enxergar o que havia lá dentro a dama de ferro estava parada de pé no meio da sala com um embrulho nos braços a Arthogan Selmos foi até ela em passos cambaleantes pousou o lampião no chão o gesto mais mundano que podia imaginar mal ousando olhar para a bruxa então enfim tomou coragem para erguer os olhos e principalmente para observar o que ela carregava este é Filipe disse a dama de ferro estendendo o bebê recém-nascido para o rei ele deve ser criado no castelo ele é seu filho e a resposta para o triunfo de Matora o rei estendeu os braços e tomou seu novo filho eu não acredito que você vai mesmo fazer isso disse a rainha você já devia estar vestida Arthogan Selmos respondeu é uma cerimônia oficial e ordeno que esteja presente a mulher deu um riso sem humor ergueu-se da cama e fechou mais o hobby em volta do corpo escondendo-se do marido ela ficava quase o tempo todo na cama desde que o bastardo entrar em suas vidas a decepção fora tão grande e tão funda que o que restava de sua vontade de existir depois da morte do sobrinho e da mudança no comportamento do marido se esvaira há três meses a rainha não colocava roupas mantinha-se envolta em camisolas e chales não participava das funções oficiais ficando escondida no quarto sua cama também estava sempre fria o rei não dormia mais com ela ela ficara chocada quando Arthog viera com o bebê nos braços dizendo que era seu filho com outra mulher ficara enojada quando ele se recusara a dizer quem era a amante e contara seus planos de legitimar a criança foram quase trinta anos de casamento que se não era sempre feliz era sempre respeitoso desde a morte do garoto tudo mudara frieza traição e desprezo o rei preferia um quarto separado com o berço do bastardo e suas amas de leite aos aposentos reais e agora ele exigia que ela fingisse estar tudo bem no batizado e na cerimônia de legitimação você ordena Arthog ela disse com voz doída em todos esses anos você nunca me ordenou nem mesmo quando eu era uma garota boba que não sabia se portar na corte agora você ordenará que sua esposa sorria e acene enquanto você promete o reino ao filho bastardo com uma amante desconhecida ele tem nome rosnou o rei é Filipe Anselmos o herdeiro de Matora você tem uma herdeira sua filha a filha que eu lhe dei lembra dela o rei riu com o escárnio e aquilo machucou sua esposa ainda mais a menina o que farei com uma menina será que ela vai cavalgar e brandir uma espada contra nossos inimigos o máximo que uma fêmea pode fazer é casar você acha por acaso que irei casá-la com algum príncipe de Uteria ou Vamira acha Arthog eu nunca falei isso mas é o que pensa não sua vaca o rei deu-lhe um tapa os servos ficaram olhando impassíveis a rainha estava humilhada deixou-se cair na cama de novo a princesa Telde já era quase adulta já devia ter um marido ou ao menos um prometido mas o rei guardava aquele casamento com ciúme via os nobres circundando a garota como abutres o trono de Matora era fraco e pobre os senhores feudais detinham todo o poder e Arthog Anselmos sabia que se deixasse um deles desposá-la sua linhagem morreria e ele mesmo não duraria muito a garota permanecia intocada presa em seu quarto tanto ele quanto a rainha já se aproximavam da velhice tinham tido sua única filha muito tarde a casa Anselmos estava condenada até que ele tomou a providência necessária Filipe Anselmos era a salvação o futuro de Matora você é uma traidora o rei disse com fúria fria por isso nunca me deu um filho homem por isso reclama do único varão que produzi quer ver meu reino tomado por meus inimigos não? deve ter se deitado com eles rido de mim por minhas costas conhece as camas reais de Uteri e Vamira não? Arthog eu nunca saí de Matora ele se aproximou dela nem nunca sairá por favor deixe-me fora disso saber de sua ela engasgou mas se forçou a continuar de sua outra mulher foi como se eu perdesse o chão onde piso mas me humilhar em público estar lá quando você apresentar seu filho é demais meu marido pelo amor que teve por mim eu lhe imploro ele ficou alguns instantes em silêncio use seu vestido de fio de ouro decretou é uma ocasião de festa atravessou o quarto em direção à porta antes de sair disse a uma das aias fale com minha irmã certifique-se de que ela não usará preto não aguento mais ouvir falar da morte daquele menino hoje quero todos alegres o bispo de Matora era um sacerdote de Santo Otto ele e o rei estavam à frente da pia batismal Arthog Anselmos tinha seu filho Filipe no colo a rainha estava mais atrás sorrindo com a boca mas com os olhos inchados e vermelhos trajada num lindo vestido dourado a princesa estava ao lado da mãe séria sua tia estava atrás das duas com um vestido colorido que não lhe caía bem ela emagrecera horrivelmente naquele último ano todas as roupas que não eram de luto pendiam folgadas de seus ombros ossudos seu marido o pai do menino morto nunca mais voltara mas mandava cartas de vez em quando nos bancos da catedral de Matora estavam vários nobres menores que não representavam ameaça ao rei e ainda procuravam cair em suas boas graças eram poucos então para encher os lugares e evitar a impressão de uma cerimônia triste e vazia os servos do castelo tinham chamado burgueses ricos mas também eram poucos pois havia pouca riqueza em Matora então completaram os lugares com simples aldeões e fazendeiros como será o nome desta criança que hoje é apresentada aos deuses e aos santos perguntou o bispo este é Filipe Anselmos da casa Anselmos o rei ergueu o bebê e mostrou-o a todos herdeiro do trono de Matora o sacerdote tomou Filipe Anselmos nos braços esta criança é sangue real todos os santos e mortais reconhecem o que os deuses já sabem que este filho natural do rei Artog Anselmos tem seu nome sua linhagem e tudo que é da coroa é dele por direito eu te batizo Filipe Anselmos que os deuses conheçam teu nome para que guiem teus passos o sacerdote então mergulhou a parte de trás da cabeça do bebê na pia batismal e o bispo nunca vira um milagre nunca testemunhara nada que confirmasse ou desmentisse sua fé no santo ou nas divindades mas quando a pele de Filipe Anselmos tocou a água chiou como se encostasse em ácido uma fumaça branca se desprendeu e o bebê começou a gritar horrivelmente o bispo arregalou os olhos por um instante sem entender o que acontecia e então Filipe se contorceu e mordeu sua mão o sacerdote também gritou sangue esguichou do ferimento caindo na água da pia batismal e tornando-a rosa então avermelhada por instinto entregou-o ao pai e o rei olhou seu filho agora legítimo com amor rindo da pequena boca suja de sangue é um menino saudável e valente maravilhou-se o monarca longa vida ao príncipe Filipe Anselmos viva viva gritaram os convidados o bispo segurava sua mão que não parava de sangrar ele nunca vira um bebê nascer com dentes e muito menos com incisivos afiados nos dias seguintes a carne ao redor do ferimento ficou negra após duas semanas sacerdotes curandeiros decretaram que era melhor amputar a mão do bispo para impedir que a gangrena se espalhasse para o resto do braço mas naquela noite o banquete foi farto e nenhuma das amas de leite de Filipe Anselmos teve coragem de reclamar para o rei o príncipe já tinha aprendido a andar quando a princesa Telde finalmente foi vê-lo seu pai parecia tê-la esquecido o que machucara no início mas na verdade tinha se provado algo bom desde que aquele bastardo que não era mais bastardo chegara o rei só tinha olhos para ele então tinha deixado de vigiar a filha não mais se importava em mantê-la trancada para preservá-la para algum casamento que nunca chegava com isso Telde ficara finalmente livre descobrira entre os servos e pequenos nobres do castelo algumas amigas alguns amigos e até mesmo um amor rápido pudera levar o garoto para seu quarto sem nenhuma consequência além das fofocas pelos corredores mas como a cada dia ficava mais amiga da criadagem mesmo isso tinha diminuído ela e o rapaz não estavam mais juntos mas Telde podia respirar ler andar a cavalo pelo pátio fazer coisas quase normais de uma jovem quase normal só não puder ainda conhecer direito seu meio irmão o rei estava sempre às voltas com Filipe e sempre havia servos guardas e amas para proteger o menino só agora mais de um ano depois do batismo a Artogan Selmos se ausentara por alguns dias para resolver uma crise ou outra com um feudo rebelde e deixara o filho para trás a contragosto Telde sabia que era sua chance uma criança era uma criança Filipe não seria diferente de tantos meninos que chegavam no castelo com servas e damas de companhia mas era seu irmão seria seu rei um dia e ela tinha curiosidade queria pegá-lo no colo imaginar se um dia poderiam ser amigos queria especular se Filipe seria um bom rei que não iria forçá-la a fazer nada ou se seria tirano e controlador tratando-a como uma peça num jogo Telde não tinha ambições sobre uma coroa só queria permanecer tão livre quanto era naquele tempo desde que sumira da mente de seu pai ela sabia que para sua mãe a chegada de Filipe tinha sido uma tragédia mas para ela fora uma bênção a princesa entrou bem quieta no quarto do príncipe havia um berço todo adornado no centro de tudo era um quarto muito maior que o dela estava cheio de brinquedos de madeira e pano coloridos em formas variadas também havia uma cama grande num canto onde o rei costumava dormir além de bacias uma banheira mesas e todo o aparato necessário para cuidar de um bebê lá estavam duas amas as duas cochilando Telde viu o príncipe em seu berço colocou o dedo indicador sobre os lábios como se pedisse silêncio e piscou para a criança Filipe sorriu e ela imaginou se ele podia entender alguma coisa ou só respondia a uma presença humana ela chegou no berço e Filipe estendeu-lhe os bracinhos Telde não tinha experiência nenhuma com crianças mas ver aquilo fez com que ela risse involuntariamente tomou o menino no colo olhando-o com certa admiração nada de me morder como fez com o bispo viu ela sussurrou ele é mesmo um chato mas eu sou sua irmã Filipe riu de novo e Telde respondeu meio fascinada não era tão ruim ter um irmão talvez ela conseguisse convencer o rei a deixar que Filipe participasse mais da vida no castelo e ela pudesse conviver com ele o garotinho se contorceu tentando apontar para o chão ou apenas cair você quer ficar de pé? muito bem vamos lá me mostre se consegue ela o colocou sobre os pezinhos com cuidado Filipe demorou alguns instantes mas se equilibrou muito bem sussurrou e fingiu que batia palmas agachada para ficar mais perto dele o príncipe então caminhou da maneira desajeitada das crianças que aprenderam a pouco até uma prateleira Telde o acompanhou para garantir que não cairia na prateleira havia um copo de suco de frutas pela metade um luxo que em Matora estava reservado à família real e meia dúzia de nobres ricos também havia leite um prato com um pouco de comida e algumas outras coisas os restos de uma refeição qualquer Filipe pegou o copo de suco Telde se alarmou pensou que ele fosse deixar cair mas o garotinho tinha boa destreza entregou-o com as duas mãos à irmã obrigada ela riu e bebeu o suco Filipe riu também esticou-se sob supervisão de Telde pegou o caneco de leite e deu-lhe também quer que eu prove mais este tomou um gole e a criança riu de satisfação humm obrigada então Filipe pegou na prateleira um frasco com um líquido verde e o que é isso algum suco exótico não me diga que as amas andam bebendo quando deveriam estar cuidando de você não se preocupe é o nosso segredo ela destampou o frasco e bebeu Filipe deu um novo riso de felicidade mas Telde fechou a cara o que o que é isso ele riu de novo Telde sentiu a garganta se fechando levou as mãos ao pescoço começou a arranhar a pele por que isso estava aqui socorro já não estava mais sussurrando tentou gritar mas a voz não saiu direito Filipe agitou os bracinhos dando outro riso infantil de maravilhamento Telde caiu no chão ficando roxa o frasco se derramou ela começou a espernear lutando por ar Filipe ria ela se arrastou até as amas que cochilavam seu rosto estava quase negro os olhos estavam saltados sua boca muito aberta não conseguia puxar ar ela fez esforço e olhou para trás para o irmão sem entender agarrou a barra do vestido de uma ama mas ela não acordou e morreu assim com a mão fechada sobre o tecido mais de uma hora depois um grito de horror cortou os corredores do castelo a ama tocou na mão de Telde e já estava dura e gelada Filipe brincava sentado no chão a rainha mandou enforcar todas as amas colocou luto e jurou que nunca mais tiraria e nunca mais tirou se encontrava o rei por acaso nos corredores do castelo apenas abaixava a cabeça em submissão não falava nada a ele mas também quase não falava com ninguém enquanto Arthog Anselmos levava Filipe para cavalgar tentava lhe ensinar as bases da luta com espadas antes mesmo que o garoto fosse velho o suficiente para assegurar uma espada de madeira direito sua esposa era uma presença escura e soturna pelos cantos a tristeza que havia no início depois da morte do sobrinho e do surgimento do bastardo transformara-se em ódio frio quando o rei nem vestira preto no funeral da própria filha ele não parecia lembrar que estavam enterrando Telde continuava entretido com seu filho mais novo fascinado por qualquer coisa que a criança fazia nunca se descobriu como ou por que havia um frasco de veneno no quarto de Filipe mas as únicas pessoas que a rainha podia punir por aquilo eram as amas e elas pagaram por todos sofreram para que sua senhora pudesse sentir um pouco de gosto de vingança mas isso fora anos atrás qualquer satisfação que a rainha pudesse ter tido na tortura e na morte daquelas infelizes se esvaira há muito tempo agora tudo o que restava era o luto e aguardar pela própria morte ela tomara para si um quarto pequeno num canto do castelo pois não conseguia nem mesmo existir nos aposentos reais pouco depois sua cunhada passara a dividir aquele quarto com ela as duas mulheres num luto perene as duas abandonadas por seus maridos no meio da dor a diferença era que a rainha tinha que conviver com a presença do rei e do príncipe e saber que eles eram felizes ali mesmo naqueles pátios e corredores existe uma mulher por trás disso tudo disse um dia a irmã do rei no confinamento do quarto das duas o bastardo chegou dez meses depois que meu filho morreu ele foi morto pela amante do meu irmão é a única explicação nosso sofrimento tem uma culpada e só precisamos encontrá-la precisamos encontrá-la e a vingança será nossa a rainha no entanto não acreditava em nada tão simples durante aqueles anos ela não tivera nada a fazer se não lamentar a filha e a felicidade perdidas e especular a razão daquilo tudo todas as nobres que já tinham pisado no castelo foram alvo de sua suspeita todas as servas até mesmo mulheres de quem ela sabia por boatos mas que nunca vira nos corredores quem poderia ser a mãe de Filipe Anselmos o rei também não demonstrava nenhum interesse em encontrá-la de novo ele dormia com o filho não se esgueirava pela noite para alguma cama será que ele tivera a amante apenas para que ela pudesse lhe dar um filho homem mas mesmo isso parecia tênue se fosse assim com a frieza do rei naqueles últimos anos a rainha deveria ter temido por sua própria vida Arthog Anselmos desejaria colocar a outra a seu lado no trono e na cama desejaria trocar de esposa existe uma explicação muito mais sinistra para isso tudo disse a rainha em tom funesto são demônios na vigília da noite as duas sozinhas nada parecia impossível ainda tinham algumas servas mas cada vez mais a criadagem do castelo as abandonava enquanto elas abandonavam o mundo falavam só uma com a outra e o assunto era só um falar em demônios naquela circunstância não era ridículo ressoava com um eco de verdade acha que meu irmão fez um pacto sei que o bastardo não é uma criança normal não posso provar ainda mas quando puder chamarei o bispo chamarei todos os clérigos que puder encontrar então vamos exorcizar aquela peste de nossas vidas a rainha não dormiu por duas noites mas sua cunhada dormia quase o tempo todo dia ou noite não fazia diferença pois o quarto das duas estava sempre fechado então na madrugada do terceiro dia a rainha saiu para os corredores sua camisola e seu chale negros eram como uma mortalha seus cabelos ralos estavam também cobertos por um pano negro ela sentia o chão gelado nos pés descalços e carregava nas mãos uma moeda dourada com uma balança o símbolo sagrado de santo oto o santo me protege recitou em voz baixa o coração batendo forte o santo me protege ela entrou no quarto do rei e do príncipe sem fazer barulho os servos dos aposentos adjacentes estavam dormindo beijou a moeda e guardou-a nas roupas não sabia o quanto a situação era similar àquela que sua filha Thélde encontrara quase cinco anos antes havia duas camas no quarto uma para o rei e outra para o príncipe Arthog Anselmos roncou deixando bem claro que dormia pesado ela não fez barulho ao andar se fosse descoberta pelo marido seria capaz de qualquer coisa até mesmo tentar matá-lo e acabar com tudo naquela noite o resto do quarto estava ocupado por coisas tidas como masculinas havia espadas de madeira e de verdade facas e escudos brinquedos de madeira que incentivavam o combate e a nobreza como soldadinhos e cavalos a rainha foi até a cama de Filipe Anselmos ele dormia tranquilo não escolheu uma espada ou uma faca pegou um travesseiro que estava caído ao lado ergueu-o e se preparou para pressioná-lo contra o rosto daquela criança maldita Filipe abriu os olhos e sorriu para ela a rainha tomou um susto deu um passo para trás e pisou em falso no chão havia um cavalinho de madeira sobre rodas a rainha firmou o pé em seu corpo as rodas giraram ela sentiu o chão lhe faltar seu último pensamento foi a pergunta se aquilo era mesmo um acidente enquanto seu corpo estava no ar então bateu a cabeça na quina de uma cômoda e caiu pesada sangrando no chão Filipe Anselmos se virou na cama e voltou a dormir o funeral da rainha foi pequeno lá estava o rei vestindo negro impaciente lá estavam os principais nobres o bispo maneta fez os ritos e encomendou a alma de sua senhora o cadáver estava sobre um monte de pedras bem vestido maquiado a rainha parecia estar dormindo quando tudo acabasse servos em casacas negras cobririam o corpo com ainda mais pedras fazendo um monturo que marcaria para sempre o túmulo da rainha de Matora ao ar livre nas colinas frias sob o castelo ante um gesto do bispo o rei foi até um monte de pedras para dizer seu último adeus desinteressado Filipe Anselmos ficou sozinho a irmã do rei foi até o garoto abaixou-se para ficar mais perto dele posso lhe dizer uma coisa Filipe o menino apenas olhou para ela você não tem nada a temer de mim eu sei eu sei de tudo mas nunca vou fazer nada eu prometo Filipe ficarei quieta em meu quarto até o fim de meus dias você não precisa se preocupar eu juro ele sorriu do que está falando tia não entendo dois anos depois a companhia do cão marchou por sobre uma colina cavalgando à frente de todos o general Corrin e seu segundo em comando Urko avistaram o castelo real conversaram alguma coisa e então ficaram em silêncio parece que finalmente conseguimos general disse Urko acha que esse trabalho vai nos deixar ricos Corrin respirou fundo vamos lutar pelo rei de Matora meu amigo e se eu sei alguma coisa sobre reis teremos sorte se sair vivos 7 conversas sobre a morte Ruth a princípio não notou o que havia de errado quando a comitiva cruzou os portões da capital algo estava diferente ele sentia com agudez a falta de cada um dos veteranos que morrera na catedral do santo vivo e ficava cada vez mais preocupado com o estado de lúdios mínimos que nem mesmo os clérigos dos templos e mosteiros espalhados pelo reino haviam conseguido curar mas a estranheza aumentou na cidade e talvez ele apenas se recusasse a perceber foi necessário o raciocínio brutal de Jorgrund para abrir seus olhos por que eles não estão gritando seu nome Ruff então o rei se deu conta de que o que estava ouvindo era o silêncio as notícias ruins viajavam rápido por mais que ninguém na comitiva tivesse divulgado a plebeus e nobres o que acontecera em Samelen as pessoas em cada lugar onde eles haviam parado tinham visto o aspecto deplorável do rei e de seus companheiros voltavam com menos veteranos com o comandante sendo carregado não faltaram mascates menestréis ou meros fofoqueiros para espalhar que Ruff Gunnor sofrera uma derrota e sem uma resposta da coroa sobre o que acontecera no reino estrangeiro as especulações se agigantaram como chamas num campo seco o povo sentia o cheiro da humilhação de seu monarca quando eles cruzaram as ruas em direção ao castelo as pessoas se alinharam dos dois lados para vê-los passar mas sem a festa costumeira todos estavam calados olhando para o rei com temor pelo que aconteceria um homem de cabelos brancos se postou na frente do cavalo de Ruff interrompendo a passagem onde está Rana majestade Ruff reconhecia o homem não sabia seu nome era impossível manter na cabeça o nome de todos mas ele era casado com Rana uma guerreira que o acompanhava desde a batalha contra Zamir tanto tempo atrás a mulher lutara a seu lado contra hobgoblins e soldados possuídos mas tombara em solo estrangeiro numa missão que deveria ser pacífica sem glória humilhada em meio a uma derrota seu marido seu viúvo queria saber onde ela estava ele sabia seus olhos mostravam que ele sabia a pergunta era uma acusação um dos veteranos tomou a frente fazendo o papel que deveria caber a Lúria e os mínimos Fines saia do caminho disse o soldado os dois homens se conheciam todos aqueles guerreiros antigos tinham criado uma espécie de família após ter lutado junto em tantas batalhas seus maridos e suas esposas eram como irmãos seus filhos e suas filhas eram sobrinhos criados em conjunto por todos nos quartéis e nas casas da capital mas agora o veterano tinha a missão de tirar aquele viúvo do caminho do rei e impedir que ele fizesse perguntas incômodas não protestou o Finesse Rana derrotou o exército de Zamir sitiou Rocha Celeste e enfrentou Baal quero que nosso rei me diga por que ela não voltou para casa isso é uma missão diplomática ou o início de uma guerra os boatos estão certos seremos atacados por um poder estrangeiro saia do caminho Finesse repetiu o veterano então empurrou o viúvo com seu escudo o homem caiu na rua de terra enlameada e olhou Ruff nos olhos havia uma tristeza infinita em seu rosto delimitada só pela raiva sentado no chão um só homem frente a uma comitiva que incluía heróis armados um gigante e o próprio devorador de mundos mas desafiador Ruff pensou quem naquela situação era o herói desmontou do cavalo foi até Finesse e ele estendeu a mão mas ele recusou ergueu-se sozinho onde está Rana majestade por que ela não voltou para casa Rana está morta Finesse então abraçou o homem Finesse chorou no ombro de Ruff por que ele perguntou esquecendo que falava com um monarca isso era um ataque ou então vocês foram atacados o que aconteceu por que ela morreu desse jeito sem guerra longe de casa por que eu fui um tolo e bati a porta de quem já havia me insultado Ruff pensou mas não podia dizer a verdade por que achei que não houvesse um homem capaz de me vencer por que sou uma criança no jogo da política recebo embaixadores que me desafiam e vou resolver tudo pessoalmente como um brigão de taverna por que o mundo fundamentalmente não é seguro porque sou o devorador de mundos e alguém quer que eu seja o devorador de céus não podia dizer nenhuma dessas verdades então mentiu porque era uma guerreira honrada e cumpriu seu dever para que todos nós continuemos em segurança Rana morreu com glória ela está com os deuses agora com São Arnaldo e os deuses continuam olhando por nós isso é claro se o paraíso não for devorado finesse parecia um pouco aliviado olhou para o rei e só fez mais uma pergunta quem são esses novos inimigos quem matou minha esposa Ruff engoliu em seco tirem esse homem daqui já sabe o que responder aquele pobre coitado perguntou Lúrios Mínimos Ruff estava sentado olhando o velho espadachim em sua cama eles estavam em Gânor há algumas semanas já mas não havia dúvida sobre a qual pobre coitado Lúrios se referia as mesmas perguntas ficaram retumbando na cabeça de todos desde o desastre em Samelen o reino era inimigo eles estavam à beira de mais uma guerra consegue se mexer melhor Ruff desconversou Lúrios Mínimos quase sempre tinha um riso zombeteiro por baixo do bigode mas o ar desaforado se foi ao ouvir aquilo Ruff se arrependeu de imediato mas sua preocupação era genuína quando você for tão velho quanto eu vai começar a perceber algumas coisas que não notava antes disse com um suspiro você passa a identificar o que é irreversível quando você é jovem tudo parece ter conserto mas quanto o mais velho fica mais você passa por problemas sem solução minha perna e meu quadril são problemas sem solução majestade esta cama vai ser o meu lar até que eu vire um fantasma para poder puxar o pé de todos vocês Ruff olhou-o nos olhos Lúrios manteve o olhar não eram lamentações não eram pedido de ajuda era só uma verdade dura a missão diplomática em Samelen deixara Lúrios mínimos entrevado numa cama seu florete estava pendurado na parede e já começava a pegar pó você vai precisar de um novo comandante da guarda disse o velho eu sei e existem vários bons candidatos mas ninguém que eu conheça bem-vindo à vida de rei Lúrios se esticou para dar um tapinha na coxa de Ruff então fez uma careta pela dor que o movimento provocou você não pode preencher os cargos importantes com seus amigos para sempre cada vez mais serão seus servos Ruff fechou os olhos nem mesmo Lúrios mínimos era tão íntimo quanto ele gostaria o velho era esperto e confiável mas tivera toda uma vida longe dele e nunca estudara para administrar um reino ou aconselhar um rei longe de Coren e Nicolas com Dunius e o prior mortos Ruff podia contar com um conselho apenas de nobres que ele mal conhecia a alternativa seria a selvageria de Jorgrund ou de Hilde que ele mal conhecia e que às vezes parecia até pior que o gigante Ediriel administrava o reino quando ele estava ausente e a memória da floresta alta aconselhava mas entender a mente de um elfo era muita pretensão estar para sempre com os amigos de infância era o desejo de um garoto ele era um rei chamou Ediriel para o quarto de Lúrios mínimos o elfo tentou o disfarçar mas franziu o nariz para o cheiro de doença e lugar fechado que havia lá os três examinaram um mapa dos reinos o que você faria Ediriel perguntou Ruff o elfo passou um longo tempo pensando precisamos de uma forma de vencer o reino mais poderoso do mundo não resta dúvida de que Samelen é um inimigo se fosse só isso seria fácil Lúrios teve um acesso de tosse são todos os reinos juntos eles têm aquele pacto não precisaríamos enfrentar todos os reinos juntos se tivéssemos uma justificativa para a guerra disse Ruff os outros não iriam se envolver contra uma guerra legal mas quem pode justificar uma guerra é Helios Tiberax estamos andando em círculos Lúrios esbravejou respondendo a sua pergunta majestade disse o elfo eu esperaria esperaria Ganor só fica mais forte com o tempo precisamos de recursos para fazer frente a todos esses inimigos recolheremos impostos recrutaremos mercenários treinaremos soldados e seremos um poder que Samelen não pode ignorar o pensamento de um elfo acostumado a ter o tempo a seu favor além disso Ediriel continuou se eles querem vossa majestade como o devorador dos céus não atacarão logo de início a não ser que queiram deixá-lo desesperado e sem opções cortou Lúrios Ruff conhecia alguém que pensava assim mas não queria que ela ocupasse sua mente infelizmente Ediriel era muito otimista ele conhecia seu batalhão composto de outros elfos todos leais com pensamentos de longo prazo o que Ruff vira naquelas últimas semanas era bem diferente não ter uma resposta para dar ao povo estava sendo pior do que qualquer má notícia ele não desejava falar que Mubruk filho de urso era algo poderoso demais um humano bárbaro que havia vencido o próprio Ruff e o gigante Jorgrund em combate corporal um feito considerado impossível ninguém sabia o que se passara em Samelen e os boatos estavam ficando cada vez mais fortes alguns afirmavam que o demônio Baal voltara outros diziam que Ruff Gunnor tinha ficado alheio enquanto seus soldados lutavam na capital inimiga os guardas de capa vermelha responsáveis pela ordem na cidade aguardavam a volta de seu comandante Lúlius Mínimos e sofriam sem resposta sobre sua saúde naquele clima de incerteza as deserções começaram o exército de Gunnor era leal porque acreditava no rei e no reino e porque recebia salário regular mas a perspectiva de uma guerra sem um inimigo identificável com a aura de dúvidas pairando testava os limites daquela lealdade os soldados não sabiam se ou quando iriam marchar contra quem e o que aconteceria não sabiam que fizera seu rei recuar humilhado o que matara os veteranos e ferira tão gravemente Lúlius os próprios veteranos sobreviventes tinham contado histórias sobre a catedral do santo vivo tremendo e Ruff fugindo tentando reuni-los a maioria daqueles guerreiros sabia guardar segredo para seu senhor mas todos tinham famílias queriam compartilhar com elas suas experiências e famílias falavam o que aconteceram naquele salão para enxotar o grande Ruff Gunnor Jorgund e toda a comitiva não bastasse isso os cofres estavam secando na teoria a paz era boa para a prosperidade do reino na paz podia-se plantar e fabricar podia-se construir casas e ver crianças crescerem mas a paz não era lucrativa a riqueza da paz dependia de tempo de boas colheitas de cidadãos que pagassem impostos em dia Ruff não queria aumentar os impostos muito menos enviar patrulhas para intimidar seus súditos a pagá-los sempre que forçava o povo a fazer algo contra a sua vontade ele se sentia mais como Zamir e talvez se fizesse isso demais os deuses julgariam que sua tentativa de tornar o mundo verde e bom havia falhado seu dever não era ser um tirano mas que São Arnaldo o perdoasse ele só sabia ganhar ouro tirando-o de inimigos uma guerra seria boa uma guerra resolveria tudo mas uma guerra contra Samelen era impossível esperar não adianta disse Ruff Samelen não precisa nos atacar só precisa esperar que Ganor decaia e mais se não fizermos nada eles podem arranjar outro devorador dos céus como? perguntou Ediriel como eles me transformariam nessa fera em primeiro lugar não sabemos nada não sabemos o que é Mubruk não sabemos como o santo vivo utiliza o poder dos deuses enquanto é aliado de quem quer matá-los eles ouviram batidas na porta antes que pudessem responder Hilde entrou a guerreira já tinha se recuperado quase totalmente de seus ferimentos Lúrios olhou para ela com admiração e também com um pouco de inveja da juventude Hilde não conhecia problemas insolúveis já acabei o que me mandou fazer ela disse a título de cumprimento Hilde estava vermelha e suada Ruff tinha permitido a ela pouco tempo de descanso antes de voltar aos treinos e isso apenas porque a cura milagrosa tinha demorado e suas costelas quebradas precisavam de atenção achou toda a lenha para a semana que vem? perguntou o rei completou dois treinos de armas com os milicianos e os soldados tudo feito ela disse orgulhosa copiou o primeiro capítulo de memórias de santa imuem ela olhou para o chão Ruff se ergueu acha que preciso de uma guerreira burra menina javali acha que me faltam braços fortes e soldados leais se quer apenas lutar volte a Arthos minha discípula não será ignorante ou estudará ou não será minha discípula Hilde ficou calada contrariada era difícil para ela entender como a ladainha dos santos podia ser útil Hilde chegara a Gunnor sabendo alguns rudimentos de escrita mas não conseguia lembrar de todas as letras com estudo e a cobrança de Ruff estava aprendendo a ler razoavelmente bem a tarefa de copista se destinava a acostumá-la com o texto escrito deixá-la confortável com ideias complexas mas às vezes era como tentar trancar um javali de verdade numa biblioteca você se acha muito esperto Hilde apontou-lhe o dedo mas não consegue ver o óbvio de que adiantam todos esses pergaminhos cheios de palavras se não ajudam a notar o que está na frente do seu nariz muito melhor usá-los para limpar a bunda do que está falando garota você precisa de aliados é claro está tentando arranjar um jeito de vencer um inimigo cheio de aliados sozinho mas existe alguém que não está aliado com Samelen Hilde colocou o dedo indicador no reino de Kotar no mapa como se o espetasse com uma adaga Kotar o estranho reino que ignorava os deuses e cultuava a morte estava de fora do pacto de proteção da igreja tinha conhecimentos alquímicos avançados que talvez pudessem ser desenvolvidos em alguma arma ou vantagem Kotar era um aliado em potencial e se Kotar se juntasse a eles talvez fosse possível convencer Jafba e a confederação dos mercadores você é inteligente admitiu Ruff Hilde colocou as mãos na cintura e inflou o peito de orgulho por ter desobedecido antes copiará dois capítulos das memórias da santa antes de dormir e por sua insolência avise aos servos que não precisam limpar meus aposentos hoje a tarefa é sua talvez você ainda consiga algumas horas de sono mas não tolerarei atrasos para sua corrida amanhã de manhã acha que tenho medo disso vou copiar três capítulos de sua santa idiota e conseguirei tirar o fedor de seu maldito quarto ela fez uma mesura um gesto obsceno e então saiu batendo a porta Ruff não sabia se devia ficar com raiva da postura da discípula ou invejá-la por ser assim mas de qualquer forma mandou que um escriba viesse e começou a ditar uma carta a ser enviada a cotar era raro mas às vezes Hilde tinha momentos de descanso o que não valia muita coisa já que ela estava numa terra estrangeira e sem amigos a não ser Jorgrund e o próprio Ruff Jorgrund não era um bom parceiro de conversa e Ruff era seu mestre fora esses dois ela não conhecia quase ninguém e aqueles que ela conhecia a olhavam com desconfiança ela fazia parecer fácil andava de cabeça erguida com seus cabelos ruivos desgrenhados as tranças longas que tinham sido cortadas se acabando em tufos desiguais de fios espetados rosnava para quem cometia algum insulto real ou imaginário mas a verdade é que era difícil estar tão longe de casa ser aquela com quem ninguém queria falar era um tédio interminável e fazer pose de durona era muito cansativo Hilde achara que fazendo um corte no próprio braço para que Ruff a curasse na catedral do santo vivo ela fosse conquistar a confiança dos outros não deu certo nem mesmo sua participação na luta contra Mubruck dera resultado ela não sabia mais o que fazer para deixar de ser vista como estranha por aqueles idiotas arrogantes então em um de seus raros momentos de descanso Hilde bebia sozinha numa taverna o lugar ficava perto do castelo porque ela raramente tinha tempo para ir muito longe mas ao contrário do que se podia pensar não era uma taverna de luxo era sim frequentada por soldados e milicianos gente como ela que conseguia beber uma caneca depois dos deveres exaustivos do dia capas vermelhas e brasões do leão por todo lado todos sentados em mesas rindo e bebendo juntos só ela sozinha secou a caneca estava começando a sentir uma tontura boa normalmente esse era o sinal de beber mais rápido para que a tontura se transformasse no delírio delicioso da embriaguez mas ela sabia que teria deveres pesados de manhã e cumpri-los de ressaca era sempre pior era melhor parar por ali mais uma coisa que aquele reino idiota estava mudando em sua vida às vezes não sabia porque continuava com aquele rei de bosta e seus servos que você é a campeã da arena não uma voz de mulher interrompeu seus pensamentos a guerreira que está sendo treinada pelo rei Hilde olhou para trás e de imediato seu instinto lutador fez com que ficasse tensa quem vinha falar com ela era uma miliciana uma capa vermelha talvez colega do homem que ela havia matado talvez quisesse ir à forra talvez eu não possa vencer vocês todos Hilde gruniu com ameaça mas posso fazer um estrago em você e nos primeiros antes de cair a miliciana manteve meio sorriso não vim aqui para lutar só vi que você estava bebendo sozinha e fiquei curiosa você não conhecia o homem que você matou na arena sabia quem era mas nunca falei com ele alguns dos meus amigos o conheciam mas o rei resolveu levá-la consigo não jogá-la na masmorra acho que isso vale mais do que desejo de vingança cautelosamente Hilde voltou a sentar a guarda sentou a seu lado mas talvez não seja uma boa ideia voltar a uma taverna de milicianos disse a capa vermelha alguém menos amigável pode reconhecê-la meu nome é Hilde ela estendeu a mão sou Diana e acho que qualquer amiga de Ruff Gunner merece pelo menos ser ouvida antes de ser atacada taverneiro mais duas cervejas tenho treinamento de manhã protestou Hilde milicianos treinam de ressaca o tempo todo você vai aprender o taverneiro serviu as duas novas canecas Hilde e Diana brindaram e beberam talvez só mais uma última caneca disse a guerreira de Arthos no fim da noite ela já tinha perdido a conta de quantas últimas canecas beberam Hilde e Diana saíram cambaleando da taverna rindo de alguma bobagem de que não se lembravam direito andaram um pouco nas ruas frias e vazias Hilde teve de se apoiar numa parede e acabou sentando encostada a um muro a outra sentou de seu lado por que todos desse reino são assim perguntou Hilde o que você quer dizer assim empolados tensos prontos para julgar tudo e todos quem diz que todos no reino são assim eu digo eu matei um miliciano na arena mortos na arena acontecem se você não gostou então me mate ou mate algum amigo meu é o que faríamos em Arthos mas guardar rancor é loucura você você não acha que é melhor guardar algum rancor do que causar mais uma morte e digo mais Hilde ignorou o comentário vocês são metidos a misteriosos acompanhei nosso rei até Samelen ouvi coisas que não faziam sentido e nem assim ele me conta o que está acontecendo já sei de metade da história e ele continua fazendo segredo acha que é muito melhor que todos não sei se o rei é assim disse Diana meu pai gostava muito dele todos gostam dele isso me irrita o que você ouviu sobre o rei chamaram no de devoradores imundos mesmo o bêbada a ponto de enxergar dragões cor-de-rosa Hilde sabia que falar aquilo era errado mas ninguém mais conversava com ela Diana pelo menos se comportava como uma pessoa normal não falava por meias palavras ou espiava nas sombras ela quase podia ser uma mulher de artos não fosse tão certinha já ouvi alguma coisa sobre um devorador de mundos disse Diana mas é uma história antiga que meu pai gostava de contar não tem nada a ver com o rei e o devorador dos céus disso nunca ouvi falar elas ficaram em silêncio por um tempo porque você é capa vermelha perguntou o Hilde a outra deu de ombros parecia natural sem brigar bem gosto de fazer parte de algo maior gosto da cidade o que tem de tão especial nessa cidade as pessoas se sentem em casa aqui as pessoas chegam a morrer pra defendê-la será que eu vou me sentir em casa aqui um dia Diana não tinha resposta estou cansada confessou o Hilde cansada de desconfiarem de mim passo o dia trancada no castelo estudando ou então em exercícios que não acabam e todos pensam que eu sou um bicho que mal entende o que falam quem são todos os amigos do rei o velho o elfo o padre os veteranos todos só Jorgund gosta de mim Diana riu você está surpresa porque não conquistou a amizade das pessoas mais poderosas do reino não me importa se eles me odiarem mas por que me manter por perto então Diana abriu um sorriso era um sorriso meio mole afetado pela bebida mas era um sorriso franco talvez eles aqueiram por perto talvez não ela disse o importante é se você quer ficar por perto porque para fazer parte de qualquer coisa que vale a pena você precisa suar e sangrar mas para fazer parte dessa cidade você precisa estar disposta a lutar por ela para usar um brasão uma capa vermelha ou para ser aceita no castelo você precisa passar por cima da rejeição deles eles vão empurrá-la para longe o que decidirá se você tem o que é necessário para permanecer é se continua empurrando no sentido contrário Hilde não falou quando comecei o treinamento de miliciana ninguém me queria por lá me chamavam de filha de monge protegida do rei diziam que eu seria aceita na guarda sem merecer os sargentos não me queriam achavam que por ser filha do famoso irmão Dunius eu só poderia ser freira ou que esperaria tratamentos especial mas eu insisti empurrei no sentido contrário tive de me esforçar mais que todos eles me aceitaram e hoje são meus irmãos tanto recrutas quanto sargentos a guerreira de artos franziu o senho famoso irmão Dunius de que diabos você está falando Diana soltou uma risada alta alguém dentro de uma casa já adormecida mandou que ela calasse a boca então as duas começaram a rir Hilde soube que seriam amigas porque Diana falava a verdade Diana soube que seriam amigas porque Hilde não sabia a verdade na manhã seguinte as duas chegaram a seus deveres com dor de cabeça e ambas acharam que valerá a pena foi mais rápido que a morte e isso é sempre uma boa viagem disse o embaixador Fester de Salúria quando Ruff lhe perguntou sobre sua jornada até ali eles haviam preparado um banquete para o diplomata e sua comitiva se queriam obter o apoio militar daquele reino o melhor caminho era provavelmente começar agradando seus enviados Fester de Salúria se acomodou no lugar de honra a que tinha direito à esquerda do rei e observou com seu jeito conformado enquanto os outros convidados sentavam em volta da mesa havia nobres de todos os cantos de Gunnor Ruff tivera tempo de chamá-los e explicar a eles que a aliança era fundamental gostaria de convidá-lo a uma celebração em nossa catedral embaixador disse o arcebispo de Gunnor ou é melhor não respondeu Fester a morte é ciumenta basta ver como ela quer todos para si e não nos divide com mais ninguém em cotar sabemos que é bom não desagradar a morte é bom ter sua atenção mas não é bom estar perto demais por enquanto estou à distância certa então prefiro não arriscar mas seus santos devem entender todos eles já conhecem a morte O clérigo ficou desconcertado e começou a tossir Ruff disfarçou com um riso nossos amigos de cotar tem uma relação diferente com a religião disse Ruff com um sorriso feito para agradar tocando o ombro do embaixador para eles a morte é tudo e isso lhes dá uma perspectiva única da vida os nobres murmuraram coisas polidas entre si havia alguns menestrais tocando para o divertimento dos convidados o salão estava iluminado por várias tochas e candelabros e as vestimentas dos convivas rebrilhavam seus bordados com fios de ouro e pedras preciosas o estandarte do leão pendia orgulhoso de uma das paredes enquanto a luz da lua entrava sutil pelas janelas altas as outras paredes eram decoradas com escudos trazendo os brasões de diferentes nobres alguns antigos a maioria criada nos últimos anos pelos heráldicos de gunnor para simbolizar os senhores da guerra e donos de terras que ruff recompensara com a nobreza em troca de seu apoio desde que assumira o trono era um salão opulento um pilar de riqueza a que ruff nunca sonhara em chegar enquanto crescia no mosteiro mas ele só conseguia lembrar da extravagância da cidade de inália a capital de samelen e da ostentação da catedral do santo vivo o castelo de gunnor era afinal só um castelo inália era uma obra de arte em forma de cidade e o reino que a abrigava mostrava poder imensurável mas na verdade não era isso que estava incomodando ruff naquela noite havia algo na conversa que deixava um travo amargo em sua língua ele não conseguia identificar o que era se me permite perguntar começou um duque grandão um guerreiro curtido que se esforçava para ter boas maneiras mas não perdia a mania de arrotar a mesa como seu reino se tornou tão diferente dos demais como passaram a dar tanta importância à morte existe coisa mais importante respondeu fester empurrando a comida de um lado para outro em seu prato o embaixador era um homem frugal é a única coisa que une a todos exceto a vida e a vida é cruel demais mas nós notamos o quanto deveríamos ser gratos à morte séculos atrás meu senhor ruff se ajeitou para ouvir o relato ainda estava incomodado com algo nós éramos como vocês não conhecíamos a importância de nossa mestra não quero implicar que são ignorantes não senhor mas os outros povos sempre foram tão bem tratados pela morte que não dão o devido valor à sua dádiva pelo menos é o que acreditamos éramos como vocês até que veio o grande esquecimento grande esquecimento perguntou uma condessa o que foi isso as pessoas morreram dormindo e foram esquecidas quem dera minha senhora quem dera se me fosse permitido escolher algo para levar deste mundo eu escolheria a morte no sono é o que as mães desejam a seus filhos todas as noites em Cotar minha esposa desejou isso a meus filhos em suas camas com todo o carinho mas isso não impediu que um deles morresse envenenado agora um de seus ossos está de posse de sua majestade o rei Ruff Gunnor e rogo para que esteja fazendo bom uso é uma de minhas posses mais valorizadas garantiu Ruff mas não senhora não senhores o grande esquecimento não foi nada tão piedoso quanto a morte vindo beijar nossas testas enquanto dormíamos durante o grande esquecimento a morte esqueceu de nós e não sabíamos quando ela iria lembrar alguns nobres tinham parado de comer prestando atenção à história o salão estava guarnecido por alguns elfos arqueiros de Ediriel um esquadrão de elite pronto a plantar flechas em qualquer invasor ou convidado que tentasse algo violento Ruff notou que os elfos franziam um senho para a conversa sobre a morte eles não estavam acostumados com ver coisas morrerem e ao longo da maior parte de sua história a noção da morte como qualquer tipo de alívio foi simplesmente desconhecida os senhores sabem o que acontece quando as pessoas chegam à hora de sua morte e não morrem nós sabemos elas começam a apodrecer em vida e não se tornam bons convidados para um banquete isso eu posso garantir sua mente se esvai e elas saem vagando tentando arrastar outros para a morte em vida ninguém morria em cotar durante o grande esquecimento todos que deveriam estar mortos se levantavam com fome de carne viva e muitos dos que já estavam enterrados também se ergueram o que me faz acreditar que a morte não só nos esqueceu como também estava desgostosa conosco há um bom tempo cadáveres apodrecidos e esqueletos lotaram as aldeias e estradas de cotar os castelos foram tomados e surgiram outras coisas também carniçais espectros e almas penadas tudo o que não estava mais vivo mas também não tinha ainda morrido se reuniu em nosso reino durante o grande esquecimento e o que aconteceu perguntou o arcebispo de ganor de boca aberta esquecido da comida durante anos não conseguimos plantar primeiro porque estávamos ocupados fugindo e lutando contra nossos tios e tias pais mães e avós que tinham despertado pela morte distraída depois porque a terra ficou envenenada nada crescia em cotar o clima nunca foi bom em meu reino ah não mas depois do grande esquecimento parece que os céus começaram a chorar por nós e não se deram conta de que o grande esquecimento acabou porque não pararam mais de qualquer forma a morte não queria acordar animais também pararam de morrer no início os desmortos tinham cavalos mortos vivos e cães de caça saídos da tumba depois até mesmo os pássaros e ratos começaram a ser substituídos por seus irmãos que a morte esquecera cotar foi tomado por corvos e abutres e nem mesmo eram corvos e abutres vivos e saudáveis embora não muita gente chegue tão perto de um corvo ou abutre a ponto de examinar se ele está bem de saúde eram pássaros mortos vivos senhores porque a morte tinha nos esquecido e também se esquecera dos animais então começaram as plantas mortas vivas vocês acham que um campo cheio de grama morta pela seca é triste um campo de grama morta viva é muito pior o que era verde se tornara cinza nossas árvores ficaram negras e cinzentas nossas flores passaram a exalar fedor de tumba experimente plantar num solo tomado por flora morta viva os senhores não vão conseguir isso eu lhes garanto então começamos a morrer de fome digo não morrer porque a morte ainda não lembrava de nós mas por causa da fome nos tornamos desmortos imagino se os desmortos que surgiram nessa fase eram mais famintos do que seus primos talvez talvez não e ninguém conseguiu perguntar a nenhum deles ninguém mais comia todos só ouviam o discurso como o reino resolveu isso quis saber o duque a fome isso nunca foi resolvido meu senhor até hoje cotar vive em escassez uma batata é pra nós um tesouro estou acostumado a comer pouco por isso não consigo me empanturrar com seu banquete a terra em cotar ficou envenenada para sempre por isso deixamos de tentar plantar e criar animais e nos dedicamos ao estudo e a alquimia não produzimos muita coisa mas vendemos nossos venenos e nossas substâncias para reinos que produzem e assim sobrevivemos mais um pouco como a praga de mortos vivos foi detida a condessa segurou o braço do embaixador nosso rei na época chegou à conclusão com seus sábios de que precisávamos atrair a atenção da morte estava bem claro que ela não se interessava por números já que devíamos estar morrendo aos montes e a morte continuava ocupada demais para fazer seu trabalho era preciso seduzi-la com alguém especial Ruff achou que ouviram um engasgo coletivo na mesa nem os menestréis tocavam mais então o rei escolheu seu filho mais velho colocou-o num caixão e desceu o caixão a uma tumba mandou construir uma lápide para o garoto e fez um rito funerário enquanto ainda se ouviam seus gritos mas não encomendou sua alma aos deuses porque nenhum deus tinha ajudado cotar o rei e seus sábios notaram que era preciso apaziguar a morte por isso todo o funeral foi apenas uma chamada à morte para que ela viesse recolher o príncipe e deu certo perguntou o arcebispo com voz pequena depois de alguns dias o menino foi exumado e estava bem morto gradualmente os mortos vivos pararam de se multiplicar aqueles que eram mortos por eles apenas morriam não se erguiam de novo os carniçais voltaram às suas tumbas os espectros voltaram a qualquer lugar onde eles passam a eternidade e nós continuamos lutando até que conseguimos rechaçar os desmortos quer dizer quase todos ainda há alguns por aí mas todo reino tem sua praga não ouvi dizer que zibrene sofre com o excesso de mosquitos silêncio alguém deixou cair um garfo e nem mesmo os servos se mexeram para pegá-lo desde então sabemos como a morte é importante concluiu fester de salúria em todos os séculos desde o grande esquecimento os reis nunca esquecem de sacrificar um de seus filhos para que a morte nunca se distraia e nunca mais se distraiu pelo menos não dessa forma eu respeito seus deuses senhores e sei que aqui eles têm poder mas rogo que a morte nunca esqueça de Gannor porque se isso acontecer verão que nem mesmo os deuses têm tanto poder quanto nossa mestra sim prefiro rezar a ela a sobremesa foi servida aos poucos os convidados voltaram a conversar sobre assuntos mais agradáveis Ruth viu com satisfação que o embaixador estava bem entrosado a aliança parecia provável mas algo o continuava incomodando o sorriso do rei era falso ele olhava aquilo tudo e havia alguma coisa no fundo de sua mente sussurrando que estava tudo errado era difícil apontar o que de modo algum estamos ofendidos disse o arcebispo fazendo uma deferência para o embaixador uma pessoa não precisa viver dentro de templos para que tenha o amor dos deuses e santos em seu coração então Ruth percebeu o salão tremeu de leve de forma sutil demais para que alguém notasse ele estava segurando com força a colher de sobremesa as juntas de seus dedos já estavam brancas de pressão acha mesmo disse o rei com a voz travada um arcebispo pensa que a crença nos deuses é opcional o religioso olhou para Ruth incerto o embaixador também prestou atenção mas estava deleitado com o doce que fora servido eu diria que não há nada mais importante que confiar nos deuses nossos criadores disse Ruth e que mesmo se a morte nos esquecesse nossa fé iria nos proteger bem majestade os costumes de cada lugar são únicos o arcebispo tentou apaziguar a situação não sabia bem como reagir já que fora instruído pelo próprio rei antes a agradar Fester de Salúria tanto quanto possível como pudemos notar durante o festival nosso mundo é vasto e os reinos são únicos não poderíamos condenar os modos brutos de Ardus por exemplo existe uma diferença entre costumes disse Ruth devagar e blasfêmia não temos nada contra os deuses disse o embaixador dando de ombros e um pouco desapontado pelo fim da sobremesa minha avó era natural de Uteria ela cultuava um santo não lembro o seu nome mas era um santo importante e a pobre senhora mantinha um altar caseiro acendia uma vela todas as noites o que foi uma infelicidade pois certa noite a vela incendiou a casa inteira e lá se foram minha avó e meu avô o que me faz pensar que a vela era para o santo mas a morte decidiu que queria aquela vela também e queria minha avó mesmo sendo devota de outra religião e meu avô que nada tinha a ver com a história nós acreditamos disse o arcebispo ainda educado que sua pobre avó foi levada à companhia de seu santo padroeiro Ruff observava os dois conversando mas não conseguia mais ouvir as palavras do clérigo viraram um zumbido indistinto em sua audição e ele só pensava nas consequências daquilo tudo Cotar não cultuava os deuses Cotar precisava cultuar os deuses depois que não se cultuava os deuses qual era o próximo passo mal dizê-los voltar-se contra eles tentar devorar o paraíso o mundo deveria ser verde e bom ou seria destruído verde e bom segundo o julgamento de divindades que enxergavam tudo em pinceladas amplas que não viam sutileza verde e bom na visão de juízes que achavam melhor destruir toda uma criação a tentar consertá-la não cultuar os deuses era blasfêmia e se Cotar estivesse condenando apenas suas próprias almas não haveria problema mas o reino estava arriscando tudo verde e bom verde bom e devoto um rei que sacrifica seus próprios filhos disse Ruff atraindo a atenção de todos isso me enoja oito enigmas no escuro depois do insulto de Ruff Gunnor o banquete terminou rápido ninguém soube exatamente o que dizer e o embaixador Fester pareceu apenas resignado ele e sua comitiva se retiraram sob especulações dos nobres e foram dormir nos aposentos de honra a ideia do reino sem deuses ficou martelando na cabeça de Ruff ele se levantou em silêncio foi embora sem falar com ninguém ignorou o arcebispo os nobres até mesmo Ediriel e entrou absorto em seus aposentos um reino sem deuses era um reino blasfemo era um reino a um passo da blasfêmia suprema que era a proposta de Mubruk filho de urso mas também era um reino livre no escuro do quarto quebrado apenas pela luz fraca de uma vela Ruff olhou fixamente a caixa com o presente de Jafba ou Horrendo lá dentro estava a cabeça de um sábio que podia responder a qualquer pergunta talvez pudesse responder o que era Mubruk filho de urso e como ele sabia sobre o devorador de mundos como ele podia criar um devorador dos céus talvez o sábio respondesse algo sobre o reino de Kotar Ruff queria que Kotar fosse um aliado mas não podia se aliar com quem renegava os deuses deitou em sua cama fria com a cabeça latejando de preocupações o sono não veio estava tenso sentia músculos e tendões retezados notou um suave zumbido e entendeu que era o quarto tremendo de leve resultado de sua indecisão e sua ira contida quando começou a enfim despencar rumo ao sono delirou que estava subindo aos céus com sua fúria de devorador acordou sobressaltado num solavanco para perceber que a cama também tinha saltado o quarto tremeu forte seu coração disparava tateando pelo escuro ele achou uma garrafa de vinho pela metade não queria ficar bêbado deixou-a de lado deitou e o sono não veio a falta de conexão com o som arnaldo fazia com que ele se sentisse sozinho não tinha belitz não tinha corin não tinha nem mesmo o santo não tinha axia estremeceu com o próprio pensamento notou que o quarto tremia de novo ergueu-se foi até a garrafa não faria mal tomar um gole ele não estava pensando em beber ânforas sem fim era só meia garrafa mas algo não parecia estar certo então ele a deixou onde estava deitou sem o santo por perto o rei inimigo parecia muito próximo Mubruk estava logo ali naquele mesmo mundo com um plano para devorar os céus ele só não sabia como e o reino de Kotar que podia ser seu único aliado rejeitava os deuses Ruff precisava tornar o mundo verde e bom para os juízes divinos mas eles estavam muito distantes o sono não vinha os deuses estavam longe Nicolas seu único real conselheiro em assuntos divinos estava longe Kotar estava perto a chance de ser o devorador dos céus estava perto os deuses estavam perto de Helios Tiberax o santo vivo embora ele se aliasse a quem queria matá-los talvez Kotar fosse mais livre cultuando a morte talvez Ruff fosse mais livre se os deuses estivessem mortos talvez tudo se encaixasse ele podia ser o devorador dos céus o sono não vinha Ruff ergueu-se foi até a garrafa e serviu-se de um cálice bebeu o gosto estava estranho chamou um servo e pediu que lhe trouxesse outra garrafa aquele vinho devia estar azedo não notou que quando o servo chegou de volta mais alguém entrou com ele alguém que já estivera lá antes mandou o servo embora tomou mais um cálice de vinho deitou a sonolência enfim chegou embalada pelo álcool chegou rápido demais mas ele não teve tempo de estranhar Ruff se sentiu flutuando flutuando para perto dos céus com fome flutuando para perto de Kotar para perto de Mubruk tudo fazia sentido ele seria livre se os deuses morressem ele tinha medo de si mesmo medo daquele poder medo da blasfêmia medo de querer blasfemar esse foi seu último pensamento antes de afundar num sono pesado e sem sonhos no qual nem conseguia se mexer enquanto era observado por alguém fazia semanas desde que Hilde se encontrara com Diana pela primeira vez naquele tempo as duas tinham conseguido algumas noites para trocar histórias e apenas se divertir na companhia uma da outra mas foram poucas Diana estava determinada a ser a melhor miliciana da capital e isso envolvia muito trabalho Hilde treinava sem parar sob as ordens de Ruff nunca mais tinham ficado tão bêbadas quanto na primeira vez e naquela noite elas não tinham bebido um gole Hilde tivera permissão de se ausentar durante o banquete já que o rei não queria a menina javali criando algum vexame na frente do embaixador e de sua comitiva Ruff Gunnor iria travar uma aliança com o reino de Cotar e ela estava longe por ser inconveniente Ruff dizia que queria que ela aprendesse tudo o que ele tinha para ensinar mas era só conversa quando afastá-la era mais fácil ele não hesitava assim como todos os outros tinha se encontrado com Diana cheia daquelas reclamações se contorcendo na cabeça a resposta da miliciana havia surpreendido Diana disse que ela não devia simplesmente aceitar o que seu mestre lhe ordenara era preciso mostrar que ela estava disposta a ir além do mínimo indispensável se Hilde quisesse mesmo conquistar a confiança de todos no castelo devia se mostrar extraordinária assim em vez de arrumar a taverna as duas foram a uma pequena biblioteca de Santa Amélia e acharam livros sobre Cotar ficaram conversando aos cochichos Diana sabia ler bem melhor que Hilde filha de monge ela fora alfabetizada muito cedo passaram algumas horas divertidas estudando a história geografia e costumes estranhos daquele lugar que talvez se tornasse aliado do reino então se despediram Hilde voltou para o castelo radiante de orgulho pronta para surpreender o rei com seu novo conhecimento se ele achava que ela era um incômodo Hilde iria esfregar toda a sua educação e sutileza na cara de sua majestade até que ele vomitasse decepcionou-se quando soube que o banquete tinha acabado mas rumou aos aposentos reais sabia que Ruff costumava ficar acordado até tarde lendo estudando e se preocupando com bobagens os servos e guardas fizeram um bom esforço para mantê-la do lado de fora mas ela assustou os primeiros e convenceu os segundos ela era afinal a protegida do rei e já entraram em seu quarto inúmeras vezes com bastante insistência Hilde obteve permissão abriu a porta e para sua surpresa os lampiões estavam apagados Ruff tinha ido dormir mais cedo ela piscou algumas vezes seus olhos se acostumando com a escuridão então levou a mão ao machado quando viu a figura parada segurando uma adaga sobre o corpo adormecido do rei havia em Cotar uma discussão sobre se era ou não correto viver a grande maioria das pessoas apoiada por filósofos e por quem tinha mais o que fazer do que ponderar sobre absurdos dizia que a morte necessitava de seres vivos sem alguém vivo a morte nunca teria com o que se saciar e de qualquer forma a alternativa era que todos simplesmente morressem o que não iria acontecer então ninguém dava nenhuma atenção séria aos radicais o contra-argumento era que a morte não era faminta ela não desejava levar os mortais consumir suas vidas para ela levar os vivos seria uma grande inconveniência e todos os mortais cometiam uma espécie de blasfêmia ao nascer seria muito melhor para a morte se todos morressem de uma vez o que acabaria com seu trabalho incessante muitos desses fundamentalistas cometiam suicídio outros se tornavam irmãos do luto era um segredo muito bem guardado que Cotar tinha um outro produto valioso além da alquimia era o assassinato os assassinos de Cotar eram silenciosos precisos e elegantes usavam de veneno e adagas delgadas não deixavam marcas e não hesitavam mas mesmo os assassinos julgavam os irmãos do luto perigosos demais os irmãos do luto achavam que viver era uma blasfêmia contra a morte e seu dever era caçar aqueles que blasfemavam mais ainda quem desrespeitava a morte era observado julgado e por fim eliminado eles se esgueiravam pelas sombras entrando em residências e palácios colocando fim à vida de quem falava a coisa errada ou vivia além do que eles julgavam adequado as vítimas dos irmãos do luto morriam devagar os assassinos atraiam a morte lentamente então se deliciavam com sua chegada sua especialidade eram drogas que paralisavam a vítima deixando-a incapaz de reagir condenada a apenas assistir à própria execução os irmãos do luto juravam nunca matar rapidamente seus alvos embora durante os atentados houvessem mortes ligeiras para tirar guardas e servos do caminho quando chegavam à vítima seus golpes eram precisos para que ela sangrasse aos poucos e o momento de contato com a morte se prolongasse depois da morte os irmãos do luto se dedicavam à preparação do cadáver os corpos eram embalsamados e deixados prontos para o enterro pelo próprio assassino que tirara sua vida os irmãos do luto tinham enorme respeito pela morte e nunca profanariam um cadáver desde que convocaram o festival o rei Rufganor I atraíra a atenção dos irmãos do luto reis dificilmente eram alvos dos assassinos devotos afinal todos os reis do mundo conhecido prestavam respeito às tradições fúnebres de Cotar não havia governante de destaque que em uma função oficial não jogasse uma pá de terra cerimonial no túmulo de algum cotariano célebre ou não reconhecesse a necessidade de matar um filho da família real por geração reis não causavam problemas Rufganor não era um rei comum Filipa uma assassina criada numa família de fundamentalistas que cometeram suicídio diante de seus olhos estava na posição de investigar o rei Rufganor verificar se ele o mais novo monarca das terras conhecidas prestava o devido respeito à morte ela como vários irmãos do luto tinha a profissão de mortuária o que significava que também estava apta a participar de missões diplomáticas tinha galgado posições nas cortes de Cotar e agora fazia parte da comitiva do embaixador Fester de Salúria como uma escriba Filipa já estava com Fester há anos sem nunca usar de sua posição para eliminar um alvo mas quando Fester foi mandado a Gunnor ela foi contactada por lideranças ocultas da seita e recebeu a ordem de vigiar o novo rei uma vez em Gunnor Filipa aproveitou todos os momentos livres para vasculhar o castelo e aprender sobre entradas e saídas também se pôs a estudar sua vítima em potencial Ruff Gunnor era um homem bom apesar de parecer obcecado com impedir a morte de grandes números de pessoas aceitar o presente de osso do embaixador Fester durante o festival de início Filipa achou que ele poderia viver afinal reportaria seus superiores desconhecidos que a adaga silenciosa dos irmãos do luto não seria usada ali nada irritava tanto a morte quanto uma visita desnecessária mas então durante o banquete ele insultou os costumes de cotar disse que cultuar a morte era errado ela não ficou furiosa irmãos do luto não ficavam furiosos apenas começou a repassar mentalmente a quantidade de formol e algodão de que precisaria para embalsamar o cadáver do rei Filipa deixou o banquete sem ser notada foi até seus aposentos no castelo tirou a roupa toda e bebeu a poção que todo irmão do luto tomava antes de um atentado em questão de minutos sua pele se tornou completamente negra e opaca sem brilho nenhum capaz de absorver a luz ela separou algumas agulhas mergulhou suas pontas em uma poção diferente e perfurou a mucosa de seus globos oculares lentamente eles também se tornaram negros como a noite perfurou as gengivas e seus dentes enegreceram a boca as bochechas e a língua ficaram negras apanhou seus equipamentos andou pelas sombras do castelo passando a poucos centímetros de guardas servos e nobres sem ser vista penetrou até os aposentos reais e ficou esperando do lado de fora da porta sempre atrás dos serviçais nos pontos cegos de sua linha de visão estava pronta para permanecer lá dias e noites até que uma chance de entrar no quarto surgisse dois servos entraram no quarto para prepará-lo para o rei filipa entrou atrás deixou que a porta se fechasse estendeu um fio de aço negro entre os dois punhos fechados deslizou por trás do primeiro servo e cortou sua garganta com o garrote depositou o cadáver no chão em silêncio antes que o segundo notasse qualquer coisa abraçou o por trás e enfiou um punhal em seu rim então tapou sua boca e deixou que agonizasse em silêncio localizou uma garrafa de vinho pela metade e depositou algumas gotas da poção sagrada dos irmãos do luto então se livrou dos dois corpos em silêncio aproveitando alguma distração dos guardas do outro lado da porta ela não conseguira fazer uma limpeza perfeita da sujeira da morte daqueles dois mas achou que a penumbra do quarto disfarçaria bem viu o rei entrar e ele não deu alarme nenhum não tinha visto nada Filipe então esperou até ter uma chance de entrar de novo no quarto teve sorte quando o rei pediu mais vinho e um servo abriu a porta entrou sem ser vista e se escondeu num canto ao lado de um armário viu o rei perambular pelo quarto e deitar esperou um tempo e notou que ele não se mexia não era sono era o torpor da poção que ela colocara em seu vinho isso significava que não precisaria administrar a substância pessoalmente em silêncio saiu do esconderijo ficou ao lado da cama de Ruff olhando sua forma desacordada retirou um frasquinho de sais de cheiro forte da bandoleira que carregava atravessada no peito colocou-o sob o nariz do rei Ruff acordou ela ficou satisfeita quando viu que ele tentou se mexer e não pôde o olhar do rei era de pânico total ela conhecia aquele olhar o olhar de quem começava a enxergar a morte Ruff abriu a boca mas nenhum som saiu tentou mexer braços e pernas mas os membros não se moviam um centímetro Filipa sacou a adaga e segurou-a com as duas mãos apontada para baixo na direção do peito da vítima uma morte demorada recitou a prece em sussurros uma vida menos para a mestra menos um grito menos uma luz menos uma estrela na noite menos uma gota no mar assim será até que tudo fique escuro assim será até que tudo fique seco assim será até que ela descanse um a menos que blasfema aproximou a adaga do peito de Ruff então a porta do quarto se abriu de repente e Filipa foi atacada por uma garota selvagem com um machado Hilde não pensou quando viu a figura negra ao lado da cama de seu mestre também não gritou o que não era de seu feitio em vez disso seus instintos todos se ativaram ao mesmo tempo ela sacou o machado e correu para a assassina Filipa se virou rápida trocando a posição de execução num instante para uma pose defensiva Hilde saltou o último metro até ela puxando o machado para cima e descendo-o com força sobre a inimiga Filipa não sorriu porque irmãos do luto não sorriam só ficou tranquila ao ver o golpe desajeitado previsível girou o braço que não levava a adaga segurou o pulso de Hilde continuou girando sem fazer esforço usando a própria força da adversária contra ela mesma assim desviou o golpe num movimento fluido e minimalista Hilde ainda estava no ar e começou a cair para o lado tudo acontecendo num pedaço de um instante Filipa enfiou a adaga em seu estômago passando a lâmina finíssima por entre os elos da cota de malha um golpe preciso que matava devagar envenenando a vítima com o conteúdo de seu intestino o rosto de Hilde foi tomado pela surpresa da dor Filipa puxou a adaga liberando um esguicho de sangue deu um passo silencioso para trás voltou a posição de guarda Hilde caiu no chão pesada a guerreira de Arthus ficou de pé imediatamente apesar do ferimento podia gritar chamar reforços mas viu seu mestre mexendo o braço alguns centímetros viu a expressão desesperada no rosto dele a boca aberta para gritar sem que conseguisse emitir som nenhum soube que precisava fazer aquilo sozinha precisava provar que era capaz por si só que não era um risco ou uma inconveniência viu a assassina recuar em direção a uma janela sem lhe dar as costas a adaga na mão segura como um furador de gelo apontada para ela Hilde nem notara quando a adaga tinha se movido antes fora como um bote de cascavel súbito e invisível preciso e tranquilo em sua explosão a escuridão não deixava ver o rosto da inimiga e isso a enervava Hilde percebeu que estava frente a uma adversária como Ruff descrevera alguém que não se deixaria intimidar por golpes fortes ou gritos altos com cuidado deixando o machado pronto frente ao corpo ela retirou o escudo das costas avançou na direção de Filipa numa base sólida um passo depois do outro a cada batida de seu coração a dor latejava Hilde sabia que um ferimento daqueles podia ser mortal poucas horas bastariam até que seu sangue estivesse sujo demais isso se ela não sangrasse até a morte bem antes mas agora não era hora de morrer ou se preocupar com a dor agora era hora de salvar a vida de Ruff Hilde conseguiu enfiar o braço nas tiras do escudo enquanto avançou a inimiga recuou na mesma medida uma dança calculada por parte das duas atrás de Filipa estava uma janela Hilde não duvidava de que a mulher conseguisse alcançar a saída em dois ou três passos e fosse rápida o bastante para saltar quebrá-la e então fugir não adiantava simplesmente continuar avançando de repente Hilde ergueu o machado e correu para a inimiga Filipa começou o mesmo movimento de antes já preparando a mão para agarrar o pulso da outra a adaga já pronta para outro bote mas no último instante Hilde desviou a corrida jogou-se no chão rolou por trás de Filipa saltou de pé e então estava atrás dela entre a assassina e a janela Filipa se virou cautelosa a situação tinha se complicado agora seria preciso passar pela guerreira para chegar até a saída ou atravessar o quarto e sair pela porta possivelmente alertando guardas pelos olhos negros ela observou os olhos de Hilde envolta em sombras o rosto da guerreira não traía nada além de ira ela bufava devagar estava raivosa era o tipo de oponente que corria e desferia grandes golpes com uma arma desajeitada Filipa decidiu apostar na saída pela janela a assassina deu um passo gracioso para a frente usou a mão vazia para fintar e distrair o olhar da inimiga então sua adaga deu outro bote repentino Hilde não sabia o que ela faria mas os ensinamentos de Ruff voltaram num turbilhão no instante em que a assassina se moveu ela soube que precisava ficar calma não se precipitar deixar que técnica e força sólida fizessem seu serviço a mão vazia teria distraído Hilde alguns meses atrás mas uma das principais lições era sempre olhar os olhos do inimigo pois a partir dali ela teria uma boa visão de seus movimentos como um todo sem se deixar levar por um artifício como aquele e a adaga súbita teria encontrado seu alvo se Hilde não se abaixasse só um pouco mantendo o escudo junto ao corpo criando uma grande área de proteção ela ouviu a lâmina delgada bater no metal e então era sua vez de atacar Hilde tinha a força bruta como vantagem usou o escudo para empurrar a assassina se desequilibrou a guerreira deu um passo para frente sem deixar a inimiga se recompor então com um movimento rápido golpeou com o machado para baixo alcançou a parte de trás do joelho de Filipa e puxou ela caiu para trás ainda graciosa mas tendo perdido um momento apoiou-se com uma mão no piso vasculhando os arredores ao mesmo tempo viu que estava mais longe da janela então a bota de Hilde pisou em seu peito o escudo bateu em seu rosto e num ritmo contínuo rápido calculado a guerreira de Artos atacou e atacou com calma sem fúria até que a assassina deixou cair a adaga e desabou para trás nada graciosa Filipa ergueu os olhos escuros e a última coisa que viu foi a lâmina do machado de Hilde vindo em sua direção o golpe atingiu o meio da testa da inimiga e Hilde sentiu sangue quente espirrando em sua mão ficou um tempo ofegando tremendo e só então se permitiu sentir dor garantiu que a outra estivesse morta cambaleou até a cama do rei e sacudiu-o Ruf Gunnor estava de olhos abertos mas não conseguia fazer nada aos poucos emitiu um som então outro e por fim conseguiu falar algumas palavras as palavras vinham devagar sofridas emergindo de uma muralha de paralisia acorde grunhou Hilde acorde seu idiota você quase morreu Ruf piscou algumas vezes viu a discípula perto dele machado ensanguentado na mão e mão ensanguentada segurando o abdome moveu-se para usar a magia de São Arnaldo e curá-la então foi assaltado pela lembrança aguda de que fora excomungado viu o cadáver da assassina em meio às sombras e teve um susto tardio notando o quanto estivera perto da morte tinha conseguido ouvir tudo mas não enxergar pois a cabeça estivera também paralisada os olhos fixos para cima o que ele começou havia uma assassina em seu quarto disse Hilde num esgar de dor e raiva havia uma assassina e você teria morrido se eu não tivesse entrado aqui sem permissão Hilde você está ferida precisamos chamar um clérigo não isso pode esperar na verdade não podia ela precisava de cura o mais rápido possível mas ignorou isso e segurou a túnica do rei com a mão sangrenta existe algo mais importante que me curar majestade eu preciso que me responda o que Ruff ainda sentia o coração na garganta precisa me responder depois chame um maldito clérigo e se eu achar que vale a pena continuo nesse castelo de merda Hilde responda majestade agora que salvei sua vida por estar aqui quando ninguém mais estava sou boa o suficiente para andar com seu grupinho de lambibotas Ruff ficou calado conseguiu se mexer e ficou sentado na cama você diz que sou sua discípula e deve ser mesmo muito engraçado ter por perto a estrangeira que não conhece seus costumes que fala bobagens que arrota na mesa mas então seu amigo monge o velhote e o elfo todos viram o rosto como se eu estivesse fedendo os soldados me olham de cima como se eu não merecesse estar onde estou você me defende até o momento em que deixa de ser conveniente quando está com pessoas muito importantes no castelo de um nobre ou num banquete para um maldito embaixador você me esconde debaixo do tapete mas surpresa alguém na comitiva do embaixador tentou matá-lo sorte que a menina já valia de quem todos riem pelas costas e estava aqui para resolver o problema ele olhou para ela com seriedade total chame clérigos riu de não eu me recuso você precisa ser tratada chame clérigos agora ela interrompeu o protesto apertou os lábios ergueu-se segurando o abdome e logo despencou clérigos gritou ruff tão alto quanto conseguia com as cordas vocais ainda anestesiadas precisamos de clérigos tudo aquilo era informação nova mas mesmo ainda juntando as peças de tudo que acontecer em poucos minutos ruff conseguiu se focar e entender o que era mais importante ali descartou a notícia de que a assassina era alguém de cotar concentrou-se nos sentimentos da discípula eu não pedi por nada disso riu de continuou caída balbuciando sou uma guerreira de artos e bem ou mal iria viver e morrer por meus próprios acertos e erros você decidiu que eu seria treinada eu não pedi para sair da sarjeta você me arrastou de lá então por que mantém segredos então por que não diz a seus amiguinhos arrogantes que sou tão boa quanto eles os clérigos chegaram acompanhados por um batalhão de servos e guardas todos em polvorosa isso é pior que a sarjeta rei disse Hilde enquanto rezavam ao redor dela e examinavam o ferimento eu podia ser mercenária ou miliciana ou até mendiga mas sou uma discípula sem posto sem posição vivendo de favores e migalhas sem saber quais são meus deveres e aparentemente vocês estão lidando com algo muito importante a minha volta e não me contam o que é o devorador de mundos por que Mubruc o chamou assim cale a boca ela obedeceu depois do banquete o embaixador Fester de Salúria fez suas preces à morte rugando para que ela não se apressasse a conhecê-lo mas também não se esquecesse de um dia cumprimentá-lo lembrou a mestra de que estava num reino distante pediu para que ela não se confundisse e ainda sugeriu que se um encontro fosse inevitável ir embora durante o sono era uma boa ideia eles estavam afinal espalhando o bom nome da morte em terras distantes e isso devia valer de alguma coisa Fester dormiu rapidamente sem sonhos ou preocupações acordou com algo frio encostado em seu pescoço quieto disse o soldado segurando a lâmina da espada na garganta do embaixador sua majestade não quer derramar seu sangue o rosto do guerreiro era frio e controlado sua mão estava firme Fester de Salúria mostrou as mãos em gesto de rendição um de seus homens já foi enviado de volta a cotar com a mensagem de que estamos em guerra disse o soldado sua majestade ordena que o senhor e os outros membros de sua comitiva permaneçam aqui Fester estava sério concordou com um monossílabo o homem permitiu que ele se levantasse e se vestisse então assobiou para que guardas entrassem no quarto e o agrilhoassem nunca ninguém quis invadir cotar pelo menos não desde o grande esquecimento disse o embaixador nunca quiseram um incômodo a morte vai achar isso engraçado e vai prestar bastante atenção a nossos dois reinos uma guerra veja só acho que a morte nunca fica entediada sempre há coisas novas para ela fazer está feito majestade anunciou o soldado entrando na sala de guerra Ruff estava olhando o mapa aberto dos reinos acompanhado por Ediriel o elfo estava de cara fechada mas mantinha sua desaprovação para si mesmo na sala também estava Hilde com o abdômen enfaixado sentada numa cadeira respirando devagar isso nos unirá de novo disse o rei isso vai encher os cofres e dar esperança à população Kotar era um reino solitário fora do pacto da igreja não seria defendido pelos demais nem era preciso uma razão reconhecida pelo santo vivo para uma declaração de guerra Kotar não podia se defender de uma força como Gunnor e ao mesmo tempo possuía conhecimento que seria útil Ruff sabia que enquanto houvesse um inimigo em comum os viúvos saberiam porque suas esposas tinham morrido sabia que enquanto houvesse vitórias os plebeus gritariam seu nome e não questionariam sua liderança unidos eles poderiam fazer frente a Mubruk filho de urso e caso Samelen atacasse antes Ruff usaria o poder do devorador de mundos sem culpa sabendo que impedia a criação do que quer que fosse o devorador dos céus era necessário manter a ordem era necessário retaliar quando uma assassina estrangeira ameaçava o rei era necessário subjugar o reino pagão para apaziguar os deuses deixe-nos disse Ruff para o soldado ficaremos a sós para discutir a guerra o homem fez uma mesura e foi embora Hilde se ergueu da cadeira fazendo uma careta de dor e também se dirigiu à porta fique Hilde ele ordenou ela estacou no lugar você merece saber de tudo minha discípula tudo tudo sobre minha menção e sobre o devorador de mundos sobre a guerra santa que vamos travar 9 a terra das lápides a vila se organizava ao redor de um cemitério quase todas as aldeias e cidades em Cotar cresciam em volta do cemitério antes de pensar onde viver era preciso pensar onde morrer o cemitério contava a história de cada povoado no reino naquela vila a história era de decadência e peste os primeiros túmulos no centro de tudo eram mausoléus imponentes de pedra cinza decorados com estátuas de esqueletos com ampulhetas o símbolo não oficial de Cotar os nomes gravados nas portas dos mausoléus e nas lápides vistosas eram elaborados tinham títulos de nobreza e sobrenomes quanto mais para fora do centro do cemitério se ia mais raros ficavam esses nomes após algumas lápides só havia nomes de plebeus que nem mesmo sabiam ao certo sua data de nascimento estátuas e decorações eram escassas embora só as famílias mais pobres deixassem de providenciar um túmulo com algum enfeite após andar durante algum tempo a partir do centro do cemitério um visitante iria se deparar com uma multidão de lápides com datas de morte do mesmo ano e com casas abandonadas cercadas por tumbas que tinham sido engolidas pelo cemitério aquela aldeia passara por uma peste algumas décadas atrás e como era o costume em Cotar os mortos tiveram precedência sobre os vivos o cemitério se expandiu englobando as construções da aldeia e deixando marcas indeléveis da peste em Cotar era bom lembrar de grandes mortandades isso deixava a morte satisfeita os coveiros alguns dos cidadãos mais valorizados no reino foram os primeiros a ouvir o grito de alerta mulheres que estavam trabalhando nas lavouras escassas fora da vila vieram correndo acompanhadas por cães magros berrando sobre o exército que chegava os coveiros trancaram as portas dos mausoléus esperando proteger os tesouros contidos lá dentro então se apressaram para seus lares casas de pedra cinza na beira do cemitério onde suas famílias já estavam esperando na vila inteira as pessoas fecharam janelas e portas botaram crianças e animais para dentro os poucos aldeões que sabiam lutar pegaram suas armas e seus escudos pintados com o brasão da caveira branca alguns tinham espadas a maioria carregava facas curvas arqueiros se postaram nas janelas das poucas construções que tinham dois andares apenas o moinho que ficava ao lado do rio a oficina de alquimia e o ateliê do mortuário o homem mais rico que vivia ali aquela aldeia não tinha mais um nobre nem nunca tivera um castelo a família aristocrata que fundara o assentamento estava toda debaixo da terra agora não havia muito o que roubar na vila além de cadáveres perfeitamente preservados e substâncias alquímicas caras na oficina a alquimista chefe tentava esconder os produtos mais raros e caros auxiliada por seus discípulos ela era uma mulher magra e alta de cabelos escuros e escorridos o tipo físico normal dos cotarianos vestia uma camisa branca impecável feita de seda fina protegida por um avental de couro decorado seus assistentes eram muito jovens mas ainda assim mais ricos que o restante da aldeia junto com exceção do mortuário nem mesmo os celebrados coveiros tinham o ouro dos alquimistas a mulher abriu um alçapão no chão escondido por um tapete e um móvel revelando um pequeno espaço lá embaixo colocou frascos de líquido instável que podia explodir com o menor contato com uma chama ou fagulha escondeu pó de ouro e um vidro azul com besuares pedras raríssimas que se desenvolviam no estômago de alguns animais juntou ali bichos raros ou deformados conservados em formol e extratos de plantas que nasciam uma vez a cada dez anos por fim escondeu livros tratados antigos de segredos alquímicos calhamaços cheios de fórmulas e receitas obscuras eram o maior tesouro de um alquimista aquilo que o diferenciava dos plebeus comuns e até dos coveiros fechou o alçapão cobriu-o com o tapete e o móvel e instruiu seus assistentes a proteger aquelas substâncias com a vida os guerreiros fecharam a rua principal com seus escudos de caveira juntando todos eles não ganhariam durante a vida toda o ouro que alquimista ou mortuário amealhavam em um ano mas iriam lutar e morrer para proteger aquelas pessoas importantes aumentando ainda mais o cemitério administrado pelos coveiros e os sobreviventes iriam erigir casas moer grãos fabricar roupas cavar poços e forjar instrumentos pois tinha sido assim desde que qualquer um lembrava aqueles que detinham conhecimento impulsionavam o reino que não podia se sustentar com plantações e rebanhos os plebeus viviam dos impostos pagos pelos alquimistas e da caridade do trono de cotar que comprava comida no estrangeiro e distribuía à população suas roupas eram puídas suas casas eram frias suas botas eram furadas sorte deles que os sábios eram tão produtivos lembrem-se a morte está olhando gritou o homem no centro da parede de escudos era um oleiro que fazia às vezes de sargento quando o reino exigia que pegassem armas se estiverem escondidos vão fazê-la perder tempo alguém ergueu o estandarte da caveira branca na terceira fileira da parede eles firmaram os pés e ouviram duas trombetas de guerra então o chão começou a tremer com as botas dos invasores os cotarianos engoliram em seco e fizeram uma prece à morte era provável que naquele dia fossem encontrá-la então surgiu a primeira bandeira de Gunnor por trás de um bosque de árvores nuas a vanguarda chegou com cavaleiros trajados em armaduras brilhantes sobre montarias enormes de patas peludas oficiais carregavam o estandarte do leão dos dois lados da coluna adornados por peles de leão sobre as cabeças cobrindo as armaduras o exército se estendia para trás deixando bem claro que qualquer esperança de resistência por parte de Cotar era van era a resistência de um castelo de areia contra uma onda forte acima das cabeças dos cavaleiros era possível enxergar o rosto barbudo e mal encarado de Jorgrund o que é aquilo sussurrou um dos defensores nossos antepassados lutaram contra a coisa pior o sargento rilhou os dentes deixem que tragam gigantes e cavalos que nos ataquem com monstros e demônios Cotar já enfrentou os mortos Jorgrund rugiu como se pudesse ouvi-los quando já era possível discernir os rostos de cada um dos lados a coluna de Gunnor estacou os cavaleiros abaixaram suas lanças compridas apontando-as para a parede de escudos em teoria era uma boa defesa contra combatentes montados mas era uma parede fina de homens cansados contra cavaleiros blindados e cavalos impetuosos eles estavam prontos para a carga a manobra mais devastadora que a guerra conhecia mas então abriram espaço no meio deles montado em um cavalo negro surgiu o rei Rath Gunnor usava sua armadura completa de arcânio o elmo cobrindo a cabeça mesmo que nenhum daqueles aldeões desgraçados conhecesse sua figura imponente ele chegava acompanhado de uma garota ruiva que carregava um estandarte com um leão coroado a bandeira pessoal do rei Rath foi até a frente de seu exército do segundo andar do moinho alguém disparou uma flecha a coisa zuniu no ar certeira na direção de Rath e por um instante todos pararam de respirar invasores estupefatos com a coragem e a insolência cotarianos imaginando num clarão se aquela era sua sentença de morte num movimento de raio Rath golpeou a flecha com seu martelo quebrando-a e enviando os pedaços para longe apontou com a arma para o centro da parede de escudos não é preciso haver derramamento de sangue hoje anunciou mas se cotar recebe uma tentativa de negociação com uma flechada sua terra cinza se tornará vermelha o sargento olhou para trás por instinto não conseguia enxergar nada através do emaranhado de guerreiros plebeus atrás de si mas mesmo que pudesse sabia que ninguém na vila tomaria a iniciativa de negociar em assuntos oficiais os coveiros assumiam a frente administravam os impostos alocando-os primeiro à construção de tumbas e renovação do cemitério depois para a coroa também participavam das funções cerimoniais presidiam os ritos e os festivais sazonais a alquimista recebia nobres nas raras ocasiões em que eles passavam por ali e decidia questões financeiras quando os agentes do rei passavam para verificar se estava tudo certo o mortuário era a autoridade máxima apenas em um momento mas naquela hora em que a aldeia estava prestes a entrar em combate contra um inimigo muito mais poderoso nenhum deles estava à vista o cemitério a oficina e o ateliê eram muito mais confortáveis que a parede de escudos onde todos vestiam trapos o que querem aqui exigiu o sargento Ruff tirou seu elmo sou o rei Ruff Gunnor primeiro com quem falo sou o Muel o oleiro Ruff mediu-o de alto abaixo é um ofício nobre o Muel assim como é nobre defender sua aldeia mas vocês não têm esperança de vencer esta luta Gunnor está tomando cotar e em breve sua vila terá uma igreja e será subordinada ao estandarte do leão assim como todas as vilas e todas as cidades é inútil resistir mestre oleiro depoiam seus escudos abram suas casas e entreguem seu ouro o Muel roubou uma olhadela para os homens à sua direita e à sua esquerda seu coração batia forte na garganta deixando-o enjoado ele nunca esperara falar com um rei também nunca esperara ter de tomar uma decisão sobre a vida de tanta gente a exigência era clara abrir as portas e entregar o ouro e a ameaça era mais clara ainda dobrar o joelho construir igrejas o Muel não era um sábio mas não era estúpido ele sabia o que aquilo significava cultuar os deuses dar as costas à morte nada do que vocês podem nos fazer é pior que o abraço de nossa mestra disse o Muel e para ela estamos sempre prontos não vamos renegar a morte pois sofremos quando ela nos renegou Ruff não respondeu apenas colocou o elmo e ordenou aos cavaleiros Carga começou com uma missa antes que o exército marchasse na capital de Ganor o arcebispo Dom Arquilion foi instruído a fazer uma preleção sobre os riscos do paganismo a reunião em que ele recebeu esse comando foi a portas fechadas somente o clérigo e o rei Ruff entregou-lhe um pergaminho enrolado com o que deveria ser dito a letra do rei era clara e elegante suas palavras eram contidas e duras majestade peço que me desculpe começou o arcebispo o olhar de Ruff era inflexível então ele gaguejou e pigarreou por fim encontrou coragem mas não acredito no que me pede para dizer não acredita que os deuses devem ser louvados minha vida pertence aos deuses vossa majestade sabe mas cotar não é ameaça cotar atentou contra a vida de seu rei vossa majestade falou que aquela foi uma única assassina isolada uma faca na noite por acaso um arcebispo entende mais sobre ameaças militares do que seu rei e os generais do reino claro que não majestade eu peço perdão mas eles não são cultistas sua religião não é um problema para nós você prega numa catedral que foi destruída durante uma batalha contra diabolistas Ruff não tirava os olhos do religioso durante essa destruição um de meus amigos mais queridos morreu acha mesmo que religiões diferentes não são problema os cotarianos não são diabolistas o arcebispo ousou dizer não é verdade eles cultuam a própria morte seu estandarte é um crânio são envenenadores que dão os ossos de seus filhos como presentes não acha preocupante ter adoradores da morte num reino tão próximo o arcebispo suspirou mas começou o religioso uma tentativa de assassinato foi realizada por um poder estrangeiro não acredito que preciso explicar isso para o arcebispo de minha própria capital vossa majestade mais uma vez peço perdão e entendo se vossa majestade me remover de minha posição após o que estou prestes a dizer entendo que precise haver algum tipo de retaliação contra o atentado mas atacar crenças diferentes não é o que vossa majestade pregava anos atrás eu estava em abismo sereno fui um dos sobreviventes do ataque da dama de ferro e lá vi que até mesmo hobby goblins seriam tolerados se estivessem dispostos a fazer paz vossa majestade não falava do perigo de quem era diferente ou de ataques punitivos falava de fraternidade de união Ruff deu um passo à frente tomou o pergaminho do arcebispo enrolou-o de novo e fechou as mãos dele em volta do rolo então segurou o homem pelos ombros sem força mas com firmeza não será punido por suas palavras eminência porque tenho certeza de que fará o que é melhor para o povo de Ganor já deixou bem clara sua posição agora prepare seu sermão os olhos do reino estarão sobre você o arcebispo fez uma mesura e saiu da sala sem dar as costas ao rei sozinho Ruff se deixou desabar numa cadeira e escondeu o rosto nas mãos sentia a pele queimar era vergonha vergonha daquilo que ele estava se tornando vergonha de que todos enxergavam um clérigo que vivera em grandes cidades que não tivera a instrução do prior sabia que aquilo era errado o arcebispo não falou a palavra traição mas nem precisava com a vergonha havia raiva e indignação uma assassina cotariana ousara atentar contra a sua vida estivera em seu castelo e apontara-lhe uma adaga o arcebispo tinha certa razão mas ele agora era o rei não podia deixar aquele ato impune e o de matar a assassina mas cotar precisava pagar às vezes ruff gunner não reconhecia a si mesmo ruff olhou pela janela já era noitinha mas não havia nenhuma chance de ver a estrela que ele desejava a estrela dourada já não brilhava para ele há vários anos olhou para o espaço escuro entre as estrelas tinha a impressão de que em algum lugar por ali estavam os deuses e os santos talvez são arnaldo o estivesse julgando mas nem mesmo são arnaldo tivera de lidar com algo daquele tamanho ruff era responsável pelo mundo e o mundo precisava cultuar os deuses os habitantes de cotar eram crianças rebeldes brincando por séculos com seu mundo imaginado onde a morte tinha personalidade e precisava ser agradada pensando naquilo ruff sentiu sua raiva aumentar se ele tinha aprisionado o embaixador e sua comitiva e enviado uma declaração de guerra a culpa era toda de cotar se o reino cultuasse os deuses certos nada disso iria acontecer eles eram culpados eles cultuavam a morte e seriam punidos por isso se eles não tivessem assassinos obcecados com a morte inocentes em seu reino não perderiam a vida ruff não ouviu o tremor leve que sacudiu o castelo enquanto aquela indignação fabricada queimava entre seu estômago e seu peito eles tinham lidado um osso humano de presente eles sacrificavam um inocente a cada geração eles davam as costas a seus criadores eles apontavam adagas para o peito de reis paralisados com os punhos fechados ruff estava conseguindo convencer a si mesmo os cotarianos iriam pagar se aquilo iria encher os cofres de ganor e unir o povo do reino era apenas uma feliz consequência então uma semana depois chegou a missa que começou tudo o povo de ganor não sabia que o embaixador estava preso num quarto do castelo com guardas à sua porta dia e noite não sabia que um membro de sua comitiva já estava a caminho de cotar com a declaração de guerra fechada com o selo real do leão até onde o povo sabia tudo começou com uma missa o arcebispo caminhou até o púlpito sob uma nuvem de incenso ruff gunner estava num banco na primeira fila da catedral usando na cabeça sua coroa ao lado de finés o viúvo que perdera a esposa na missão em samelen hilde sentava do outro lado alguns veteranos também sentavam perto do rei tanto por honra quanto como o guarda-costas o elfo Ediriel estava logo atrás Lúrios mínimos tinha dores demais para sequer ser carregado até a igreja e provavelmente isso nunca mudaria havia duques condes viscondes marqueses e barões nos demais bancos comerciantes ricos e oficiais do exército se misturavam com plebeus lotando o restante dos lugares e aqueles que não haviam conseguido garantir lugar dentro da catedral se amontoavam do lado de fora para ver a entrada e a saída da nobreza e tentar saber por que aquela missa seria tão importante o amor de São Arnaldo está entre nós começou o arcebispo depois das bênçãos iniciais e por graça dele nunca passamos fome somos parte de um povo abençoado livre e próspero e por isso devemos agradecer Ruff acompanhava cada palavra com atenção eram suas palavras saídas dos lábios do arcebispo ele lera e releira aquele pergaminho tantas vezes que seria capaz de recitar o discurso sem nenhum erro e pelo que podia notar o arcebispo também mas devemos ficar vigilantes pois existem aqueles que odeiam nossa bênção o clérigo se impertigou as feridas que sofremos do exército demoníaco de Baal já cicatrizaram mas sentimos as dores quem pode esquecer de todos aqueles que perdemos durante o cerco e a noite da batalha quem dentre nós não está mais solitário não sofre em silêncio por causa das mortes que nos foram infligidas por um poder que se opunha ao amor do santo e dos deuses como um ator o arcebispo fez um meneio com a cabeça quase com um sorriso embora seu rosto fosse sério e soturno sim meus irmãos a morte a morte de nossos amigos e familiares de nossos maridos e nossas esposas Ruff roubou uma olhadela para o viúvo Phineas viu que ele endureceu ao ouvir aquilo sofremos com a morte mas existe quem a cultue um silêncio de alguns instantes deixou aquela ideia se assentar sobre a multidão durante o festival que oferecemos ao mundo todo para comemorar os dez anos de nossa libertação conhecemos pessoas dos outros reinos e todas todas cultuam nossos mesmos deuses rezam para nossos mesmos santos todas exceto por um reino um reino que reza para a morte que cultua a perda que louva o vazio horrendo que sofremos quando a espada ou a peste nos tira quem mais amamos o clérigo olhou para Ruff rapidamente engoliu em seco e então falou cotar silêncio os cotarianos posam como nossos aliados vem até aqui para aproveitar nosso festival mas podemos confiar neles se já sofremos tanto com um exército demoníaco o quanto poderemos sofrer com um reino inteiro de cultistas da morte um burburinho começou entre os bancos cada plebeu nobre militar ou burguês tentando ser discreto mas especulando sobre o que o arcebispo queria dizer eu tenho uma notícia meus irmãos algo que me abalou que nosso rei pensou que talvez fosse melhor esconder mas roguei a ele que me permitisse falar a verdade e a verdade meus irmãos é que cotar cometeu uma tentativa de assassinato contra o rei ruff gunnor toda a catedral engasgou ao mesmo tempo olhares arregalados miraram ruff como o que para se certificar de que ele estivesse mesmo vivo um calafrio passou pelo corpo de cada homem e mulher a ideia da perda de sua majestade era terrível demais o mundo é misterioso para nós afinal há poucos anos fomos libertados da tirania e pudemos conhecê-lo mas pelo menos temos uma coisa em comum com todos os estrangeiros uma coisa que nos une como irmãos são os deuses mas e cotar cotar trouxe a morte a nossas terras seus venenos poderiam tocar nossas línguas suas adagas poderiam perfurar nossos corações poderíamos todos acabar como cadáveres bem maquiados nas mãos dos coveiros e de sua sanha assassina somos verdadeiramente irmãos de quem é filho da morte o arcebispo se inflamou o discurso era tentador existia um certo prazer em achar razões para odiar alguém elfos anões até mesmo centauros e hobgoblins todos são bem-vindos em ganor todos que abram seu coração serão recebidos de braços abertos mas e aqueles que tem propósitos sinistros aqueles que se deleitam com nosso sofrimento devemos nos proteger da morte devemos abraçar a vida a maior dádiva dos deuses ele balançava o punho começava a suar mas os cotarianos não tem culpa eles são apenas peões nas garras de uma realeza que não tem escrúpulos em sacrificar os próprios filhos para agradar a sua mestra funéria eles vivem sob a égide da morte sem conhecer os deuses eles tentam matar nosso rei o arcebispo quase fez uma careta de constrangimento ao falar aquilo mas se conteve era a maior mentira no discurso até onde eles sabiam não havia nenhum envolvimento da nobreza no atentado mas a história não podia ser diluída com a verdade e eu lhes pergunto meus irmãos é correto para servos dos deuses ficarem parados enquanto um povo inteiro é escravizado por assassinos não devemos odiar mas não podemos dizer que os cotarianos são nossos irmãos devemos fazer com que sejam nossos irmãos temos o dever de levar de levar a palavra dos deuses até cotar para libertá-los da morte o arcebispo fez um gesto amplo e Ruff o reconheceu como o grande fim ele apontou para o viúvo finés temos aqui na primeira fila um marido que perdeu sua esposa uma brava guerreira que deu a vida por ganor cotar acha que a morte dela é algo bom acha que sua vida não foi um presente divino mas sua morte foi uma dádiva negra de uma espécie de divindade niilista como podemos olhar para este homem e dizer que toleramos um reino inteiro que cultua a própria morte como podemos olhar para os pobres plebeus em cotar e dizer que apertamos a mão ensanguentada de seu rei baixou a voz fazendo com que todos prestassem ainda mais atenção como podemos abrir os braços para quem tentou nos deixar órfãos sem o nosso amado santo de pés descalços ele bateu com os dois punhos no púlpito existe apenas uma resposta meus irmãos os cotarianos precisam conhecer o amor divino e é nosso dever levá-lo até eles Ruff moveu os lábios com as últimas palavras cotar será libertado o povo apoiou a guerra passou a ver os cotarianos com um misto de raiva e piedade desde que o arcebispo fez seu sermão inflamado na catedral arautos foram mandados para todos os cantos de ganor espalhando a palavra do religioso e as histórias de que cotar tinha pactos sinistros com a própria morte na tentativa de assassinato foi contada como uma história de suspense e heroísmo na qual apenas a intervenção da jovem guerreira Hilde salvara a vida do rei Hilde foi aclamada no castelo e até mesmo os nobres mais turrões vieram apertar sua mão o rei de cotar foi aos poucos transformado num monstro dentro da mente dos plebeus e soldados em ganor a ideia de que a família real sacrificava um de seus filhos a cada geração tomou a forma de uma ameaça implícita quem sacrificava seu próprio filho sacrificaria com facilidade o filho de um simples aldeão começou a haver a impressão de que em cotar cada família estava a um passo de ter seus filhos raptados no meio da noite e se aquela bizarra crença na morte não fosse detida as crianças de reinos estrangeiros poderiam ser as próximas ganor não tinha pacto de proteção com as demais nações era vulnerável o pensamento se instalou com facilidade alarmante melhor atacar cotar antes que cotar ataque ruff acompanhou o início daquela bola de neve com um certo medo ele queria apoio a sua guerra é claro queria justificar a invasão e tirar os olhos reprovadores dele mesmo mas a população em ganor parecia pronta a odiar alguém desconhecido ele plantara a ideia de que cotar precisava ser libertado e quando estava sozinho sentia dentro de si a chama da certeza eles precisavam acreditar nos deuses mas nunca sugerira que o rei de cotar podia mandar assassinar filhos da plebe ou que houvesse risco de que isso acontecesse em ganor contudo uma ideia de ódio uma vez iniciada não podia ser detida sem muito esforço ruff criara a noção de que cotar era fundamentalmente diferente de ganor cotar era o outro e o outro era sempre seria inimigo não demorou muito para que pouca gente sequer lembrasse do fiasco em samelen os únicos que ainda questionavam o que havia acontecido com a comitiva real na capital estrangeira a razão para as mortes dos veteranos e a falha do rei em ser reconhecido eram taxados de pedantes e rabugentos de novo ruff não pretendia que isso acontecesse mas perguntar o que houvera o que ele mesmo tentar esconder a tanto custo começou a virar uma forma de pequena traição concentradas na missão divina de levar os deuses até cotar as pessoas não tinham espaço em suas mentes para questionar o rei ruff tinha uma centena de fantasmas dançando em sua mente mubruk filho de urso a ameaça do devorador dos céus a sombra dos outros reinos sobre ganor horen desaparecido axia oculta belitz distante seria mais fácil lidar com tudo quando tivesse de novo um país unido e pouca coisa unia tanto um país quanto um inimigo quando enfim cavalgou a frente do exército para atacar ruff ouviu seu nome gritado em milhares de gargantas ganor 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 a primeira aldeia foi derrotada por força de armas mas não houve massacre sobraram alguns defensores mas nenhuma casa foi queimada ninguém foi escravizado ou executado a oficina da alquimista foi devassada seus venenos e poções foram confiscados o exército encontrou seu esconderijo e tomou seus componentes hilde pegou os livros sob protestos da sábia e entregou-os ao rei em pessoa o que fazemos com isso perguntou a guerreira ruff viu a população se encolhendo de medo enquanto seus soldados abriam casas procuravam por mais livros e componentes de alquimia a alquimista estava berrando debatendo-se e precisou ser contida por dois homens vocês não entendem gritou a mulher sabem quantos anos de estudo foram necessários para criar tudo isso matem-me se quiserem mas deixem minha pesquisa ruff foliou os livros estavam cheios de fórmulas que ele não entendia diagramas anotações receitas desenhos de plantas e cristais muito conhecimento muita informação que não estava disponível em nenhum outro lugar do mundo isso é perigoso disse o rei muito perigoso existe uma solução fácil Hilde deu de ombros vamos queimar a alquimista berrou de agonia chegou a se livrar dos dois soldados correu por alguns passos na direção de Ruff mas foi contida de novo seus aprendizes olhavam acuados contra a parede de uma casa Ruff fechou o tomo nunca disse olhando firme para Hilde ao longo de nossa jornada precisaremos matar inimigos precisaremos queimar cabanas derrubar castelos talvez até mesmo devastar plantações o que condenará mais de uma geração a fome mas nunca nunca queimaremos livros queimar livros é a tática do inimigo não importa o quanto um livro seja perigoso o quanto ele seja contrário ao que acreditamos protegeremos os livros entende? sim senhor ela disse com voz pequena e olhos arregalados a alquimista estava ofegando mas tinha parado de se debater vasculhem todas as casas tragam todos os livros Ruff ordenou aos soldados não destruam nenhum deles mas vamos levar todos conosco Hilde olhou para ele com o canto dos olhos vamos levar todos os livros como eu disse são perigosos então vamos proteger os livros mas só para nosso uso Ruff deu um suspiro irritado cumpra suas ordens menina se não quiser exercícios extras esta noite me limpar as latrinas amanhã de manhã o exército de Gunnor não era composto de açougueiros ou torturadores mas não estava livre de alguns ladrões houve soldados que roubaram o pouco ouro que encontraram nas casas dos plebeus e outros que tiraram a sorte grande e roubaram bastante ouro da alquimista do mortuário dos coveiros mesmo com o furto sobrou bastante e todos os objetos de valor da aldeia foram reunidos numa pilha na praça central sob a vista do rei os cidadãos ricos também foram levados para lá arrastados pelos soldados Ruff examinou tudo aquilo designou um oficial de logística para dividir o saque uma parte seria tomada pelo exército para ajudar o esforço de guerra e a aldeia ficaria com o bastante para sobreviver mas fez questão de observar pessoalmente os cidadãos ricos as roupas que a alquimista o mortuário e os coveiros usavam eram extravagantes em comparação ao resto do povo da pilha de objetos de valor mais de três quartos pertenciam àquele punhado de pessoas enquanto o resto era dividido entre todos os plebeus suas casas também eram opulentas em comparação aos casebres do populacho quem é você Ruff perguntou a um dos homens ele deu um passo a frente sou o mortuário meu lord o homem não olhava para baixo não era humilde embora não estivesse desafiando um exército inteiro tinha um pouco do ar de arrogância que Ruff vira em lago de pó em abismo sereno em rocha celeste em inália o olhar dos ricos por que tem tanto ouro quando os demais em sua aldeia vivem nesta miséria bem é assim e sempre foi senhor eu fui treinado por meu pai para preservar cadáveres maquiá-los vesti-los e prepará-los para serem enterrados não há nada mais importante em cotar meu pai foi treinado por sua mãe que foi treinada pela mãe dela e assim por diante as pessoas pagam tudo que podem para que seus parentes sejam belos mortos Ruff olhou em volta os guerreiros daquela aldeia estavam quase todos no chão mas os sobreviventes tinham equipamento deplorável e nem mesmo suas roupas eram adequadas para o frio que fazia os fazendeiros eram magros mas ali estava o mortuário vestindo uma casaca decorada com bordados finos e um anel de safira quem são vocês? perguntou para um grupo que se amontoava somos os coveiros um deles teve coragem de responder também eram ricos todos vestidos de preto com chapéus de pelica mantos bem decorados botões de ouro eram gordos e saudáveis tinham todos os dentes coveiros são ricos aqui? nós somos oficiais da coroa meu senhor o mesmo homem respondeu administramos o cemitério e respondemos ao alto coveiro um nobre de confiança do rei somos perdão somos a autoridade aqui não mais Ruff se dirigiu ao povo quando foi a última vez em que um de vocês teve acesso a alquimia produzida naquela oficina e quando foi que alguém foi tão bem cuidado em vida quanto é na morte hoje acaba o abismo entre os sábios e a plebe neste lugar e será só o primeiro de muitos cotar será libertado a riqueza será dividida entre todos e não haverá um rei soturno que designa coveiros para prepará-los para a morte mas um protetor que garante que tenham uma boa vida ganor ganor gritaram os soldados uma garota que não podia ter mais de treze anos ousou falar algo sem prefaciar com vossa majestade sem pedir desculpas mas gostamos desse jeito é nosso modo Ruff deu um sorriso que lhe pareceu bondoso talvez para quem estivesse olhando de fora fosse só condescendente não é mais menina vocês conhecerão a justiça o estandarte da caveira branca caiu substituído pela bandeira do leão Ruff em pessoa consagrou um terreno na aldeia e ordenou que ali começasse a construção de um templo de São Arnaldo assim que fosse possível a coluna militar era seguida por uma profusão de servos escudeiros esposas maridos mascates animais de carga prostitutas e clérigos o fervor religioso que motivara aquela guerra a transformava numa peregrinação e muitos sacerdotes jovens tinham se juntado ao esforço alguns deles ficaram para trás naquela aldeia para começar o extenso trabalho de catequese de Cotar Cotar tinha cinco ducados dos quais dois se renderam a Gânor sem resistência a guerra foi travada ao longo de dois anos em uma única frente a coluna liderada pelo rei Ruff Gânor primeiro avançou por Cotar esmagando a oposição onde a encontrava aceitando a rendição do inimigo sempre que era oferecida Ruff descobriu que a diferença entre sábios e plebe era motivo de ódio e revolta de muitos ao derrubar um pequeno castelo numa colina ele foi saudado como libertador pelo povo que queimou os estandartes da caveira branca como símbolo de apoio ao conquistador quando os sábios foram levados do castelo em grilhões muitos plebeus estavam reunidos para assistir e jogaram vegetais podres nos estudiosos os livros foram confiscados e apreendidos pelo exército os produtos alquímicos foram destruídos ou também levados embora na cidade de Colina Fria a recepção foi oposta o povo guarneceu as muralhas e lutou contra a coluna de Ganor até a morte mas mesmo assim foi um cerco rápido e quase injusto contando com várias conquistas e o apoio de parte do reino o exército de Ganor possuía linhas de suprimentos e mapas do território sabia se proteger e se manter alimentado durante a batalha final contra a Colina Fria quase nenhum cidadão ficou em casa eles pegaram as armas que tinham à disposição e fizeram resistência ao invasor cedendo quarteirão por quarteirão de sua cidade apenas ao custo de muito sangue por fim recuaram até o cemitério que ficava no centro de tudo fizeram as lápides de escudo e lutaram o quanto puderam a última resistência foi no imenso mausoléu do fundador da cidade sobre a colina que lhe emprestava o nome Ruff lutou pessoalmente contra os guerreiros armados de longas foices e capuzes de cota de malha negra vencendo-os e forçando a rendição final os coveiros de colina fria se recusaram a colaborar preferiram cometer suicídio a guilda dos alquimistas colocou fogo em suas oficinas queimando substâncias caras e livros de valor inestimável os mortuários se renderam mas presentearam os invasores com caixões personalizados com os nomes Ruff Gunnor Hild e Jorgrund em desafio foram aprisionados por sua insolência mas saíram de cabeça erguida Ruff consagrou o terreno do mausoléu e Jorgrund colocou abaixo uma de suas paredes com um imenso golpe de mangual ali seria erigido o primeiro templo da cidade o nome da capital de Kotar como não podia deixar de ser era a necrópole ao longo da invasão Ruff lera sobre a cidade ouvira relatos de nobres rendidos e aliados necrópole era vasta talvez maior que a capital de Gunnor a cidade toda era um cemitério no qual casas de vivos se misturavam com as tumbas dos mortos na parte de trás da cidade encostado nos muros ficava o castelo da mortalha sede do trono real de onde o rei Anfard Lantret III reinava sobre o país dos mortos o alto coveiro também morava no castelo administrava as cidades da morte em todo o reino e segundo alguns tinha mais autoridade que o próprio monarca todo Kotar era cinzento Ruff tinha a impressão de que não via uma cor além de preto branco e cinza desde que cruzara a fronteira do reino mas Necrópolis segundo o que ouvira era ainda mais lúgubre em Necrópolis começara a praga de mortos vivos de séculos atrás a terra e a vegetação não davam muitos sinais de ter se recuperado Kotar estava cheio de florestas de árvores nuas e magriças mas perto de Necrópolis as árvores tinham folhas negras ele viu a floresta morta alguns dias antes do ataque derradeiro quando enfrentaria o principal contingente do exército de Kotar às portas da capital era uma mata vasta de árvores altas e bem espaçadas entre si a casca de cada árvore era cinza as folhas eram pretas Ruff tocou em uma delas passando com seu cavalo à frente da coluna e sentiu a folha se esfacelar sob seus dedos eram árvores vivas mas era uma vida mortiça desmaiada como era tudo no reino a rendição dos Kotarianos era resignada sua luta era desesperada e mesmo quando ele era saudado como libertador havia um certo sarcasmo fatalista na voz do povo mas o importante era que Gannor estava unido de novo já faziam quase dois anos da missa que começara tudo quando ele terminou de atravessar a floresta morta e viu Necrópole a cidade era realmente imensa em extensão muito maior que Gannor seus muros eram altos negros e não havia gente se amontoando fora deles pelo menos não gente viva assim que a coluna de Gannor saiu da floresta morta entrou na floresta dos mortos essa não era uma floresta real mas um imenso cemitério que se estendia até onde a vista alcançava lápides de todas as formas e tamanhos mausoléus estátuas torres obeliscos pirâmides monturos todos os tipos de construções funerárias se misturavam ali sem nenhuma ordem muitas vezes bloqueando a visão impedindo que a capital fosse enxergada com clareza impossibilitando que o exército se aproximasse em linha reta o tempo em concordância com o humor de Cotar estava nublado mas nunca chovia nenhuma vez naqueles quase dois anos de campanha Ruff sentira uma gota de chuva no rosto verão e inverno significavam neblina e nuvens com calor úmido ou neblina e nuvens com frio seco por dois anos nenhum floco de neve nenhum raio de sol digno do nome ele estava irritado com vontade de voltar para casa com saudade de Lúrios mínimos de Nicolas e é claro de Dunius de Belitz de Coren ocupava seu tempo treinando Hilde e planejando o resto da conquista a guerreira fez seu cavalo castanho parar bem ao lado do enorme cavalo negro do rei Hilde agora usava seu cabelo ruivo raspado nas laterais da cabeça deixando apenas uma faixa no centro era uma aparência agressiva que intimidava os oponentes ele ainda a chamava de menina mas ela tinha adquirido jeito de mulher e corpo treinado para o combate Hilde era conhecida por ter salvado a vida do rei era a assassina da assassina o machado na noite a eterna pele de javali ainda cobria seus ombros mas a cota de malha por baixo era refinada feita por um dos melhores artesãos de cotar tratada com preparados alquímicos para ser resistente e fazer os ataques resvalarem Ruff pensou que deveria arranjar um pouco de arcânio e forjar ele mesmo uma armadura para a garota Hilde não era dada a devaneios apontou com um machado para o espaço entre duas lápides negras altas de onde se podia ver ao longe necrópole e disse acha que eles vão se render? você entregaria sua capital menina javali? eles estão perdendo na verdade estão tomando uma surra a não ser que tenham conseguido fazer um pacto de última hora com algum dos reinos ricos necrópole vai cair e o que vai acontecer então? o reino todo vai cair ela deu de ombros aí está a sua resposta eles ficaram alguns instantes em silêncio observando a capital inimiga àquela altura já estavam acostumados a lutar sobre tumbas era impossível não guerrear sobre um cemitério quando se guerreava em cotar mas sempre era inquietante ainda mais ouvindo durante dois anos as histórias dos mortos que se erguiam ficava sempre a sensação de que ao pisar num túmulo uma mão sairia do meio da terra e agarraria o tornozelo ninguém entrega seu reino tão facilmente Hilde eles estão perdendo mais do que ouro mais do que terras estão perdendo seu modo de vida você fala como se estivesse lamentando acho que é preciso lamentar é uma perda cotar está cheio de tumbas mas aqui estamos cavando a tumba de cotar eles tinham uma cultura única uma religião única e nós estamos roubando tudo isso deles estamos entrando aqui cheio de deuses e ideias diferentes e nunca mais vai ser o mesmo para esse povo estamos aprendendo seus livros e trancafiando seus sábios aplainando sua sociedade e erigindo templos a primeira vila que invadimos já tem seu templo recebi uma carta há poucas semanas eles já estão rezando a São Arnaldo por nossa causa isso não é bom? claro que é rezar ao santo é sempre bom mas enquanto estamos celebrando nossa vitória não faz mal lamentar a derrota do outro lado eles vão defender necrópole com tudo que tiverem pois se a cidade cair e vai cair cai também o último bastião de seu modo de vida não imediatamente é claro os velhos por mais que sejam os que mais reclamam nunca irão testemunhar as reais mudanças enquanto forem vivos vão ver as pessoas ainda rezando para a morte mas seus netos serão criados ao lado de um templo e terão vizinhos e amigos vindos de Ganor e esses netos vão crescer com nossos deuses e aos poucos vão achar que rezar para a morte é tolo e a cultura de Kotar vai se esvair até que as pessoas não queiram mais morar ao lado dos mortos até que ergam novas cidades ou simplesmente só terrem os antigos túmulos com novas construções é isso que está em jogo nessa última batalha não nossa conquista isso já está decidido também não são as mortes dos soldados soldados infelizmente sempre morrem os kotarianos vão lutar em necrópole para que não sejam esquecidos para que sua memória perdure e nós vamos lutar para que nossa cultura prevaleça por quê? por quê? porque o mundo não é justo Hilde porque por mais que eu me irrite com este lugar maldito vejo nele uma certa beleza mas nem todos veem isso os deuses não veem isso e nós estamos aqui para servir aos deuses ou morrer por eles os irmãos de Santa Amélia dizem que muitos reinos ao longo da história acreditaram que os deuses estavam de seu lado acreditaram que tinham uma missão sagrada e por isso fizeram guerras sangrentas é verdade disse Ruff a diferença entre eles e nós é que nós temos razão colocou o elmo e liderou a coluna mais para a frente as tumbas não ficavam mais esparsas à medida que a cidade se aproximava devia ser um inferno para viajantes e mercadores chegar até a capital mas para conter um exército invasor era útil a coluna de Gunnor estava dispersa a formação quebrada enquanto progredia algumas horas depois os portões de necrópole se abriram Ruff viu uma procissão de homens em armaduras pesadas e mantos negros sair a pé dos portões escuros eles carregavam machados de haste e ladeavam um grupo de cavaleiros estes usavam a foice longa a arma mais típica de cotar e também mantos negros mas rasgados remendados como se fossem relíquias que precisavam ser mantidas apesar do mau estado por baixo dos mantos armaduras feitas de ossos humanos no centro do grupo estava o rei Anford Lantret III era um homem alto magro de ossos compridos montava um cavalo negro assim como o próprio Ruff e seu manto negro era o mais esfarrapado de todos o rei carregava o estandarte da caveira branca que voejava sob o vento forte em sua cabeça estava uma coroa feita de ossos ele cavalgou com seu séquito até perto de Ruff através das lápides chegando a uma distância em que os dois pudessem se ouvir fez isso sem medo apesar de tudo o invasor não era traiçoeiro Ruff fez uma mesura majestade sou Ruff Gunnar I de Gunnar o homem que escreveu a declaração de guerra que recebeu tanto tempo atrás uma assassina de seu país tentou me matar avancei por seu reino fincando meu estandarte e erigindo templos a meus deuses e ninguém foi capaz de me deter possuo hoje quatro condados de cotar e inúmeras cidades e aldeias respondem a mim após necrópole continuarei até o último condado e nada poderá me deter tenho em meu exército centenas de guerreiros de cotar que abraçaram nossa causa e hoje lutam em meu nome venho pedir a vossa majestade que poupe o derramamento de sangue e se renda nenhum de meus soldados ou nenhum dos seus precisa morrer num cerco ou numa batalha se vossa majestade ouviu os relatos de seus nobres sabe que sou um vencedor honrado toda a família real será mantida prisioneira com dignidade e sem maus tratos exijo apenas que tire sua coroa curve-se a mim e abra os portões de necrópole o rei de cotar olhou para ele por alguns instantes então tirou a coroa da cabeça e a jogou no chão quer minha coroa aí está esta é só uma de várias meus mortífices podem fazer mais a qualquer momento diferente de vossa majestade não tem uma coroa de ouro e joias para mostrar meu poder tenho muitas coroas comuns feitas de ossos de pessoas comuns para mostrar como sou mortal evite mais mortes eu imploro é impossível evitar mortes rei rough gunner primeiro elas acontecerão com ou sem nossa ajuda se decidir dar meia volta e seu exército não matar mais meu povo eles irão morrer por outras causas daqui a uma semana ou um mês daqui a um ano ou sem a morte está sempre à espera e chega sempre na hora necrópole não abrirá seus portões a gunner se quiserem nossa capital e o que resta de nosso reino terão de enfrentar a realidade da morte eu sei que tem milhares de guerreiros tem um gigante e tem um rei milagroso mas será que tem a clareza dos cotarianos será que estão prontos para o fim que todos encontram rough tentou responder mas as palavras não vinham tudo sempre chega a um fim rei rough gunner primeiro e cotar está sempre sempre pronto para o fim o rei fez mais uma mesura e virou as costas a rough ele e seu séquito fúnebre entraram na cidade e então os portões se fecharam no dia seguinte houve luta gunner soou as trombetas de guerra e marchou para o ataque às muralhas rough alocou enormes contingentes de infantaria para os dois lados do portão principal com escadas compridas e escudos sobre as cabeças cada grupo de soldados leves era acompanhado por um sargento em armadura pesada os sargentos eram mais lentos e mais vulneráveis enquanto estivessem subindo mas sua presença nas ameias seria destruidora o exército se moveu como um só mesmo desorganizado desviando de lápides mausoléus e monumentos na floresta dos mortos rough observava tudo de trás sobre seu cavalo negro de armadura completa recebia relatos de mensageiros que cavalgavam cavalos magros e rápidos ele mesmo iria lutar entraria em necrópole como sempre fizera em todas as cidades faria parte da carga de cavalaria e da parede de escudos com seus guerreiros o rei não achava justo pedir que morressem por ele sem que ele mesmo estivesse disposto a arriscar a vida mas por enquanto sua presença na primeira leva de atacantes só traria confusão os batalhões que carregavam escadas e eram protegidos por escudos sobre suas cabeças foram banhados de flechas os defensores de necrópole estavam sobre as muralhas os arcos apostos e disparando à vontade rough usou uma luneta um artefato raro feito de um tubo de couro e lentes de cristal para acompanhar de perto o avanço das tropas a luneta fora tomada de uma oficina em cotar no início da campanha era um povo inteligente e engenhoso mas aquela não era a hora de sentir compaixão pelo inimigo ele enxergou o exato instante em que um soldado carregando um escudo tropeçou no meio da corrida e caiu de joelhos tirando a proteção de seus companheiros as flechas choveram sobre aquela brecha acertando os guerreiros de gunnor na cabeça no pescoço o sangue esguichando sobre os demais o sargento devia estar gritando algo embora ruff não pudesse ouvir mais dois soldados morreram daquela forma antes que a brecha fosse fechada eles correram por cima dos cadáveres de seus companheiros e seguiram inexoráveis rumo às muralhas o céu cinzento de cotar pairava baixo sobre todos quando os primeiros batalhões tocaram os muros os soldados plantaram as escadas longas no chão fizeram força e empurraram-nas para que ficassem encostadas em necrópole ruff viu o primeiro homem que começou a subir uma adaga nos dentes e uma espada na cintura trajado em armadura de couro batido sob a túnica com o brasão do leão logo vieram outros atrás dele os primeiros a escalar os que quase certamente seriam os primeiros a morrer o sargento lá embaixo apontava o dedo coberto pela manopla batia com vigor e afeição nas costas de seus homens incentivava-os à bravura aquilo era tanto coragem quanto falta de opções na hora da invasão tudo o que eles podiam fazer era seguir ordens e rumar para o banho de sangue sobre as ameias os defensores de necrópole empurraram uma das escadas do lado esquerdo do portão eram homens trajados na perene túnica negra dos guerreiros de cotar e muitos se juntaram usando hastes de madeira com forquilhas nas pontas encaixaram-nas na escada e gritaram de esforço um empurrão depois outro e Ruff viu seus soldados desabando para trás indefesos caindo para uma morte inglória e cheia de pavor quebrando espinhas e pescoços sobre seus companheiros lá embaixo as espadas nas cinturas perfurando barrigas a matança já tinha começado o rei voltou sua atenção à primeira escada o primeiro soldado já estava chegando ao topo Ruff teve a impressão de que era só um garoto mas eles eram quase todos só garotos quem morria na guerra eram os jovens e ele em algum momento tinha se tornado o velho que dava ordens para que eles fizessem isso os defensores estavam tentando empurrar a escada fizeram-na dar um solavanco mas não tiveram força e então o primeiro soldado chegou ele se jogou do último degrau para as ameias corajoso como um urso sobre o enxame de defensores pegou a adaga que trazia entre os dentes e caiu pesado sobre o primeiro deles perfurando seu pescoço puxou a lâmina e sacou a espada no mesmo movimento girou o tronco e atingiu a têmpora de outro cotariano o segundo soldado de Gunnor chegou com uma umbrada sobre os defensores então o terceiro e logo eles estavam quase em pé de igualdade com o inimigo mais e mais chegando a cada instante as espadas se chocando com escudos os dois lados matando e morrendo o sargento daquele batalhão chegou caindo pesado sobre os defensores ele usava uma massa e com um golpe forte de cima para baixo esmagou o crânio do primeiro que viu a frente dois cotarianos golpearam-no com espadas pelos dois lados o homem foi abalado pela força dos golpes mas sua armadura deteve o fio das lâminas Ruff procurou freneticamente o primeiro garoto seu coração estava batendo forte e ele quis saber se aquele único soldado o primeiro a ter coragem e obrigação o que tinha se jogado a morte certa ainda estava vivo e ele enxergou era mesmo um garoto ele estava sujo de sangue sua orelha direita tinha sido dilacerada e a túnica azul com o estandarte do leão estava rasgada mas estava vivo com a daga e espada cobertas de sangue ele estava lutando pelo menos Ruff achava que era o mesmo o soldado se virou para golpear um cotariano e Ruff viu seu rosto pela primeira vez ele estava sorrindo estava sorrindo porque seu sargento acabara de chegar porque não estava mais sozinho porque tinha passado pela pior parte e continuava vivo aquele garoto mal acreditava na própria sorte e na bênção que tinha recebido ele agora viveria para chegar a ter 20 anos então recebeu um golpe circular por trás com um machado que se enterrou fundo em seu pescoço sangue brotou numa golfada o garoto amoleceu de imediato mas ainda não tinha parado de sorrir morreu sorrindo morreu convencido de que iria sobreviver e logo o cotariano que o matou morreu também a verdade era que daqueles primeiros atacantes e defensores quase ninguém sobreviveria eram sacrifícios para a morte para os deuses para a própria guerra se a batalha fosse apenas entre aqueles primeiros grupos não haveria vencedores apenas um tapete de cadáveres contudo os dois lados tinham mais garotos para mandar para a morte até que alguns deles matassem ainda mais os outros e então sobrevivessem para se tornar veteranos Ruff tirou a luneta do olho e deu ordem para que as equipes de engenheiros de cerco avançassem o exército de Gunnor tinha torres de cerco e catapultas máquinas de guerra testadas em um punhado de outras batalhas mas desta vez tinham ficado para trás a floresta dos mortos impedia que os colossos de madeira e metal chegassem até os portões e as muralhas a própria cavalaria também ficaria prejudicada quando os portões caíssem não poderia haver uma carga apenas avanço lento mas os engenheiros tinham arietes móveis enormes troncos de árvores pendurados em correntes e suspensos em estruturas que se apoiavam em plataformas sobre rodas e os arietes eram manobráveis o bastante para transitar entre as tumbas e os mausoléus e havia a maior arma de cerco de todas Jorgrund Ruff deu um tapa no ombro do gigante sobre o cavalo ele só precisava erguer um pouco o braço para alcançar o metal da manopla contra o metal da armadura dele fizeram um clangor é sua vez meu amigo vá com os engenheiros de cerco abra as portas para nós vou palitar os dentes com os pedaços daquela merda Ruff pode olhar com esse seu tubo mágico então o gigante correu alcançando os engenheiros e logo os ultrapassando os defensores de necrópole sobre as muralhas estavam lutando mas viram a aproximação do mítico gigante de Gunnor e trombetas suaram dentro da cidade um grande contingente nas ameias recuou contando com a proteção de uma parede de escudos torta e improvisada de seus companheiros e então começaram a disparar flechas todos contra o mesmo alvo todas numa tentativa desesperada de deter o monstro Jorgrund não sentiu quando uma flecha se cravou numa fresta de sua armadura mas viu a haste brotando de seu peito arrancou-a e deu uma gargalhada joguem mais espetos humanos saborosos quanto mais dessas merdas me acertarem maior será ao banquete vou devorá-los vou entrar em suas casas e devorar suas mães seus filhos está na hora de se cagar de medo o carnicero chegou ele estava coberto de setas mas não sentia e chegou aos portões correndo atropelando lápides e mausoléus deixando um rastro de destruição usou todo o impulso e jogou o corpo contra os portões no impacto muito maior do que uma pedra de catapulta toda a frente da muralha tremeu o exército de gunner começou um cântico cadenciado rítmico agourento jor grunde jor grunde jor grunde o gigante arrastou o enorme mangual que substituía sua mão direita erguendo terra negra girou-o as correntes ficando retezadas e então se dobrando as pesadas cabeças de metal voando no ar então a arma se chocou contra a madeira do portão com um estrondo que atravessou o campo de batalha jor grunde viu a madeira começando a rachar os reforços de metal já entortados deu um grito e golpeou de novo duas equipes de engenheiros estavam chegando com seus arietes um contingente grande de cavalaria logo atrás ruff começou a manobrar a infantaria para que entrasse pela passagem depois que os cavaleiros abrissem caminho jor grunde bateu no portão uma terceira vez com o mangual e então começou a berrar de dor alarmado ruff levou a luneta ao olho e enxergou algo havia se aberto por cima do portão por dentro da muralha um líquido transparente como água foi derramado e jor grunde estava soltando uma fumaça nauseante de sua cabeça e das frestas da armadura é ácido disse o rei os malditos estão derramando ácido sobre ele ruff jogou a luneta para um escudeiro que a agarrou desajeitado puxou as rédeas do cavalo negro que empinou hilde comigo guarda de honra comigo clérigos comigo vamos salvar jor grunde o gigante se debatia os cabelos caindo de sua cabeça um lado do rosto derretendo o osso do crânio começando a surgir sob a pele ninguém conseguia ver o dano que ocorria por baixo da armadura o ácido empoçado dentro do metal corroendo a carne do gigante jor grunde recuou do portão cambaleando girou o braço do mangual em um frenesi de dor e varreu dois cavaleiros de ganor jogando homens e cavalos para trás os engenheiros pararam de avançar as tropas no chão recuaram ele correu às cegas enlouquecido de dor e atropelou um batalhão a pé matando alguns homens e dispersando o resto ruff galopou fazendo o cavalo pular por cima de lápides contornando mausoléus ficando distante até mesmo de hilde dos veteranos e dos clérigos todos estavam a cavalo mas o desespero que ele sentia era maior a montaria sentiu seu pavor e correu o mais que pôde ele então lembrou que tinha sido excomungado que não tinha mais seus poderes divinos que não poderia curar seu amigo brutal com um enjoo gelado afundando no estômago ruff ganor lembrou de lúrios mínimos que também receberam ferimento sério servindo a ele que ele também não conseguira salvar por ter perdido mais uma vez sua ligação com os deuses ruff pensou em lúrios entrevado na cama sem poder lutar e a imagem de iorgrund aleijado deformado preso dentro do próprio corpo tomou sua mente de assalto o chão começou a tremer mas isso não era a resposta se usasse o poder do terremoto ele iria soterrar aliados e inimigos a fome do devorador de mundos não era para aquilo não devia se destinar a conquistar uma cidade que resolvesse resistir ruff ruff tinha a maior arma mas não queria usá-la e agora era inútil e agora seu amigo estava morrendo e levando outros consigo iorgrund enfiou a mão por uma das bordas da placa peitoral da armadura e puxou berrou de dor e esforço o metal rangeu então se rasgou com todas as tiras e fivelas que o prendiam com as dezenas de quilos de cota de malha couro e acolchoamento ele rasgou e rasgou até revelar o peito nu os músculos imensos que estavam sendo corroídos pelo ácido ruff estava chegando perto dele hilde diminuiu a distância os clérigos vinham logo atrás rezem gritou o rei rezem desgraçados chamem o santo salvem iorgrund ruff saltou sobre uma lápide alta a poucos metros de iorgrund já enxergando os olhos brancos de pavor e agonia do gigante então por um instante pensou por que os cotarianos não estão aproveitando a chance se os atacantes estão desorganizados e não há ninguém batendo no portão por que não estão atirando flechas fazendo algo e assim que ele pensou isso as primeiras flechas incendiárias cruzaram o céu deixando um rastro laranja quando a primeira dela se cravou na terra bem à vista de ruff uma explosão de fogo tomou sua visão e em seguida a floresta dos mortos foi engolfada num inferno num instante ruff não conseguia enxergar mais nada tudo estava tomado pelas chamas por uma fumaça imediata que subiu em nuvens grossas como um estúpido ele só conseguia pensar que aquilo era impossível o fogo tocou seu cavalo o animal gritou empinou e jogou para trás ruff caiu no chão batendo numa lápide que se quebrou as chamas lambendo a própria pedra da floresta dos mortos estava queimando então ele percebeu lento com a confusão do rugido do incêndio da gritaria de homens e animais que todo o terreno à frente de necrópole devia estar tratado com substâncias inflamáveis a alquimia de cotar era poderosa e eles estavam prontos para uma invasão de mortos vivos as mesmas proteções defendiam contra uma invasão de estrangeiros ruff viu jorgrund hild os veteranos e os clérigos por trás das cortinas de chamas os cavalos estavam apavorados ele enxergou um dos animais escoicear um guerreiro quebrando seu externo e jogando para trás contra um mausoléu ruff se arrastou no chão mas a própria terra estava fervendo e uma área à sua frente eclodiu em fogo a fumaça queimava suas narinas fazia seus olhos lacrimejarem embaçando ainda mais a visão e tudo estava tomado por um cheiro nauseabundo de carne calcinada o fedor de uma morte agonizante jorgrund estava pegando fogo hild estava no meio das chamas ele não conseguia ver em quanto perigo ela estava e por todos os lados os gritos de seu exército de centenas e milhares que estavam dispostos a lutar por ele mas eram só tragados pelo fogo não gritou o rei um homem passou por ele correndo as roupas e os cabelos em chamas uma cortina de fumaça se ergueu encheu sua garganta e seus pulmões ruff não conseguiu respirar sentiu que começava a sufocar fez força e conseguiu uma golfada de ar mas era fervente queimou seu nariz e sua garganta por dentro ele ficou tonto começou a enxergar pontos luminosos dançando no meio da visão vamos ele ouviu alguém dizer e sentiu que estava sendo puxado hild agarrou ruff pela armadura de arcânion puxou-o pela terra fervente através da fumaça colocou o braço por baixo da axila do rei e impulsionou-se com os joelhos forçando-o a ficar de pé houve mais uma explosão de chamas ao lado deles hild empurrou ruff para longe jogou-se atrás de uma lápide alta e larga fazendo um escudo contra o fogo ruff estava de quatro no chão tossindo engasgando os olhos ardiam todas as mucosas estavam formigando de dor ele fechou os dedos na terra fofa a terra quente queimada e por baixo do clamor do incêndio do horror que era o grito de morte de seu exército ele ouviu algo não uma voz mas uma sensação que era quase um sussurro você sabe o que fazer era uma voz conhecida alguém em quem ele confiava vai ser fácil você podia ter feito desde o início vagamente ele notou rio de enxamas rolando no chão para tentar apagar a si mesma você pode deixar todos morrerem e manter seu orgulho ou pode ser fiel a você mesmo e salvá-los de quem era a voz de axia de corin de belitz de algum demônio era a solução desde o começo você pode negar o que é mas o mundo conhece então ele notou foi como belitz disse tanto tempo atrás basta seguir seu caminho e você cumprirá a profecia a voz era dele mesmo ruff sentiu o mundo pelos dedos fincados na terra sentiu as partes minúsculas que compunham cada grão de areia a maneira como o chão se conectava às lápides à muralha à cidade lá dentro expandiu seus sentidos e sentiu-se envolver incontáveis cadáveres que estavam enterrados ali ele era o criador de cadáveres aqueles eram apenas uma amostra da quantidade que haveria quando ele liberasse seu poder e em meio às chamas ruff gunnor sentiu uma onda de prazer quando deixou que o terremoto engolfasse a planície de uma vez só a terra se abriu sob os pés do exército de gunnor lápides monumentos e mausoléus afundaram o solo fofo engoliu os guerreiros ruff sentiu-se descer pela terra quente num instante como se entrasse em um casulo ficou no escuro e sem ar mas notou que não precisava respirar assim como não precisaria de comida ou água se ficasse ali sentiu o mundo desaparecendo a seu redor as mais ínfimas partículas que formavam a criação sendo devoradas obliterando-se para dentro dele e sempre a terra o envolvia mais sempre o abraçava mais forte enquanto era destruída sentiu a umidade o calor que as chamas tinham provocado sentiu que quando a terra se abrira e se fechara o fogo tinha sido apagado o devorador de mundos era mais do que destruição o mundo se dobrava a sua vontade o terremoto abalou aquela região mas era só um efeito para que o solo engolisse o exército de ganor apagasse as chamas tirasse a floresta dos mortos do caminho para todos os soldados com certeza aquilo era a noção da morte as chamas e então o abraço negro da terra eles não tinham a clareza e o poder do devorador só sabiam que tinham estado no inferno e agora não enxergavam não respiravam só se sentiam enterrados muitos começaram a sufocar e com sua percepção estendida até os confins daquela planície Ruff sentiu o pânico de cada um notou o esforço que cada um deles fazia para respirar suas tentativas de se mexer como um pai tirânico e protetor ele só queria lhes dizer não precisam fazer nada não precisam pensar vai ficar tudo bem tudo será verde e bom por um instante Ruff só ouviu o silêncio tudo era paz exceto o sufocamento de milhares de seus próprios homens então ele flexionou os dedos e outro terremoto sacudiu a planície mais do que isso a planície se desintegrou esfacelou-se foi sublimada para o devorador de mundos as dores no corpo de Ruff desapareceram ele se sentiu inchar dentro da armadura o solo deixou de existir aos poucos sendo absorvido em forma de energia pelo devorador a planície desceu como o oceano na maré baixa e aos poucos começou a cuspir os guerreiros todo o exército de Gunnor brotou do chão em um terreno limpo das lápides e dos outros empecilhos sem fogo e com caminho livre os soldados respiraram de novo em engolfadas de ar doce estavam cercados por cadáveres por corpos enegrecidos de seus irmãos e seus animais mas estavam vivos eles desenterraram a si mesmos libertos da morte sem caixão na terra da morte tiraram as pernas livraram suas armas e seus escudos e olharam para a cidade de necrópole agora cada um daqueles guerreiros tinha um bom motivo para atacar de novo a vingança e mais do que aquilo cada um daqueles guerreiros se sentia imortal na terra onde tudo tinha fim eles tinham experimentado um fim então sido libertos dele por seu rei seu santo seu messias Rufganor correu pela planície e cada um de seus guerreiros se impertigou certo de que viveria para sempre sob a égide do leão Jorgrund gritou o rei Jorgrund você está vivo o gigante se ergueu deixando quilos e quilos de terra negra caírem de cima de suas costas ele estava sem uma parte da armadura um lado de sua mandíbula mostrava o osso e os dentes num esgar eterno a bochecha comida pelo ácido sua carne estava calcinada em vários pontos as cabeças do enorme mangual semi derretidas Jorgrund perderam um olho por causa do ácido ou do fogo impossível saber ainda tinha metade da barba mas seus cabelos tinham ido embora o couro cabeludo agora vermelho e ondulado ainda fumegando ele estava sorrindo a morte tem medo de mim Ruff a morte não pode comigo recue Jorgrund recue para os clérigos cale a boca você me disse para abrir os portões e é isso que eu vou fazer sob o olhar assombrado de todos Jorgrund agarrou um clérigo que terminava de se desenterrar e colocou-o nas costas reze seu filho da puta reze e me cure ou vou esquartejar seu santo então Jorgrund correu segurou com sua manzorra um ariete puxou-o arrancando-o das correntes deu impulso com o braço e arremessou o ariete contra o portão acertou em cheio e a passagem se abriu o que estão esperando gritou Jorgrund vamos Ruff apontou com um martelo para a cidade inimiga vocês o ouviram carga o exército de Gunnor correu como um só para tomar a cidade de necrópole e daquele momento em diante seria conhecido como a hoste imortal necrópole foi ocupada a hoste imortal de Gunnor andou pelo meio das ruelas do cemitério que era a cidade reunindo o povo acossando aqueles que podiam ser ameaças vasculhando casas oficinas laboratórios e todos os tipos de prédios em busca de substâncias alquímicas e livros isso demorou vários dias o castelo da mortalha resistiu apenas poucas horas depois que a cidade foi tomada a nobreza de Cotar foi aprisionada o rei Anfard Lantret III e sua família foram levados em grilhões como um inimigo que tinha recusado a rendição pacífica ele seria trancafiado em uma casa designada como prisão manteria a vida e a dignidade mas pouco mais do que isso necrópole era uma cidade única suas ruas eram portuosas ladeadas por casas e mausoléus em igual proporção colinas eram cobertas de lápides e tinham escadas levavam para pequenas praças cercadas por túmulos os monumentos fúnebres eram magníficos decorados com altos relevos antigos e estátuas cheios de inscrições listando nomes datas de nascimento e de morte havia vegetação integrada a boa parte da cidade mas era a vegetação cinza e negra da região vinhas negras subiam pelos mausoléus árvores cresciam entre as casas deixando todo o lugar ainda mais sombreado embora necrópole fosse uma cidade movimentada havia lá também uma certa paz o povo não era dado a gritos e a roubos e quase todos os soldados de Gunnor se sentiram de alguma forma intimidados a respeitar a quietude Hilde liderou a invasão do castelo da mortalha por dentro a construção era toda forrada de ossos humanos centenas de milhares de pessoas estavam preservadas ali como decorações fêmures costelas e caveiras recobrindo cada superfície do castelo obra dos mortífices de Kotar a guerreira foi em busca do alto coveiro a maior autoridade de Kotar depois da rendição do rei mas o homem tinha decidido tirar a própria vida com o veneno é claro Hilde encontrou o barricado dentro de seu escritório seu cadáver já endurecido o estandarte da caveira branca foi retirado do castelo da mortalha Hilde ergueu a primeira bandeira do leão de Gunnor enquanto Ruff cruzava os portões do castelo a guerra estava ganha e Orgrund sobreviveria graças aos milagres de São Arnaldo administrados por um pequeno batalhão de clérigos nunca mais seria o mesmo mas a beleza nunca fora uma de suas principais preocupações e ele não parecia ter perdido nada de suas capacidades físicas Hilde se ferira mas estava bem ao todo Ruff não perdera ninguém naquela guerra e considerava isso nada menos que um milagre no fim de uma semana havia uma enorme pilha de livros no meio da praça principal da cidade como tudo o mais em necrópole era tomada por mausoléus e tumbas a praça era o grande mausoléu dos reis onde a família Lantrete era enterrada a incontáveis gerações e onde o povo se reunia em seus festivais bizarros para celebrar a morte e implorar para que ela fosse piedosa todos os escribas e monges que acompanhavam o exército foram recrutados para fazer a triagem dos livros e quando ficou claro que eles não dariam conta da tarefa todo oficial ou mesmo soldado que tivesse rudimentos de leitura também foi destacado todos os livros que continham conhecimento alquímico ou mortuário tudo que dissesse respeito às tradições e à cultura de cotar todos foram confiscados trancados nos porões do castelo da mortalha com os demais tomos que tinham sido recolhidos ao longo da campanha os livros considerados inofensivos foram devolvidos os alquimistas coveiros mortuários bibliotecários e demais sábios foram submetidos a um registro e um juramento aqueles que prometeram solenemente colaborar com o novo rei de cotar ficaram livres para fazê-lo designados a funções administrativas sob supervisão próxima de clérigos e oficiais do exército os que se recusaram a jurar lealdade ao conquistador perderam todo o luxo que possuíam inclusive suas roupas e casas e foram postos para trabalhar em oficinas e fazendas sob o comando de humildes plebeus Ruff sentia um aperto no peito por forçar aquelas pessoas a uma espécie de servidão mas após os primeiros dias começou a ouvir seu nome gritado em vivas parte da plebe comemorava o aplanamento da sociedade não haveria mais sábios vivendo na opulência enquanto aqueles que produziam e trabalhavam pesado chafurdavam na pobreza a distribuição de riqueza que ele fizera em lago de pó e depois em todo ganor foi posta em vigor também em cotar e muitos o aclamaram como o libertador que ele afirmava ser antes do início da guerra ele pensava naquilo circulando pela cidade cercado de sua guarda de honra quando foi alcançado por Hilde ergueu uma sobrancelha a garota usava uma armadura de ossos humanos assim como eles tinham visto antes da batalha o que é isso menina javali finalmente descobri porque aqueles esquisitos usavam essas armaduras sinta são mais duras que aço e bem mais leves não consegui lutar contra ninguém que usasse isso na batalha mas descobri esta no tesouro do rei decidi que posso ser premiada com ela o que acha Ruff deu um riso balançando a cabeça e concordou que sua discípula ficasse com o saque é obra dos mortífices disse Hilde eles recolhem ossos durante anos apenas das pessoas mais fortes então passam vários anos tratando cada osso com banhos alquímicos uma dessas armaduras é o trabalho da vida de um mortífice usar isso é uma honra enorme você merece ao tomar necrópole eles tinham descoberto sobre a existência dos mortífices era uma casta específica de artesãos alquímicos que trabalhavam com corpos e restos humanos superiores em status a qualquer nobre os mortífices estavam abaixo apenas do alto coveiro e do próprio rei em termos de respeito e riqueza seus feitos eram mesmo impressionantes além das armaduras de ossos os mortífices tinham preservado perfeitamente cadáveres sem pele mostrando músculos veias até mesmo cérebro e nervos expondo o corpo humano como uma máquina elaborada aqueles cadáveres preservados decoravam os corredores do castelo da mortalha e Ruff tinha decidido mantê-los como tributos ao conhecimento os mortífices também dominavam a grotesca arte de extrair pedaços de cadáveres frescos e costurá-los em pessoas vivas Ruff descobrira que o rei Anfard Lantret III perderam uma perna num acidente de cavalo mas o membro fora substituído pela perna de um morto e funcionava perfeitamente mortífices do passado distante tinham criado a decoração tétrica do castelo da mortalha e dizia-se que os ossos humanos sustentavam o peso das paredes e abóbadas todos os livros e compêndios dos mortífices foram trancados nos porões com o resto do conhecimento perigoso nenhum dos mortífices aceitou trabalhar para a nova coroa então eles se tornaram servos em fazendas aprendizes de oleiros empregados em tavernas Ruff lamentava que estivessem relegados a aquelas funções mas agora eles eram forças rebeldes no reino e representavam o tipo de opressão que ele tinha jurado destruir Cotar ficaria mais justo de qualquer forma vim apenas para dizer que todos os livros estão trancados ela sorriu com satisfação esta é a única chave estendeu uma grande chave de ferro negro a Ruff ele a aguardou numa algebeira ali estava a única chave para todo o conhecimento alquímico e necrótico de Cotar séculos de pesquisa num porão atrás de uma porta posso perguntar algo claro Hilde ele respondeu meio distraído você pretende ler aqueles livros Ruff hesitou por um instante então disse que não também não pretende deixar que ninguém leia certo acabamos de conquistar este lugar não precisamos de coisas que iriam nos dar problema sim eu sei que você considera queimar livros odioso e tento entender juro mas se aqueles livros ficarão trancados no escuro para sempre qual é a diferença se houvesse um incêndio lá dentro e só eles queimassem quem sequer saberia Ruff ficou calado queimar livros trancar livros tudo lhe dava uma sensação esquisita mas todos os soldados que haviam morrido na batalha para tomar necrópole eram vítimas da alquimia aquilo era perigoso e precisava ser contido o que era pior queimar gente ou queimar livros talvez não haja diferença nenhuma ele respondeu deixe-os trancados tocou a chave na algebeira naquela noite antes de se deitar na cama de ossos que pertencera ao rei Anfard Lantred III Ruff rezou para Belitz como sempre a estrela dourada não surgiu no céu ele fechou os olhos coberto pelos lençóis de um estranho e foi assaltado por imagens da batalha da guerra da conquista sentiu-se afundar num sono de exaustão profundo mas intranquilo acordou com uma voz conhecida o que você acha que está fazendo garoto cabra Ruff saltou na cama ficou sentado de imediato e viu o prior esparramado numa cadeira o homem enorme tinha a mesma barba cerrada as mesmas sobrancelhas peludas os mesmos braços poderosos de que Ruff se lembrava estava com seu indefectível cajado e sua cara de desaprovação o que o que é isso você voltou é um espírito está fazendo as perguntas erradas garoto cabra como sempre aliás e eu lhe fiz uma pergunta primeiro o que acha que está fazendo Ruff levantou da cama andou pelo quarto até perto de seu mestre seu coração estava batendo forte o prior era a coisa mais próxima de um pai que ele tivera e desde o ataque de Zamir não tinha mais ninguém vai responder ou não eu Ruff começou muita coisa aconteceu tudo aconteceu eu dominei a arte da forja fabriquei uma armadura de arcânion com a instrução de um anão rejeitado pelo inferno eu você derrotou o dragão como era seu dever e se tornou o rei como era seu destino e descobriu ser o devorador de mundos como é sua maldição eu sei de tudo isso garoto cabra você estava trilhando o caminho o que está fazendo agora eu precisei conquistar Kotar o povo duvidava de mim e estávamos sem ouro Kotar mandou uma assassina contra mim e eu preciso espalhar a palavra dos deuses a justiça que fiz engano é a única forma de preservar o mundo só assim eles vão nos julgar como merecedores da vida você me treinou para derrotar Zamir mas Zamir era a última linha de defesa contra o devorador de mundos agora não há mais nada se eu não deixar o mundo à altura das expectativas dos deuses nada irá sobrar claro são todas ótimas razões e acha que alguma delas é boa o bastante para justificar trancar livros num porão Ruff ficou calado sentiu um frio no corpo todo uma sensação de peso no estômago fechou os punhos é conhecimento perigoso é conhecimento que matou meus homens é conhecimento que criou uma casta de sábios que pisava sobre a população e por acaso a resposta para isso é destruir esse conhecimento eu não destruí gritou Ruff não queimei nada todos os livros estão lá ah palmas para o conquistador benevolente seu método não é o mesmo de Zamir vamos saudá-lo como nosso libertador os hobgoblins de Zamir davam pessoas para o dragão comer imagino que se você executá-las por decapitação será completamente diferente você não entende não você não entende garoto idiota então para a surpresa de Ruff o prior se levantou da cadeira alcançou-o com dois passos rápidos e bateu em sua cabeça com o cajado ele sentiu a dor súbita da pancada tentou-o se encolher mas o velho bateu de novo o que quer de mim a pergunta é o que você quer garoto cabra quer belitz ou axia quer seus filhos que parece ter esquecido quer ouro e poder eu quero salvar o mundo e só e acha que essa é a maneira de salvá-lo salvá-lo para que se for assim eu lhe disse uma coisa antes de morrer garoto cabra a erudição irá lhe ajudar eu menti não foi o conhecimento que resolveu a situação com a pedra dos pecados na floresta alta não foi isso que permitiu que nícolas o salvasse em rocha celeste qual parte de minhas últimas palavras você não entendeu eu entendi muito bem mas preciso fazer justiça e quem decide o que é justiça garoto cabra o prior golpeou com o cajado de novo ruff aparou o golpe com a mão e segurou a arma eu eu sou o rei eu decido o velho mestre puxou o cajado arrancando-o da mão de ruff e recuou foi a isso que dediquei minha vida disse o prior balançando a cabeça com desprezo criei um segundo zamir ainda mais poderoso acha que sou como zamir ruff gritou acha que sou um tirano você é um idealista burro o rei chama de idealista o homem que quer defender os livros que surpresa claro que é idealista você só pensava na queda de zamir viveu para isso derrubar zamir foi a parte fácil você nunca pensou nas consequências ah vem falar em consequências e derrubar um tirano acha que existiam lados bons no domínio do dragão não existiam lados bons mas a queda trouxe instabilidade política e você nunca teve de pensar nisso nunca teve de lidar com essa responsabilidade você só administrava o mosteiro eu cuido de um reino inteiro agora dois e em breve do mundo todo a menos que ache melhor vê-lo destruído é fácil julgar um rei quando você nunca usou uma coroa é fácil falar em liberdade e conhecimento quando você nunca teve de ignorar o pedido de alguém passando fome sim eu tranquei os livros num porão e vou queimá-los se for necessário para proteger meu povo o que é pior queimar livros ou pessoas queimar livros é pior falar isso não passa de crueldade por isso deixou que uma a velha mestra de Axia fosse queimada viva sem que os culpados fossem punidos o pior ficou quieto é o que pensa de mim garoto cabra é o que pensa de mim responda ao que perguntei garoto cabra não sou um garoto sou Ruff Gunnor primeiro seu rei silêncio o pior manteve os olhos nos dele você deu sua resposta majestade Ruff acordou sobressaltado encharcado de suor levantou da cama não havia ninguém mais no quarto seu coração batia sem controle olhou pela janela na cidade não havia mais oficinas de alquimistas fora das muralhas não havia mais uma floresta de lápides mausoléus e obeliscos em Cotar não havia mais uma casta de sábios ricos no céu não havia mais estrela dourada mas em dois reinos havia o estandarte do leão erguendo-se supremo sobre todos os outros 10 o pecado definitivo estava chovendo é claro estava sempre chovendo a companhia do cão estava encharcada até o último guerreiro mas Coren não deixou o cansaço transparecer já sabem o que fazer cães ele disse de cima do cavalo sob os pingos fortes construam o forte ouviram o general gritou o urco e então foi acompanhado pelo toque de duas trombetas que propagavam a ordem vamos acampar aqui esta noite depressa depressa os mercenários da companhia do cão deram um grito de guerra curto como um só vários erguendo as armas então sob as ordens dos sargentos e a instrução dos engenheiros puseram-se a construir o forte temporário havia um bosque de árvores altas e esparsas e as equipes responsáveis por conseguir madeira correram para lá os machados já em punho outras equipes fincaram estacas no solo e amarraram cordas entre cada uma para demarcar o território do forte os soldados mais rasos novatos recém-chegados erigiram as grandes tendas para os cozinheiros assim que estavam fora da chuva eles começaram a preparar a janta do exército como sempre a companhia era uma máquina bem oleada corin passou por entre as tropas sobre seu cavalo devagar examinando o trabalho de alguns enquanto dava palavras de incentivo ou trocava piadas vários dos homens latiam enquanto trabalhavam ou cantavam velhas músicas de mercenários eram gente leal e corin sentiu um súbito repuxão de orgulho de cada um deles os lenhadores derrubaram a primeira árvore e anunciaram sua queda latindo e uivando para a floresta eles se juntaram para erguer o grande tronco e trazê-lo de volta ao resto do exército onde seria cortado e transformado em paliçada para o forte o enorme balofo drulo catapulta liderava aquela equipe de lenhadores antes que os outros estivessem prontos ele levantou uma das extremidades do tronco colocou-o sobre o ombro e começou a xingar os demais por serem lentos molengas e não ajudarem a tempo Trentor e Tarik os dois gêmeos tatuados estavam coordenando as equipes de sentinelas enviando patrulhas em cavalos rápidos para vasculhar os arredores em procura de monstros animais selvagens ou sinais do inimigo mais rápido gritou o general sorrindo vamos vir a latas mais rápido ou dormiremos todos ao relento hoje os guerreiros latiram e uivaram em resposta trabalhando com mais vigor aquela era uma ideia recente de Colin quase todos os dias a companhia do cão erigia um novo forte temporário eles faziam questão de acampar perto de um bosque ou uma floresta então saqueavam a área em busca de matéria-prima erguiam paredes num quadrado torres de vigilância nos vértices e as tendas no meio daquilo tudo então na manhã seguinte ou quando precisavam levantar acampamento destruíam o forte não fora fácil implementar a ideia primeiro Colin tivera de recrutar engenheiros em número suficiente depois procurar conhecimento sobre como fazer isso e então treinar os homens para construir de forma rápida e eficiente as primeiras tentativas foram um desastre mas agora a companhia do cão era capaz de erguer sua própria fortificação em questão de poucas horas pelo menos três ataques já tinham sido debelados por causa da paliçada e das torres guerrear em território desconhecido era bem menos assustador quando qualquer ataque surpresa do inimigo encontrava paredes sólidas coren voltou até urco o grandalhão estava olhando para baixo perdido em algum pensamento é mesmo fantástico não disse o general urco tentou responder mas não conseguiu seu limitado vocabulário de soldado de aluguel não o tinha preparado para falar sobre a magnitude do oceano o solo sobre o qual eles acampavam era cheio de pedras e em seguida se tornava puramente rochoso acabava num desfiladeiro e lá embaixo o mar bravio jogava ondas poderosas contra o paredão cinzento mesmo ali bem alto e sob a chuva coren podia sentir o cheiro salgado e ouvir as gaivotas ele fingia que aquilo não o afetava mais devia manter a disciplina e ser pragmático mas quando vira o mar pela primeira vez quase caíra do cavalo e mesmo agora algumas semanas depois ainda era de tirar o fôlego o mar nunca estava calmo na costa de utéria era sempre cheio de ondas se chocando umas contra as outras quebrando nos paredões e nos fiordes aquela era uma terra úmida fria e miserável onde eles tinham pegado no máximo quatro dias sem chuva e apenas um com sol verdadeiro que corem recebera com gratidão desmedida e uma prece a são arnaldo mesmo assim havia uma beleza bruta no reino o terreno até o lembrava de casa com tantas rochas era mesmo semelhante a ganor a diferença estava no oceano quando menos se esperava o oceano se abria para a vista em utéria majestoso e imenso além de qualquer descrição havia algo de trágico naquele país um estoicismo dignificado por continuar existindo sob o castigo constante das ondas e da chuva nos primeiros dias corem descrever aquela mentalidade como a mais requintada burrice e declarara que qualquer uteriano que ainda não tivesse cortado os pulsos devia ter perdido sua navalha mas aos poucos utéria tinha conquistado sua admiração admirado ou não ele iria conquistar o reino para seu cliente o rei arthog anselmos de matura então nada fazia diferença na verdade não estava pensando no mar general disse urco em que então meu amigo na retaliação dos outros reinos corem fechou a cara aceitar aquele trabalho foi uma decisão difícil por um lado era a primeira campanha de verdade da companhia do cão uma real guerra de conquista amando de um rei há relativamente pouco tempo corem estivera bebendo e brigando com mercenários em tavernas de beira da estrada mas agora tinha reuniões regulares com o monarca e suas estratégias estavam definindo o futuro daquela parte do mundo corem não se importava com reis mas ter respeito ouro e um propósito era bom contudo quando a proposta foi feita ele pensou muito antes de aceitar uma guerra aberta contra utéria significava que o reino podia solicitar o apoio dos outros reinos segundo o pacto que quase todos seguiam mediado e gerido pela igreja tanto matora quanto utéria seguiam os ditames de helios tiberax o santo vivo e isso significava que não podiam entrar em guerra sem sofrer as consequências o rei de matora então apresentara a corem uma carta do próprio santo vivo reconhecendo algo chamado caso de guerra essencialmente o rei havia apresentado ao líder da igreja argumentos que defendiam que uma guerra contra utéria seria justificada e o religioso tinha concordado com o caso de guerra era possível atacar um vizinho sem que os demais reinos caíssem sobre o agressor mesmo assim corem desconfiava contratar uma companhia mercenária para o serviço podia significar que o rei de matora queria se distanciar da guerra se algo desse errado diplomaticamente podia culpar os mercenários inescrupulosos e chamar a companhia do cão de bandidos entregando-os à fúria combinada de todos os reinos se isso fosse acontecer provavelmente aconteceria em caso de derrota assim era melhor vencer os outros reinos não vão retalhar garantiu corin temos caso de guerra lembra mesmo assim urco balançou a cabeça isso não me convence pelo que você falou um reino só consegue caso de guerra se houver uma justificativa para o ataque não terras que pertenciam ao reino atacante ou revide por um insulto ou ataque anterior o que nós temos o rei de Matora explicara a Coren em termos vagos e por uma história desnecessariamente complicada que os dois reinos tinham tentado se aliar no passado distante houver um casamento entre as famílias reais que durara poucos dias pois as duas famílias tinham acabado travando uma batalha antes que os noivos tivessem saído do quarto na noite de núpcias a igreja considerara o casamento nulo mas havia quem dissesse que por causa desse evento a terra de Uteria pertencia a Amatora tudo dependia de interpretação de leis antigas de documentos há muito perdidos e da consumação ou não de um casamento que ocorrerá séculos atrás especulações diplomáticas baseadas em memórias baseadas em boatos parecia algo tênue demais mas o rei garantira que era um caso sólido e aprovado e se o tal santo vivo mudar de ideia general insistiu Urko e se o rei de Uteria apresentar um caso melhor e os outros reinos decidirem que nossa guerra é afinal de contas ilegal estamos lutando com base em conversas e acordos feitos por nobres dentro de salas fechadas todo mundo sempre luta com base nas ladainhas e nos conchavos de nobres em seus salões retrucou o general essa é a vida dos guerreiros agradeça que pelo menos você está longe disso tudo pode marchar acampar e lutar como uma pessoa honesta em vez de ficar conspirando para se tornar o conde do matagal onde minha avó defecava o gandalhão deu uma risada além do mais seu general pode parecer uma besta mas é só na aparência Coren piscou para ele se o vento virar contra nós vamos recuar até Cotar eles não podem entrar em Cotar com exércitos por que não seria guerra quem iria querer invadir um reino e entrar em guerra só para punir uma companhia mercenária já li sobre Cotar é inóspito e não vale a pena conquistá-lo Coren tocou a própria cabeça como se sinalizasse o quão inteligente ele mesmo era tem uma carta redigida e copiada que está com nossos cinco mensageiros mais rápidos se as coisas piorarem antes que tudo desabe mandamos os mensageiros para lá com um pedido de submissão ao rei então viveremos longas vidas chatas e gordas com nobres chatos e gordos num reino pelo que sei chato e magro mas estaremos vivos parecia um bom plano Urko se animou de novo mas a conversa dos dois foi cortada por um novo soar de trombetas Coren ficou sério era o sinal da aproximação do rei o rei de Matora disse Urko também sério e não está sozinho Coren estreitou os olhos para enxergar mais longe através da chuva o moleque sinistro está com ele Arthog Anselmus o rei de Matora cavalgou até o general Coren a seu lado sobre um cavalo branco estava seu filho logo atrás deles estavam vários guerreiros de elite os soldados de confiança do rei Coren desmontou quando o rei chegou perto e puxou as rédeas de seu cavalo o general se curvou e beijou a mão real vossa majestade disse Coren esta é a vida que os deuses planejaram para nós general disse o monarca enfiados fundo nas tripas de Uteria com espadas e lanças prontas para chacinar os covardes deste reino então seus cães estão famintos por carne inimiga sempre meu senhor Coren tinha dificuldade em expressar seu humor habitual perto daquele homem e mais especificamente daquele garoto o príncipe Filipe Anselmos estendeu a mão para ser beijada também era um menino de quase 10 anos magro e sério com cabelos pretos curtos e escorridos seus olhos rasgados eram mortiços não deixavam nenhuma emoção transparecer Vossa Alteza Coren beijou a mão do garoto pai e filho apearam Urko sem saber muito bem como se portar perto da realeza simplesmente ficou curvado o tempo todo esperando que passassem por ele Coren andou com os dois enquanto passavam as tropas em revista bom bom repetia o rei quase para si mesmo enquanto observava os homens trabalharem não não parem o que estão fazendo não quero mesuras ou bajulações quero a vitória e vão me dar isso trabalhando não se curvando como plebeus vamos cães o general está de olho pontuou a cantilena com mais um riso o que traz Vossa Majestade até aqui perguntou Coren houve uma mudança nos planos general temos uma nova estratégia um novo caminho para a vitória Coren forçou-se a perguntar qual era o novo plano fingindo entusiasmo com um sorriso amarelo mas a notícia fez com que seu estômago revirasse o rei Arthur Ganselmus não era um bom líder embora contasse com a lealdade da corte em seu castelo e dos guardas que moravam lá nem mesmo seus próprios nobres obedeciam a ele por isso na verdade contratara a companhia do cão em Matora ordens de levante de tropas eram recebidas pelos senhores feudais com indiferença ou desculpas furadas quase nenhum nobre se esforçava para mandar seus cavaleiros em defesa do reino ou para reunir seus plebeus e lhes dar armas pelo contrário os senhores feudais pareciam observar com malícia enquanto o rei esbravejava contra o Téria e a Iva Mira os reinos irmãos e rivais só esperando que ele fracassasse de novo além disso não era um gênio tático ou mesmo um estrategista de ideias sólidas nas primeiras conversas com Coren o rei deixara bem claro que seu conceito de planejamento de batalha envolvia marchar sobre o Téria com estandartes em riste xingar os malditos uterianos e vencer por simples superioridade moral fora preciso toda a lábia e paciência de Coren para convencer sua majestade de que esperteza e cautela venciam mais batalhas do que ímpeto patriótico uma nova estratégia repetiu o rei esfregando as mãos algo genial e corajoso general você terá prazer em liderar as tropas neste movimento há alguma tenda seca uma tenda para o rei cães Coren gritou a ordem os homens se puseram a montar a tenda do general no centro mais defensável do forte provisório grande número de cães e a estrutura hierárquica complexa que se estabelecera na companhia Coren era envolvido com o dia a dia dos soldados supervisionava tudo de perto e principalmente garantia que todos estivessem fazendo os exercícios detalhados no livro filosofia de combate sem uma tenda de comando já montada e um general já adormitando frente a um braseiro todos se mantinham acesos dentro em pouco a tenda de comando estava pronta Coren o rei e o príncipe entraram enquanto os guerreiros de elite de Matora ficaram do lado de fora montando guarda o rei jogou sua capa encharcada num canto e torceu os cantos de sua camisa derramando água por tudo então se esparramou num banquinho pediu um mapa e uma jarra de hidromel Coren atendeu aos dois pedidos enquanto Filipe Anselmos se acomodava em outro banco o general abriu o mapa e os três olharam a topografia e as divisões políticas de Uteria desenhadas no grande pergaminho mostre-me onde estão os batalhões general ordenou o rei Coren firmou o mapa aberto com algumas pedras polidas então abriu um pequeno baú e tirou dele peças entalhadas de madeira representando pequenos cavalos e soldados como em um jogo as peças azuis representavam uma tora e as vermelhas Uteria Coren dispôs as peças em três lados do reino todas apontadas para a capital o exército de vossa majestade avança pelo flanco oeste Coren apontou uma das peças o exército combinado dos nobres está aqui no centro e nós a força principal avançamos pelo nordeste ao longo da costa Coren falou aquilo devagar com cuidado tentando ser neutro meio temendo que qualquer comentário pudesse destruir o equilíbrio que ele criara a muito custo a estratégia de divisão das tropas fora elaborada por ele mesmo embora precisasse convencer o rei de que tinha sido um esforço conjunto fora uma simples questão de eliminação o sul de Uteria era a zona mais vazia e desguarnecida do reino embora parte da fronteira com uma tora se localizasse naquela área era principalmente a fronteira com o cotar que não representava a ameaça assim as fracas tropas reais tinham sido destacadas para avançar por lá onde o combate era fácil o centro de Uteria era forte e poderia parecer contraditório mandar para lá as tropas dos nobres eram poucas e tinham lealdade fraca contudo se os uterianos resolvessem atacar pelo centro com um exército forte Coren sabia que não teriam piedade de tropas de Matora assim mesmo sem ser fiéis ao rei os guerreiros dos feudos que tinham se juntado à invasão não tinham escolha iriam lutar ou morrer mesmo se tentassem mudar de lado a inimizade entre os dois reinos era tão grande que isso seria impossível e se fossem rechaçados de volta até Matora as tropas uterianas entrariam no reino e encontrariam castelos fortificados em contrapartida os mercenários de Coren eram leais pelo menos ao ouro e ao general e estavam realmente investidos na vitória uma guerra como aquela podia construir reputações e destruir vidas os cães queriam construir suas reputações os nobres queriam que a vida de seu rei fosse destruída a companhia do cão avançava pelo nordeste porque todas as principais cidades de Uteria estavam na costa até agora eles haviam conquistado uma vitória após a outra a estratégia dera certo após ter tomado uma cidade eles tinham uma posição defensável para resistir a um ataque uteriano então tomavam outra então tinham duas fortificações e assim por diante a guerra corria como planejado as tropas do rei esmagavam as defesas fracas as tropas dos nobres ficavam quase paradas e resistiam como podiam e a companhia do cão fazia o trabalho pesado essa foi uma ótima ideia para brincar com o inimigo general disse o rei fomos mesmo inteligentes ao pensar nisso mas a guerra estava se arrastando e consumindo recursos majestade perdão mas estamos tomando cidades portuárias que recebem mercadorias de samelen estamos ganhando muito mais que deixe-me falar jovem deixe-me falar deu dois tapas carinhosos mas fortes no rosto de core você é um general mas eu sou velho e todos os velhos são generais pois são sábios meu povo está impaciente eles querem a vitória logo e eu também está na hora de um grande ataque definitivo contra a capital nojenta desses canalhas por que majestade core tentou a vitória vai chegar estamos indo bem eles não conseguem quebrar nossas defesas vamos avançar pouco a pouco até que o téria não tenha quase nenhum defensor então juntaremos as tropas na grande batalha que vossa majestade deseja o rei deu um safanão espalhando as peças azuis e vermelhas quanto tempo isso vai demorar e que glória há numa batalha contra um inimigo já vencido você não ouve os cochichos da corte core você não está com o povo eles anseiam pelo sangue de utéria não quero ser o rei covarde que esmagou o inimigo apenas quando ele não tinha mais chance quero ser o guerreiro que derrotou utéria em pé de igualdade matora triunfa secou o caneco de hidromel fez um gesto para que corem servisse mais corem pensou que a nobreza deixava todos loucos por isso ele tinha razão de não querer ser um nobre um título ocupava tanto a cabeça que não deixava espaço para o cérebro ou todo aquele sangue azul estava contaminado e fazia com que os aristocratas tivessem transtornos graves e incuráveis mas nas portas do inferno o melhor a fazer era abraçar o demônio corem começou a pensar nas melhores formas de preservar as vidas de seus guerreiros e perguntou qual é a ideia de vossa majestade o rei recolheu as peças do chão e colocou as todas no centro do mapa em seguida empurrou-as em direção à capital juntamos todos os nossos exércitos estamos fazendo um único ataque surpresa ao castelo do rei Gustav de Osborne vossa majestade quer sitiar o castelo agora mas as linhas de suprimento você tem cera no ouvido garoto não falei em sitiar um ataque derradeiro vamos quebrar os portões e invadir as muralhas e as escadarias vão ficar vermelhas com o sangue dos uterianos corem sentiu-se gelar por dentro começou a fazer cálculos sobre a construção de armas de cerco e quantas vidas seriam perdidas num ataque como aquele invadir diretamente um castelo sem cerco sem enfraquecê-lo era o mesmo que jogar soldados nas mandíbulas de um dragão era um movimento arriscado e decisivo para ser empreendido quando tudo estivesse no lugar era preciso garantir que o inimigo não teria auxílio enfraquecer o moral dos defensores de preferência conseguir mapas e planos do forte a ser atacado imagino o que possa ser feito disse Coren podemos montar linhas de defesa a partir das cidades que conquistamos guardecemos as estradas e garantimos que nenhum reforço vai chegar para eles sem ser visto por nós então podemos atacar pela retaguarda a partir de nossas posições enquanto isso a força principal linhas de defesa cidades conquistadas o rei segurou o rosto de Coren apertando suas bochechas com uma mão você não me ouviu general todos os guerreiros que estão aqui atacarão o castelo será uma batalha como nenhuma outra matora contra o Téria o embate final Coren ficou quieto o rei enfim o soltou majestade ele ousou de quem veio essa ideia o rei abriu um sorriso enorme e abraçou seu filho desarrumou os cabelos do garoto que continuou sério e impassível ele será um gênio da estratégia se ainda criança consegue pensar nisso o que não pensará quando tiver minha idade e governar dois reinos inteiros mais de dez anos antes o Téria ardia em chamas vinho e música celebrem meus filhos celebrem disse o rei Gustav de Osborne mancando pelo salão do castelo a força de sua vida é a força de nosso reino aquele não era um festival oficial do reino de Uteria não era celebrado nas aldeias ou mesmo nas cortes de outros nobres embora tantos nobres quanto plebeus fossem convidados apenas no castelo de Crisol a sede do trono de Uteria celebrava-se aquela festa sem nome mas com um propósito muito bem definido menestréis de todo o reino estavam ali tocando belas melodias que se confundiam umas com as outras vinho cerveja hidromel e licores preparados por monges segundo receitas secretas fluiam livremente havia comida mas de propósito era pouca o rei desejava que todos estivessem embriagados e seus apetites estivessem voltados a algo além do alimento várias lareiras acesas deixavam o salão quente e ele via arrastando o pé deformado que as roupas já começavam a se abrir as saias dos vestidos já se erguiam e os seios fartos de uma nobre já estavam para fora enquanto ela sentava e gemia no colo de um relis cavalariço o rei conhecia o marido dela e ele não fora convidado era um velho feio assim como o próprio rei e se ele quisesse velhice e feiura poderia ficar dentro de sua própria família só mais belos compareciam à festa era um segredo quase aberto os convidados lembravam do que acontecia ali mas estavam tão intoxicados pela bebida pelo ambiente pela erva queimada em braseiros e pelo ritual que acontecia na torre que não sabiam explicar muito bem porque faziam o que faziam como perdiam pudores e se entregavam daquele jeito o rei deu um riso e bateu palmas ao ver que um dos seus cavaleiros colocara uma aldeã sobre a mesa na frente de todos estava penetrando a convigor enquanto ela arranhava suas costas a festa estava chegando a seu ápice ele precisava subir à torre quase deixando o salão o rei olhou para trás seus olhos cruzaram com os de uma rapariga que ele nunca vira antes uma garota esguia de corpo sinuoso ela não estava com ninguém apenas se encostava numa coluna sorriu para ele deu um riso quase de deboche bebeu vinho com sofreguidão olhando em seus olhos o rei engoliu em seco ele deixou o salão e passou por uma capela vazia na semana do festival todos os clérigos eram tirados do castelo a festa não tinha nada a ver com os deuses não permitia a entrada de santos também não era apesar dos boatos um ritual demoníaco era só algo puro cru primal algo que acontecia longe da moralidade natural ou sobrenatural algo que apenas era assim como a própria feitiçaria Gustav de Osborne parou para descansar no pé da escadaria o caminho era longo mas ele tinha que fazê-lo sozinho não podia ser carregado naquela noite não podia admitir a fraqueza e a deformidade de seu próprio corpo durante o ritual precisava se mostrar forte ser forte para que a energia que fluía por ali o respeitasse a feitiçaria era como um cavalo selvagem não seria domada por quem se encolhesse e pedisse por favor seu pé aleijado estava latejando como se já antecipasse a dor que seria galgar os degraus ele ofegava e suava e pensava na rapariga do salão notou que entre suas pernas havia um vigor incomum a imagem da rapariga fez com que ele estremecesse tivesse tanta ânsia que quase era dor como acontecia em sua juventude o rei sorriu era sinal de que a energia estava ali o ritual seria forte desta vez aquele podia ser o ano que resolveria tudo ele começou a subir a escada degrau após degrau numa espiral contínua e estreita se parasse no meio do caminho não continuaria mais era preciso subir tudo de uma vez só mesmo com o pé deformado reclamando a cada virada da espiral havia uma tocha a luz bruxulante para deixá-lo ver os degraus em sua juventude ele conhecer aqueles degraus como o seu próprio corpo mesmo com a deformidade tivera força para subir sem reclamar pois sabia o que havia lá em cima na juventude ele não fazia o ritual só durante a festa uma vez por ano na primavera mas experimentava com todo tipo de feitiçaria primal talvez por isso tivesse tantos filhos suando grunhindo por causa da dor ele teve mais um relance de juventude a cada degrau via de novo o rosto da rapariga o sorriso de deboche o gole ávido de vinho seu corpo magro ele vibrava com desejo começou a subir mais rápido não podia participar da festa devia se guardar para o ritual mas estaria pensando na rapariga quando deitasse com a esposa e quanto antes chegasse antes estaria com ela e se libertaria daquela tortura era bom ser torturado daquela forma mas em pouco tempo ele só conseguia pensar em alívio em alívio e na rapariga chegou ao topo da torre ofegando meio abaixado segurando-se na parede pelo menos lá em cima havia uma janela e o vento quente com cheiro de pólen soprou do céu noturno um guarda abriu a porta da sala para ele então o rei entrou para ver tudo já preparado alguns de seus filhos estavam ali já entoando cânticos e desenhando símbolos arcanos no ar com os dedos estavam todos trajados em mantos ritualísticos muitos não conseguiam fazer os movimentos direito mas o rei sabia que a parte principal do ritual cabia a ele e a esposa os filhos eram tão cheios de deformidades que muitos sequer entendiam o que estavam fazendo ali mas eles pertenciam a linhagem pura a linhagem da feitiçaria e seu sangue tinha poder a rainha já estava deitada nua sobre uma cama de pedra símbolos arcanos cobriam sua pele enrugada e flácida o rei se postou à frente dela e despiu o manto venho até você esposa e irmã para gerar um herdeiro a rainha abriu os braços eu recebo o esposo irmão assim como receberei seu herdeiro em meu útero a rainha tinha os olhos juntos demais a mandíbula muito proeminente e o rei sabia que ela possuía um toque de loucura além disso era velha demais para gerar um filho nada disso importava para o ritual os reis de utéria eram feiticeiros tinham no sangue o poder arcano e por isso deveriam manter a linhagem pura os pais do rei e da rainha eram irmãos assim como seus avós seus bisavós e assim por diante desde o início da família era o modo correto o que mantivera a magia ativa contudo o rei gustave e sua esposa não tinham conseguido gerar herdeiros dignos a maioria morrera antes de nascer os que sobreviviam até a idade adulta eram tão problemáticos que nunca seriam capazes de governar desde a juventude irmão e irmã deitavam juntos dentro e fora dos rituais para tentar mais uma vez agora que eram velhos apenas pela energia primal gerada pela festa e dentro do ritual específico da primavera eles tinham chance em dois dos últimos três anos a rainha nem mesmo engravidara eles precisavam de um herdeiro o mais rápido possível com dificuldade o rei subiu na cama de pedra e montou sobre sua esposa olhou para o rosto dela mas só viu o rosto da rapariga descendo as escadas o rei notou que seu vigor não se esvaía tinha deixado sua esposa irmã sozinha para a parte do ritual que devia garantir que a fecundação acontecesse era algo exclusivo dela que nunca deveria ser visto pelo marido e se tudo tivesse acontecido como devia ele estaria exausto quase incapaz de chegar até o quarto e desabar num sono profundo principalmente depois de envelhecer o rei às vezes passava mais de um dia inteiro dormindo após o ritual da primavera não daquela vez daquela vez ele ainda estava frenético ainda vendo o rosto da rapariga na verdade o sexo com a rainha não lhe dera alívio nenhum era como se ele estivesse inundado por uma energia que não pudesse ser liberada de outra forma tremendo o rei caiu e rolou escada abaixo bateu a cabeça sentiu que o lábio sangrava ele estava tonto mas com dificuldade ergueu-se e continuou o pé deformado mal conseguindo sustentar seu peso e rompeu de novo no salão agora a cena já era uma orgia completa as lareiras queimavam com fogo verde que soltava faíscas a energia primal estava fluindo por ali mas ele ignorava entre todos os corpos belos os mais belos do reino escolhidos por arautos durante o ano todo ele só queria saber de uma pessoa passou por entre os casais e grupos segurando-se nas colunas e nas mesas para não cair suando sentindo dor no pé e no meio das pernas achou que iria enlouquecer se não a encontrasse era a única forma de liberdade daquela obsessão você demorou disse uma voz atrás dele o rei se virou rápido e lá estava ela a única ainda vestida no salão além dele mesmo a rapariga deu um riso torto quase maldoso e puxou o cordão que amarrava o peito de seu vestido o rei foi até ela tentou tomá-la nos braços mas ela o empurrou forte e ágil então ela desfez os laços do vestido e deixou o cair a seus pés estava nua andou de costas até se encostar numa coluna o rei estava parado olhando para ela como um touro prestes a atacar a rapariga fez sinal para que viesse com o mesmo sorriso debochado o rei Gustav de Osborne não estranhou quando dez meses depois os guardas anunciaram que havia uma plebeia exigindo falar com ele não era estranho que estivessem dando atenção a uma mera aldeã ou que ela tivesse conseguido passar pelos portões evitando arautos e soldados achado a sala do trono e simplesmente demandado uma audiência com o monarca nada disso era estranho pois ele sabia que naquela noite de primavera a magia primal agira o rei expulsou todos da sala inclusive a rainha então mandou que o último guarda a sair deixasse a garota entrar a aldeã foi até ele com um bebê no colo quem é você? perguntou Gustav de Osborne a mãe de seu filho isso não é suficiente? ela foi até o trono estendeu para o rei o embrulho que se mexia Gustav de Osborne pegou o menino nos braços e olhou seu rosto pequeno deixou que o tecido branco que o enrolava caísse no chão nenhuma deformidade o bebê era perfeito esse é o herdeiro majestade a rapariga se curvou numa mesura eis Os de Osborne aquele que é destinado a usar a coroa de Uteria eu como mero receptáculo para sua semente entrego-lhe seu filho que cresça forte Gustav se ergueu com dificuldade ainda segurando o bebê você fala como se conhecesse o ritual como se soubesse o que é necessário para criar um herdeiro de Uteria como sabe de tudo isso eu só sei que fui usada por uma força maior naquela noite soube que deveria dar à luz o herdeiro do reino não senti mais nada depois daquilo mas antes que soldados viessem bater a minha porta exigindo o menino decidi trazê-lo até vossa majestade o rei mancou pela sala do trono olhando seu filho você não é minha irmã a linhagem desta criança não é pura perdão majestade mas só sei o que me foi revelado eu soube que iria gerar um filho para o rei o que vossa majestade fará com ele não me diz respeito fez outra mesura o rei Gustav de Osborne afastou a criança com os braços estendidos e examinou-a de novo não ele não era puro não tinha sido gerado no ventre de sua esposa irmã mas o útero dela nunca havia criado um herdeiro digno aquele menino sim poderia sentar no trono de Uteria mesmo sem a linhagem perfeita se aquela fosse a vontade da magia primal ele não poderia desobedecer o rei também se sentira ousado naquela noite também estava tomado por algo maior do que ele mesmo talvez haja feitiçaria em você disse o rei para o menino talvez você seja a resposta a criança se agitou de qual aldeia veio garota o rei perguntou sem olhar para trás diga-me seu nome a mãe de meu filho receberá as honras devidas não houve resposta ele se virou e a aldeã não estava mais lá Gustav de Osborne estava sozinho com seu filho pensou no ritual da primavera e imaginou o que era aquela garota imaginou-se a magia primal e as forças arcanas que operavam no reino de Uteria não tinham gerado alguém só para ser mãe do herdeiro era mesmo uma criança predestinada o rei batizou-a de Oz de Osborne o nome dado pela rapariga e reconheceu-a como sucessor legítimo foi um banho de sangue mas enfim eles estavam dentro corram gritou Coren para os mercenários da companhia do cão corram cães para o forte central eles latiram em resposta e atravessaram o pátio do castelo do Crisol correndo e lutando contra os defensores que recuavam o rei Arthog Anselmos adentrou o pátio sobre seu cavalo ladeado por sua guarda de elite Coren olhou para cima e viu que o monarca estava sujo de sangue a espada tingida de vermelho ele era um tolo mas não um covarde sabe quantos uterianos matei hoje Coren já perdi a conta riu meus ancestrais estão nos observando hoje fazemos a história hoje utéria cairá Coren ouviu um grito atrás de si e se virou a tempo de ver um uteriano correndo para ele uma imensa espada de duas mãos sobre a cabeça o elmo amassado sangue escorrendo de lá de dentro e o rosto inchado o homem iria morrer assim que tirasse o elmo Coren reconhecia aquele tipo de ferimento o crânio estava esmagado mantido no lugar pelo metal da proteção mas agora ele tinha força para correr gritar e atacar o general pelas costas Coren girou para ficar de frente para o inimigo ele desceu a espada antes que o general estivesse pronto mas a rapidez e a memória muscular de Coren tomaram conta de suas reações ergueu o escudo ao mesmo tempo em que jogava o corpo para o lado a imensa lâmina desviou e por um instante o uteriano estava com os braços estendidos para baixo puxados pelo peso da espada e pela força do golpe o pescoço desprotegido Coren estocou num movimento preciso perfurando sua garganta o sangue esguichou longe ele girou a espada e a puxou sem deixar que ficasse presa o inimigo caiu para frente e Coren voltou a falar com o rei quase já esquecido do ataque vossa majestade precisa ficar aqui disse o general conseguimos entrar no castelo mas a parte mais sangrenta vem agora cada corredor cada escadaria vai representar mortes muitas mortes hoje talvez seja dia de morrer mas certamente é dia de viver exclamou o rei e mais do que tudo é dia de matar a matança não acabou para mim Coren está só começando acha que vai ter sozinho a honra de ver o rei de Eutéria capitular Coren engoliu sua resposta não tinha tempo para discutir com o Arthog pelo menos o garoto sinistro não estava lá Coren não queria ser responsabilizado caso o príncipe de Matora se ferisse o barulho inconfundível de aço e madeira se chocando atraiu sua atenção para longe dali na entrada do forte central os atacantes e os defensores tinham formado paredes de escudos e elas estavam se chocando no que era a parte mais brutal e lenta do combate enquanto o rei apeava Coren correu para seus homens o castelo do crisol tinha uma entrada principal protegida por um fosso e uma ponte levadiça essa parte já tinha sido transposta com um discurso sobre dar a honra do ataque inicial às tropas do rei Coren conseguira preservar seus mercenários de encabeçar a primeira incursão eles tinham construído uma torre de cerco e arrastado através da cidade lutando a cada quarteirão o que não for a tarefa era fácil então ao chegar em frente à ponte levadiça tinham acionado um mecanismo especial na torre de cerco fazendo com que ela ficasse horizontal e se transformasse numa ponte um milagre de engenharia dos homens de Coren operado pelos capitães do rei e como fora operado por eles tinha sido mal utilizado a ponte ficará torta encostada apenas em um canto do portão que era a ponte levadiça do castelo mesmo assim as equipes de Arietes de Matora cruzaram aquele caminho recebendo flechas e óleo quente o tempo todo para derrubar o portão e permitir a entrada dos demais tanta gente morreu naquele ataque que Coren pensou que o fosso seria todo preenchido pelos corpos dos atacantes mas enfim o portão foi destruído a cavalaria real entrou em seguida mas como a ponte estava torta só conseguiam ir um de cada vez o que foi outro desastre homens e cavalos caíam pelo caminho ficando estendidos ou agonizando no fosso ou na ponte Coren viu um cavaleiro de armadura completa desabar na água do fosso e se afogar lá tentando pedir ajuda uma morte em glória e inútil mas o rei só pensava em matar uterianos e o próprio Coren só pensava que por sorte não eram os cães a serem massacrados ali por fim cavaleiros e soldados suficientes conseguiram passar pela entrada principal para chegar ao pátio então Coren ordenou que a companhia do cão entrasse o castelo do crisol era cercado por muralhas grossas na verdade o dia a dia do castelo acontecia dentro das muralhas na parte mais externa ficavam as torres de vigia as cozinhas os estábulos as casernas as oficinas até mesmo os quartos de nobres menores na parte de trás dessa área externa ficava inclusive o salão da corte onde o rei recebia burgueses nobres e até plebeus para ouvir seus pedidos e deliberar sobre as pequenas e grandes decisões do reino todos em volta do pátio já o forte principal mais bem guarnecido com apenas duas torres era o lar da família real dos nobres mais próximos e dos guerreiros que a defendiam pessoalmente lá ficavam salões de baile salas de reunião e todo o aparato de que um rei precisava embora fosse a menor parte do castelo quase nunca acessível por plebeus era o coração de utéria a parte mais bem defendida a entrada do forte central era uma porta larga e ali os defensores tinham formado sua parede de escudos era uma parede pequena mas funda com várias camadas de defensores com os escudos sobrepostos um ao lado do outro os guerreiros da primeira camada usavam espadas curtas tentando estocar os atacantes e os mais de trás usavam lanças passando por cima das cabeças de seus companheiros e tentando perfurar gargantas e olhos inimigos coren 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 correu para lá meteu-se no meio da parede dos atacantes abriu uma brecha na primeira camada os defensores viram naquela instabilidade uma chance e avançaram as espadas e as lanças projetando-se como serpentes dando um bote coren coren sabia que aquilo ia acontecer deu um passo para trás com o escudo na frente do corpo puxando seus companheiros para trás também um uteriano bem à sua frente estendeu o braço meio desequilibrado esperando encontrar a carne do atacante mas acertando apenas o vazio à frente de coren o general deu um passo adiante e com um corte lateral preciso de sua espada acertou o pulso do inimigo ele largou a lâmina a mão de repente frouxa e sem movimento o homem arregalou os olhos por um instante apavorado tentou erguer o escudo mas seu outro braço estava ardendo de dor e fraco por causa do corte coren viu uma brecha e estocou com a espada em sua axila perfurando o fundo o homem amoleceu e morreu no mesmo instante antes que os uterianos conseguissem fechar a brecha na parede coren avançou saiu de sua própria parede de escudos ficou entre dois uterianos esmagado compacto no meio da parede inimiga o calor era insuportável o bafo de tantos guerreiros muitos bêbados para ter coragem para a batalha fazia uma espécie de vapor concentrado todos suavam o cheiro era parecido com o de um estábulo suor e sangue tornavam tudo meio escorregadio coren pisou sobre o cadáver do homem que matara ficando mais alto que os outros os uterianos olharam para o lado sem saber o que fazer por um instante não tinham ângulo para atacar aquele intruso em sua parede precisavam se defender dos mercenários que estavam à frente empurrando com os escudos e tentando estocar com as espadas coren bateu com o escudo num homem na segunda camada da parede inimiga ele e os guerreiros à sua direita e à sua esquerda estavam usando lanças não espadas coren ficou muito perto cara a cara com o uteriano enxergou seus olhos castanhos e sua barba por fazer viu uma cicatriz que ele tinha na bochecha esquerda e a sutileza do medo em seu rosto uma lança não era uma boa arma para atacar tão de perto os soldados na segunda camada da parede tentaram manobrá-las para espetar coren mas o general se manteve olhando fixo nos olhos do guerreiro à sua frente enfiou a espada por baixo do escudo não precisou enxergar para conseguir encaixar o corte exatamente onde queria o fio da lâmina encontrou as calças do soldado inimigo subiu e fez um corte fundo e preciso em sua virilha coren sentiu o esguicho quente do sangue jorrando da artéria o homem começou a fechar os olhos como se estivesse adormecendo sem entender o que acontecia arregalou-os tentando ficar acordado sentindo uma dor vaga em algum lugar no meio do empurra-empurra da parede ele nem notou o golpe não entendeu como algo sutil poderia estar lhe matando enfim fechou os olhos uma expressão de calma dominando sua face indo dormir para sempre coren ouviu a voz de urco estou atrás de você general o grandalhão era ótimo na parede de escudos coren sabia que ele o manteria em segurança enquanto estivesse no meio da parede inimiga os uterianos à sua direita e à sua esquerda não poderiam ter sossego para direcionar suas espadas aos flancos desprotegidos do próprio coren e para isso urco era vital um guerreiro da terceira camada tinha largado sua lança pegado uma espada e agora pisava por cima de seu companheiro morto para encarar coren ele tentou o mesmo truque do general enfiou a lâmina por baixo do escudo coren abaixou seu próprio escudo com força batendo na espada inimiga então o subiu rápido atingindo o guerreiro no queixo o teriano ficou tonto coren aproveitou para bater com o escudo em seu nariz o rosto dele explodiu em sangue a dor de um nariz quebrado deixava qualquer um cego por alguns momentos coren deu uma estocada de baixo para cima sob o queixo do homem atravessou sua cabeça por dentro com a ponta da espada puxou-a e ele caiu morto o próximo guerreiro bem à frente hesitou antes de ocupar o espaço deixado por seu colega então a pressão da parede fez com que o homem da segunda camada à direita fosse empurrado para tomar seu lugar ele estava ainda com uma lança não conseguia lutar direito daquela maneira e coren viu o pânico em seus olhos o pânico é o melhor amigo de um atacante coren começou a latir e o ivar seus mercenários o imitaram ele bateu de novo e de novo com o escudo no escudo inimigo até que o guerreiro cambaleasse para trás então deu uma estocada rápida destruindo seu rosto os latidos e uivos ficaram mais altos os defensores estremeceram vendo seus companheiros morrendo sem poder reagir direito mais um homem ocupou o lugar do último que coren havia matado e morreu também eles largaram as lanças de qualquer jeito deixando-as no chão e tropeçando nelas para poder lutar com o intruso em sua parede assim não podiam espetar a parede de escudos dos cães e os mercenários redobraram a força um defensor tropeçou para trás em sua lança e o urco tomou seu lugar ao lado de coren agora eram dois intrusos o general e o grandão mataram mais dois os latidos ficaram mais fortes um guerreiro de dentes rilhados ficou à frente de coren ergueu seu escudo para tentar proteger o pescoço abaixou-o para tentar proteger a virilha estocou-o contra o general mas estava tremendo coren bloqueou o golpe com facilidade os mercenários latiam e latiam coren olhou bem nos olhos do uteriano à sua frente e súbito berrou fuja o guerreiro largou a espada e empurrou os homens atrás de si para fugir tropeçou nos companheiros outros viram o que estava acontecendo e num instante a parede de escudos se desfez a disciplina era tudo caça e nos vira-latas gritou o general matando mais um não deixem que se reorganizem eles estavam dentro do forte o rei e seus guerreiros de elite vieram correndo coren bateu com o escudo num defensor o monarca se meteu a seu lado e enfiou a espada no pescoço do homem vamos general gritou o ardhog anselmos a glória será nossa drulo catapulta o balofo que tinha a força de um gigante liderou os mercenários para colocar abaixo uma porta interna do forte eles entraram num salão com uma escadaria e encontraram mais defensores três deles a cavalo drulo atacou um cavalo sozinho batendo em suas patas com a massa enquanto se defendia do cavaleiro com seu enorme escudo de corpo arcos gritou o general o rei quis investir contra os cavaleiros intempestivamente mas corin o segurou em vez disso os cães cercaram os cavaleiros e dispararam flechas os homens tentaram investir mas os mercenários tinham táticas treinadas de recuo e escaramuça em pouco tempo animais e jinetes tombaram cheios de setas latindo e uivando a companhia do cão correu para as escadas lutando a cada degrau drulo derrubou a porta da última sala no topo da torre e corin entrou o escudo protegendo o corpo de um golpe de espada imediato em um instante o general viu que a sala estava cheia de livros e símbolos estranhos pintados nas paredes mas não deu atenção só viu os defensores lá dentro o trono a cama de pedra que atravancava o caminho e o velho rei escondido atrás de dois homens de armadura completa Trentor e Taric os gêmeos tatuados entraram berrando na sala drulo correu para ficar à frente deles erguendo o imenso escudo de corpo enquanto os defensores de armadura disparavam bestas as setas se fincaram no escudo sem conseguir atingir os gêmeos Trentor e Taric cercaram o primeiro defensor enquanto corin corria para os outros o general se abaixou para evitar um golpe de alabarda escorregou para dentro do alcance da arma ficando perto demais para ser atingido subiu com o escudo firme bateu no queixo protegido por elmo um golpe que não fez dano mas jogou a cabeça do uteriano para trás expondo o pescoço então corin perfurou a garganta com a espada e subiu na mesa de pedra já partindo para o próximo urco correu para o lado evitando um tiro de besta um dos guerreiros de armadura puxou uma espada para enfrentar o grandalhão corin pulou da cama de pedra sobre um outro bateu com o escudo em sua cabeça e o atingiu no joelho com a espada por uma brecha na armadura o homem caiu sobre o outro joelho e então a espada do rei arthog anselmos desceu com força sobre ele terminando o serviço o rei ensanguentado berrou e apontou a espada para o rei de utéria acuado no fundo da sala você morre agora desgraçado não há resgate nem diplomacia não há perdão nem piedade morte a utéria matora triunfa arthog correu segurando a espada com as duas mãos ignorando os defensores que lutavam com os cães corin sem escolha correu junto para tentar manter o rei vivo armas não tem poder ser aqui estúpido ignorante chiou o rei de utéria então ele fez um gesto arcano seus olhos e o interior de sua boca brilharam com luz verde um dos símbolos pintados na parede ganhou vida a tinta se transformou em algo tridimensional que se movia a runa em um instante foi uma serpente que saltou sobre o rei de matora e fincou os dentes em seu pescoço arthog anselmos gritou de dor cambaleando um defensor correu para ele com um martelo de haste comprida em punho corin bloqueou o uteriano e cortou a haste de seu martelo com a espada o inimigo teve um instante para se surpreender com o fio da lâmina era afinal a espada forjada por ruff segundo as técnicas do anão tom din então o uteriano não sentiu mais nada pois corin bateu com o escudo em sua têmpora arthog continuou na direção de seu inimigo gustav de osborne fez outro gesto e uma nova runa se transformou em cobra pulando e mordendo o rei de matora no rosto você morre hoje grunhou arthog o sangue de uteriano tem a força da magia guinchou gustav e fez um novo gesto de um símbolo no chão saltou uma terceira serpente que mordeu arthog anselmos no tornozelo ele cambaleou para o rei inimigo que tentou recuar mas o pé deformado de gustav de osborne o traiu e ele caiu para trás o rei de matora chegou até ele a espada nas mãos as três serpentes penduradas em seu pescoço rosto e tornozelo agitando-se os dois reis ficaram frente a frente o ódio de séculos nos olhos os dois sorriam pela satisfação de colocar fim numa rixa ancestral naquele momento não interessava derrota ou vitória apenas que se resolvesse arthog anselmos deixou-se cair sem forças por causa do veneno que circulava em suas veias caiu com a espada nas mãos e perfurou de fora a fora o peito de gustav de osborne o rei feiticeiro ainda fez mais um gesto arcano a quarta serpente pulou sobre arthog mordendo seu braço o sangue real de utéria fez uma poça sobre os dois as serpentes moveram seus corpos as mãos de arthog anselmos afrouxaram no cabo da espada gustav de osborne tentou fazer mais um gesto mas seus braços penderam no meio os dois reis inimigos morreram juntos urco e drulo catapulta terminaram de matar o último defensor de utéria coren tendo acabado de matar outro olhou a cena grotesca e assim só restavam vivos na última sala do castelo do crisol os cães mercenários eles não tiveram vontade de latir coren olhou em volta como se naquele massacre pudesse encontrar uma resposta não sabia a quem se reportar o que fazer absurdamente pensou em quem cobrar pelo serviço então viu algo atrás do trono virou-se e notou que não eles não eram os únicos vivos ali havia uma criança um garoto de cerca de 10 anos com cabelos castanhos compridos e expressão séria séria demais coren teve um calafrio e antes que pudesse fazer qualquer coisa ouviu o som de passos subindo a escadaria entrando na sala acabou disse o príncipe de matura ou agora que seu pai morrera o rei coren começou a falar alguma coisa aquele menino não devia estar ali não era o lugar de uma criança por mais estranha que fosse por mais que seu pai tivesse lhe dado ouvidos em questões estratégicas philip anselmos deveria estar bem longe na segurança de um acampamento não na parte mais sangrenta do combate o garoto de cabelos castanhos foi até philip ambos sérios impassíveis ambos com a mesma idade fez uma mesura que foi correspondida o que ela sobre o que o general mercenário tentava dizer não vejo sentido em continuar com essa matança — Sou Philip Anselmos — o outro respondeu. Eles apertaram as mãos. O novo rei de Matora então se virou para Coren. — General, você será responsável por minha segurança. Por causa de minha idade, terei um regente. Mas quero você comigo. Coren engoliu em seco. Então se curvou. — Claro, majestade. Longa vida aos novos reis. O canal Famita por Leitura agradece a sua companhia. Obrigado por ouvir a parte 1 de 3 da lenda de Ruff Gunner, o melhor amigo do homem, livro 3. Se inscreva em nosso canal e ouça os próximos capítulos. Até a próxima.